Bom pessoal, então frente de infectologia aqui da prova do Einstein, tradicionalmente não é uma prova fácil, esse ano não foi exceção, mas também não foi nada surreal, é uma prova bem feita, mas fiquem tranquilos que nós temos recursos sim, então começando aqui pela questão 26, olha só, nós tínhamos um paciente jovem de 22 anos, que chega no médico basicamente com uma clínica de uma monolike, uma febre, uma dor de garganta e uma cepaleia já aí de 3 semanas, ele refere a um uso sem sucesso de amoxicilina e no exame físico ele tem um rache com poliadenomegalia e úlceras orais, então assim pessoal, não há dúvidas de que essa questão confundiu vocês e não é à toa que confundiu, porque num quadro de monolike, eu dou em aula, que você pode ter uma sífilis, você pode ter uma síndrome retroviral aguda, você pode ter um CMV fazendo uma monolike. Acontece que o examinador colocou essa fala qual é a hipótese diagnóstica mais provável e com essa hipótese mais provável, dava para você eliminar o CMV, porque mesmo quando o CMV faz um quadro agudo, ele não faz esse quadro de úlceras orais, ele não costuma muito fazer aí um quadro de dor de garganta, ele faz um quadro um pouco mais exentemático e ele costuma dar aí um pouquinho mais de alteração de transaminases, atuar um pouquinho mais na hepatite. O CMV que faz úlceras orais, é do paciente transplantado, é do paciente HIV em imunossupressão avançada, é esse CMV. Então, pelo fala de mais provável, já dava para você eliminar o CMV. Acontece que a sífilis secundária, que é aquela que nós fazemos o diagnóstico diferencial com as outras monolikes, ela é um pouco mais provável de dar um úlceras orais do que o HIV agudo. Porque vamos lembrar que na sífilis secundária é quando nós temos as maiores treponemias, então nós temos uma sintomatologia geral bastante importante, bastante proeminente, febre, rache, poliadenomegalias, um mal-estar, mialgia, cefaleia. E quem nunca ficou todo empipocado e estourou a afta na boca? Então é basicamente isso que acontece. Mas não tem como você, só com os dados da questão, eliminar que se tratava de uma síndrome retroviral aguda. Porque assim como outras viroses também fazem úlceras orais, o HIV não é uma exceção. Então é por causa disso que nessa questão nós consideramos sim que cabe recurso, apesar do gabarito oficial ter sido de sífilis e nós iremos levar isso para a banca por vocês. Nós já mandamos inclusive ontem, tá bom? Bom, próxima questão. Agora, nós tínhamos aqui um paciente de 56 anos que teve aí a sua citoscopia com biópsia de mucosa para investigar aí provavelmente uma lesão neoplásica, permaneceu com a sonda vesical, com a irrigação, da maneira como tem que ser feito. E aí acabou que ele teve um pico febril, foi culturado, como se deve ser feito, e cresceu um enterococuféssium. E aí ele te pergunta qual é a conduta mais adequada. E veja bem, a irrigação desse paciente já está limpa. Ele foi sondado devido à necessidade de uma biópsia, um procedimento, a vigilância pós-procedimento. Não é um paciente que teve uma injúria renal, uma ira pós-renal, então que precisaria de uma via de desobstrução urinária. Então, assim, ponto número um, por que que esse paciente já está com sonda? Se você já tem certeza, ainda está com sonda? Se você já tem certeza que o procedimento foi feito e que não teve maiores intercorrências, porque a irrigação está limpa. Então, você já tinha que sacar que você pode retirar essa sonda, ponto número um. Ponto número dois, outra expertise que você tinha que ter aqui, é que num paciente jovem, relativamente jovem, mas enfim, írgido, tem maiores fatores de risco, um pico febril isolado de uma sonda que muito provavelmente está colonizada, só de você retirar a sonda você já resolve a infecção. Lembra que sonda vesical de demora, mesmo quando, no geral, não causa febre, não faz infecções mais invasivas, e mesmo quando a gente tem, por exemplo, uma cândida ou algum germe, no geral, a gente vai tentar simplesmente retirar a sonda, se possível deixar sem, se tiver que inserir uma nova, recoleta urina 1 e urocultura, ok, pessoal? E outro ponto que você poderia lembrar, para acertar essa questão, é que eu sempre falo em aula, os enterococos, eles não são germes virulentos, eles não são agentes muito importantes de infecções graves ou de quadros mais avançados, eles são difíceis de serem tratados, mas no geral, eles são ok, eles não causam infecções comumente assim, tá bom? Então, voltando aqui nas nossas alternativas, olha só, alternativa A, que te falava de iniciar, vancomicine em retirar a sonda. No primeiro momento, não tem por que você dar antibiótico para esse paciente, você pode simplesmente retirar a sonda e observar como vai, que era a nossa alternativa B. Alternativa C, que falava de gentamicina em dose única, vamos lembrar que gentamicina sequer é um antibiótico que nós costumamos usar para tratar enterococo. Por quê? Porque eles são sensíveis em high level, em níveis altos. Então, nós costumamos usar os aminoglicosídeos com o intuito de fazer um sinergismo e nas situações de uma endocardite bacteriana, ok? E a alternativa D, que te falava aí de dar uma grama de ampicilina intravesical e retirar a sonda, não, não se faz ampicilina intravesical. O enterococuféssium, inclusive, ele não costuma ser sensível à ampicilina. Vamos lembrar que o que costuma ser sensível à ampicilina é o fecalis, tá bom? E sem contar que toda a via de administração, a proposta de antibiótico-terapia, antes de se retirar a sonda e observar se já não se resolve assim, está errada, tá bom? Bom, próxima questão. Agora, nós tínhamos aqui uma situação aí um tanto quanto social, porque nós tínhamos aí uma área urbana com barracões de armazenamento de alimentos, sofreu uma enchente e aí um homem de 40 anos aí atuou no resgate e cinco dias depois ele passa a apresentar febre, tremor, calafrios e tefaleia. Então, assim, vamos lembrar que em situações de barracões, estocagem de alimentos, nós temos uma alta concentração de ratos e, inclusive, a leptospirose nessas situações pode penetrar por via inalatória. Então, ainda que não houvesse o contato com as enchentes, ele te deu isso aí para dar um plus, tá bom? Para aprimorar o risco epidemiológico, mas ainda que nós não o tivéssemos, nós ainda teríamos que suspeitar de leptospirose nesse caso, tá bom? Bom, e aí ele te deu uma clínica da fase leptospirêmica, que é uma clínica bastante geral. Vamos lembrar aí que a grande marca dela é a mialgia em grandes grupos musculares, então principalmente em panturrilhas e dorso. E vamos lembrar que enquanto nós estamos na fase leptospirêmica, que nós temos leptospiras no sangue, tanto que se quisermos fazer o diagnóstico dela, nós temos que coletar o PCR no sangue, nós ainda não temos as complicações, a tria de clássica do vial, que é a icterícia rubínica, o dano alveolar, que se faz tanto por hemorragia alveolar quanto por edema agudo pulmonar, e também aí a ira não oligúrica e hipocalêmica, a marca da leptospirose, tá bom? Então vamos lembrar que a gente na fase leptospirêmica ainda não tem as complicações da fase imunológica, porque elas ocorrem em tempos diferentes, e é por causa disso que o achado improvável de ser encontrado é justamente a icterícia prolongada. A gente ainda não tem nem icterícia, nem dano renal, esperamos nesse paciente, tá bom? A mialgia é a grande marca. Ah, mas hiperemia de conjuntiva sem secreção e purulenta. Assim, pessoal, vocês podem lembrar que a hiperemia, ela é devido a uma vasculite, e é por causa disso que quando nós temos a icterícia, fica uma chamada icterícia rubínica, que é um pouco mais alaranjada, porque tem essa vasculite, que é a fisiopatologia aí, é envolvida na fisiopatologia da leptospirose. Então assim, não é um achado muito provável, não é o mais comumente descrito, mas até então não é improvável, tanto quanto icterícia, tá bom? E neutrofilia com ou sem leucocitose, vamos lembrar que é uma doença bacteriana, então tende mesmo a sua resposta imune, tende a ser predominantemente de neutrófilos, e mais comumente associada à leucocitose, claro. Bom, próxima questão. Agora, nós tínhamos aí, olha só que questão interessante, pessoal, porque ele te deu um paciente jovem, um paciente soropositivo, mas ele te diz que este paciente é bem aderente ao tratamento, que ele está em acompanhamento correto. Então assim, todo mundo tem medo de meter mão no paciente HIV, mas o paciente HIV que não está em uma imunossupressão avançada, ele se comportará sim como qualquer outro paciente da população geral em termos de doenças e riscos infecciosos. Claro, tem o seu risco cardiovascular aumentado, tem umas particularidades sempre do atendimento da pessoa que vive com HIV, mas não era o caso dessa questão, ok? E aí ele chegava para você com febre, dor torácica, já e principalmente intensa, autossir, ou seja, nos dava uma ideia de uma dor pleurítica, e já aí com evolução de três semanas, pessoal. O que em um paciente jovem causa um quadro subagudo de evolução de semanas, de tosse seca e dor pleurítica? Não era para você ter dúvidas de que isso se tratava de uma TB pleural, pessoal. A pneumonia por, a pneumocistose, que seria a alternativa A, você demanda um CD4 abaixo de 200. A síndrome gripal aguda complicada não falou de nenhum quadro de IVAS, primeiro lugar, segundo lugar, não teria três semanas de evolução, bem como a pneumonia adquirida em comunidade, são quadros mais agudos, são quadros de até cinco dias de evolução, então as características epidemiológicas e clínicas eram compatíveis somente com o quadro de TB pleural, ok? Bom, próxima questão. Agora, nós temos uma outra que também é passível de recurso, não tão boa quanto a da sífilis. De qualquer forma, pelo sim, pelo não, para ajudar aí a lanterna dos afogados, nós levamos esse recurso também para a banca, porque, veja bem, nós temos um paciente jovem de 34 anos, sem comorbidades significativas, que há dois dias tem aí um mal-estar geral, com piora um dia, e aí não dá dúvidas, você faz um raio-x, você vê aqui o sinal do triangulozinho, desculpa, não estou lembrando o nome exatamente, não lembro se era a cunha, acho que não, era do TEP, enfim, mas tem uma clara consolidação pulmonar, não tem dúvidas, inclusive você tem aí estertores creptantes, e aí é dito que você opta pelo tratamento ambulatorial, lógico, vamos lembrar do CURB-65 aí, não se faz tratamento internado para esse paciente, não tem necessidade nenhuma, e ele te pergunta qual é a escolha mais adequada de antibiótico, e aqui você pode ter ficado bastante confuso entre algumas alternativas, infelizmente assim, não é um recurso muito forte, mas vamos relembrar aqui quais eram as nossas possibilidades de atendimento, então veja bem, para um paciente ambulatorial que não tem comorbidades, o guideline do IDSA de PAC, que é de 2017, traz como alternativas principais a amoxicilina, não é o clavulin, é a amoxicilina única, tá bom, ou um macrolídeo, então você pode falar, ah, então aqui olha só a claritromicina, acontece que eu menciono isso em aula, e é mencionado também no guideline, mas é meio que um rodapé, de que o pneumo, em regiões em que o pneumococo de comunidade tem mais de 25%, tem taxas maiores do que 25% de resistência a macrolídeo, aí o macrolídeo em monoterapia está contraindicado, e este é o caso, por exemplo, da cidade de São Paulo, então, por isso que há a possibilidade desse recurso, mas muito provavelmente ele não será considerado, claritromicina, em função dessa resistência do pneumo de comunidade, não é uma boa opção, mas aí se você for ver todas as outras opções, ele colocou aqui, ah, clinda, não, cefurou, a cefurou, ela entra aqui, em céfalosporinas, é uma opção de céfalosporinas associada a um macrolídeo, que no geral nós vamos fazer em indicação ambulatorial de paciente com comorbidade, o que é uma comorbidade? É uma doença cardíaca, estrutural, é uma insuficiência cardíaca, alguma coisa do gênero, é uma doença renal crônica, é um hepatopata, ou é uma asplenia, é isso que é considerado como comorbidade válida, tá bom? Então, a cefurouxima entraria aqui, bem como o levofloxacino, ele também acaba entrando aqui nesta indicação, e o gabarito dado por essa questão foi levofloxacino, assim, pessoal, é o que nós mais fazemos na prática clínica, olhando as opções, era o que era mais correto, então, para você que marcou aí claritromicina, nós vamos levar isso, nós levamos ontem isso em discussão para a banca, mas eu gostaria de pontuar que esse é um recurso que eu acho muito pouco provável que eles vão aceitar, já o da sífilis e síndrome retroviral aguda, eu acho que tem bastante chance, tá bom? Bom, próxima questão. Agora, nós tínhamos aqui um paciente jovem, de 31 anos, que foi mordido pelo seu filho, e o moleque é violento, pessoal, tanto que esse paciente evoluiu, chegou para você aqui com uma PA de 8 por 5, uma frequência cardíaca de 119, febril, e tem claramente aí um acometimento, um foco cutâneo de pele, partes moles, no local da mordida, e ele coloca assim, mas não há gás a palpação local, e ele te pergunta qual que era a antibiótico-terapia mais adequada, então, assim, ponto número 1, você tem um choque que envolve pele e partes moles devido a uma mordida humana, então, você quer usar um beta-lactâmico, o paciente está gravíssimo, pessoal, e lembra que todo antibiótico quer ser um beta-lactâmico, então, você já excluía das alternativas a ciprofloxacino, a oxacilina, vocês tinham que se lembrar que ela é uma, ela é, ela foi desenvolvida única e exclusivamente para ser uma penicilina de ação exclusiva anti-estaflocóxica, e assim, mordida humana, bem como mordida animal, é ferimento, é uma ferida infectada, e ela é polimicrobiana devido aos germes que estão todos na nossa boca, tá bom? Então, dava para você deixar com cobertura exclusiva de estáfilo, existe o estáfilo, mas existe o estrepto, tanto o pneumococo quanto o estrepto do grupo Osviridans, existe os peptoestreptococcus, os anaeróbis de boca, existe uma infinidade de germes que pode estar contribuindo para esse choque séptico aqui. Agora, septrexone, ué, mas septrexone não pega os anaeróbis de boca? Não é por causa disso que em pneumonia aspirativas, nós não precisamos associar a clindamicina a mais? Sim, o septrexone ele pega os anaeróbis de boca, acontece que em um paciente chocado com um alto inóculo bacteriano, você não vai se sentir seguro de deixar somente o septrexone para cobrir os anaeróbis de boca, então assim, ceftrexone monoterapia, apesar de ser um beta-lactâmico, de ser potente, não era a nossa escolha porque esse paciente está chocado e você tem que cobrir ao máximo com a melhor potência tudo o que você puder, então a resposta aqui era piperacilina tazobactam, tá bom? Bom, próxima questão, agora, nós tínhamos também um paciente jovem que é um pouco estranho porque ele fala assim, previamente hígido em quimioterapia, então não é tão hígido assim, né? Mas tudo bem, tem aí um tumor que é um tumor sólido, um seminoma testicular e chega para você com um quadro de neutropenia febril vindo de casa e olha só, exame físico dele nada que te chamasse atenção em sinais vitais, tá bom? Exame físico também ele coloca aqui que está normal, mas ele de fato está neutropênico, neutrófilos aí inclusive abaixo de 500, vamos lembrar aqui, neutropenia febril é neutrófilos abaixo de 1000 ou com tendência a queda nas próximas 48 horas e aí os exames a princípio iniciais estão normais, foi excluído urinal, foi excluído Covid e ele te pergunta o que fazer com este paciente? Então vamos relembrar um pouquinho aqui sobre neutropenia febril porque isso pode aparecer em outras provas para você. Então quando a gente tem um paciente neutropênico febril a gente sempre tem que avaliar o MASC score dele. O MASC ele é um score inverso, ou seja, o MASC alto é baixa gravidade e o MASC baixo é alta gravidade. Então vamos lembrar, a intensidade dos sintomas o paciente está assintomático ou tem sintomas muito leves, muito discretos ele tem mais 5 pontos. Se ele tiver sintomas moderados, algo que te chame atenção, aí ele vai ter 3 pontos e se ele tiver uma sintomatologia muito proeminente ele não pontua. Se a pressão sistólica estiver boa ele pontua, se ele não for DPOC ele pontua, se ele não precisou de expansão volêmica no atendimento inicial ele pontua. Eu queria destacar aqui que seja ele um paciente onco-hematológico ou de tumor sólido ele pontua. Ele não vai pontuar quando ele já tiver tido infecção fúngica invasiva prévio. Então isso que é marcador de maior gravidade no MASC. Tá bom? Se ele for um paciente mais jovem abaixo de 60 anos ele pontua e se ele estava em casa ou seja se é um paciente que não estava já internado por alguma complicação que não estava num ambiente intrahospitalar onde você tem maior risco de um germe MDR. Então se ele estava em casa ele também pontua. Se ele tem uma pontuação alta que é considerada maior ou igual a 21 você pode fazer antibiótico oral para ele mandar ele para casa pedir para ele retornar em 3 dias para checar gente culturas e aí você tem que cobrir o que? Os grã negativos e as pseudomonas que são os grandes problemáticos da neutropenia febril. Então você deixa aí o clavulim com o ciprofluxacino. Agora se ele tem um MASC baixo que é um MASC de alto risco aí a gente já vai dar no mínimo um pipetazo mas a gente não costuma dar pipetazo para MASC baixo. Pipetazo a gente costuma usar aí quando o MASC é alto mas o paciente cai naquela faixa de risco intermediário. No geral para MASC baixo nós já vamos dar cefepime podemos dar sim meropenem a depender da gravidade do paciente e lembrar que em algumas situações a gente associa a vancomicina quando por exemplo o paciente tem uma mucosite avançada que é a partir de grau 2 que é quando você já tem úlceras orais ou quando ele tem um acesso vascular permanente você suspeita de infecção pelo acesso tem alguma tunelite alguma saída de secreção prulenta ou quando o paciente está chocado paciente chocado neutropênico febril não me interessa se vai cobrir tudo e ponto final tá bom? em alguns protocolos se você tem imagem pulmonar também é indicativo de vancomicina tá? mas voltando aqui na nossa questão é bastante tranquilo assim esse examinador fez um pouco diferente porque ele colocou aqui CT-PIME pra você introduzir aqui no pronto-socorro e se estável após 4 horas alta com clavulim e cipro você poderia fazer clavulim e cipro já no primeiro atendimento você não necessariamente precisaria ter feito cefepime tá bom? mas dentre as alternativas era a única possível aqui faltou o cipro pipetazo e internação você não tem motivo pra internar é um masque alto e a micacina não se trata de uma neutropenia febril muito que bem era isso que eu tinha pra apresentar pra vocês espero que tenham gostado e que tenham feito boa prova muito obrigada tudo bem com vocês gente? sejam muito bem vindos pra essa parte da nossa correção do RMI de clínica médica meu nome é Matheus Cavalzan sou um dos coordenadores aqui na MedCoff e é um prazer estar aqui com vocês pra corrigir três frentes dessa prova vou corrigir com vocês hemato imuno e também o que eu estou chamando de miscelânea que são questões aí que a gente acabou não classificando em nenhuma outra grande área dentro da clínica médica ou questão que tinha uma sódica uma especialidade juntei aqui e coloquei nossa parte de miscelânea combinado? vamos começar por hematologia hemato foi um tema que caiu muito uma especialidade que caiu muito na nossa prova e a questão aí que vai abrir essa prova que eu estou mostrando pra vocês é G6PD pra vocês que fizeram o Enari no mesmo dia que o Marston também caiu uma questão de G6PD é à toa é por acaso que isso está acontecendo claro que não cara aluno isso aqui está mostrando pra gente uma tendência da banca G6PD é um tema muito quente vamos ler juntos essa questão aqui a gente tem uma mulher de 45 anos que recebeu o diagnóstico de uma ITU e começou o tratamento com antibiótico no caso cipro e com analgésico aí das vias urinárias nosso querido e velho pirídio o nome comercial aqui dessa substância que é a fenazopiridina beleza logo depois que ela começou esse tratamento ela abre gente com um quadro de hemólise bem rico pra você ó já está colocando aqui que ela tem fraqueza que a gente precisa lembrar né é uma anemia aguda e junto ela abre uma icterícia nos exames aqui tem hemácias mordidas opa já está me dando uma dica um reconhecimento de padrão pra você nunca mais esquecer de G6PD e além disso coloca um outro achado da hematoscopia que são as blister cells tem também aumento de bilirrubina indireta e de DHL ou seja está falando claro veja ela está hemolizando está hemolizando de uma forma aguda e provavelmente já relacionado ou com a infecção ou com os remédios ali que foram dados quando a gente olha as alternativas a gente vai falar de cada uma delas mas é óbvio que eu estou pensando aqui no que de deficiência de G6PD o que a gente precisa lembrar de todos os defeitos aí né que a gente tem no mundo hematológico quando a gente pensa em anemia hemolítica das eritroenzimopatias ela é a mais comum quando a gente pensa em G6PD é importante que você aprenda a reconhecer o padrão na sua prova o que a gente tem aí como padrão paciente negro tá e paciente homem porque tem uma transmissão hereditária ligada ao X tudo bem que a nossa paciente era uma mulher aqui a gente não ficou sabendo a raça dela mas tudo bem guarda essa epidemiologia para se eventualmente aparecer em alguma outra questão para te ajudar a resolver veja as crises de hemólise aqui elas são sempre engatilhadas o paciente não vai ter uma hemólise assim espontânea a gente consegue na maior parte das vezes identificar um gatilho quais são os gatilhos mais comuns já adiantei para vocês a gente tem aqui medicações e temos infecções o que a gente consegue ver no esfregaço de sangue periférico vemos as bite cells e as blister cells o que que é isso o bite cell é essa hemácia aqui comidinha que a gente vê muito típico na hematoscopia do paciente com G6PD e o blister cell são as hemácias em bolhas que a gente vê aquela alteração ali que parece realmente que tem uma bolha dentro da hemácia guarda essa hematoscopia guarda esse reconhecimento de padrão quando a gente pensa em drogas existem muitas drogas que podem deflagrar aí uma crise uma crise hemolítica no paciente com deficiência de G6PD o que é importante que vocês entendam não temos consenso para algumas medicações então isso pode variar de uma referência para outra mas tem algumas que são batidonas que sempre caem em prova tá bom? então foca na picuinha quando você for estudar foca naquelas coisas que a gente sabe que caem e que vão continuar caindo aí nos próximos anos beleza quando a gente pensa em remédios tem muitos o que vocês precisam gravar? primeira linha lá os antimaláricos tá? a gente precisa saber e a parte das sulfas então tanto da parte das sulfonas que o nosso representante aqui é a Dapsona e das sulfonamidas e dos representantes principais a gente tem o Bactrin o sulfametoxazol tá bom? desses daqui guarda isso porque são remédios que a gente utiliza muito na prática clínica e que costumam cair em prova nitrofurantoína dos antibióticos até coloquei aqui separado tá bom? ele é muito mas muito relacionado com o G6PD e a gente vai ver também nitrofurantoína em alguma outra questão lá pra frente mas deixa isso eu não vou dar spoilers agora muito bom e o que a gente tem de outros remédios a gente tem aqui também o analgésico das vias urinárias tá? o ciproflotacino ele está associado à crise hemolítica na deficiência do G6PD poderia estar tá? é uma associação possível segundo essa literatura tem uns que colocam já como duvidosos até definida mas não importa aqui a gente tem um quadro típico exames típicos de hemólise e a gente tem uma medicação bem definida que é o analgésico das vias urinárias então quando a gente olha essa questão toda a gente não fica muito na dúvida não isso aqui é uma deficiência de G6PD por que a A está incorreta? a A coloca glutationa peroxidase gente a glutationa peroxidase tem pessoas que são deficientes e que nunca vão apresentar hemólise até questionavam na literatura se essas pessoas poderiam eventualmente apresentar hemólise por isso que sempre precisa descartar outras causas antes de você atribuir aquele defeito que você achou então no geral não vai causar crise pessoas assintomáticas beleza? agora pensando na aldose redutase aldose redutase não tem nada a ver gente é uma enzima que vai converter a glicose em sorbitol e que não tem envolvimento aí direto quando a gente pensa nas vias hemolíticas muito bem questão C é a alternativa correta nossa querida e velha G6PD ok? alternativa D está errado o Adam TS-13 é a enzima lá do PTT tá? e o carro-chefe da PTT é anemia hemolítica microangiopática e aqui eu espero outro achado da hematoscopia eu espero esquizócito aqui a gente viu o bite cell tá? a gente não viu esquizócito e em paralelo como pelo pelo mecanismo ainda anemia por ser microangiopática eu espero uma trombocitopenia espero aí uma plaquitopenia e um quadro de sangramento coisa que a gente não viu aqui também então assim por mais que você tenha ficado na dúvida ele não se justifica um quadro de hemólise sem outros achados eu não vou pensar em PTT beleza? algumas manifestações que valem a pena que vocês pelo menos lembrem um pouquinho de PTT é a parte de manifestação neurológica com coma AVC e cefaleia e também manifestações do trato gastrointestinal belezinha? muito bom terminamos a nossa primeira questão de hematologia do Einstein R+. vamos para a nossa outra questão questão aqui de número 5 temos uma mulher de 63 anos que apresenta parestesias em membros inferiores junto com parestesias ela apresenta esplenomegalia tem também um quadro cutâneo e um quadro cutâneo um pouco peculiar porque ela tem uma pele hiperpigmentada e tem hipertricose ou seja em algum local não falam se é difuso ou se é localizado tem um aumento de pelos hipertricose veja não são muitas coisas que causam isso na prova de residência esse é um reconhecimento de padrão que você não pode perder beleza? em paralelo já te deu aqui que ela fez uma eletroneuromiografia que confirmou lá os achados que a gente já estava suspeitando que essa parestesia realmente fosse uma polineuro e aqui colocou e ela tem um pico monoclonal e ele já deu um passo além e falou olha esse é um pico monoclonal de cadeia leve lambda guarda isso colocou aqui que o TSH e a glicada estavam normais só que veja já vou adiantar aqui um pouquinho para vocês a gente está diante aqui de uma síndrome pônus ele vai colocar o TSH e a hemoglobina glicada para pegar aquele aluno que vai falar poxa a tireoide está normal é uma pessoa que não tem diabetes então eu vou pensar numa endocrinopatia mas calma essas não são manifestações obrigatórias para a gente pensar em síndrome pônus mas vamos falar um pouquinho sobre o que é essa síndrome e depois a gente vai falar de cada uma das alternativas para ficar bem bonitinho para você levar alguns dos conhecimentos legais da Medcov para casa então quando a gente pensa em síndrome pônus pônus tem essa sigla vamos letrinha por letrinha P de polineuropatia nossa paciente beleza tinha O de organomegalia e quando a gente pensa nas organomegalias que a gente vai falar daqui a pouco a esplenomegalia é algo muito legal de vocês terem de reconhecimento de padrão na prova de residência o E de endocrinopatia o M de proteína monoclonal e o S do inglês de skin changes que são alterações cutâneas o que a gente precisa pensar de reconhecimento de padrão então eu vou olhar ali para estesias esplenomegalia das endocrinopatias guarda menorreia que costuma cair em prova e quando a gente pensa em proteína monoclonal lembra que aqui é cadeia lâmbida e quando a gente pensa em alteração cutânea diferentemente da amiloidose onde a gente vê a fragilidade capilar onde a gente vê aquele sinal da equimose periorbitária aqui eu estou falando de hiperpigmentação hipertricosa que são alterações que a gente não esperaria aí na amiloidose teve muito aluno que errou essa questão porque pensou poxa eu lembrei que a amiloidose lâmbida né amiloidose AL L beleza mas aqui tinha outros achados outras coisas que a gente direcionaria para a síndrome pompes e não amiloidose beleza quando a gente fala em pompes temos que lembrar que é uma doença rara que ela é sim mais frequente em pacientes idosos né após aí os 50 anos de idade é uma desordem plasmositária plasmositária beleza e deve ser especialmente suspeitada nos pacientes que apresentam as seguintes características então veja além de tudo aquilo que eu falei paciente que tem neuropatia periférica tem uma cite refratária ou tem aquele dema periférico que eu não estou entendendo de onde está vindo apresenta uma ginecomastia tem uma organomegalia outras né do que a gente já falou esses são pacientes que eu preciso pensar na prova de residência em síndrome pompes e quando a gente fala na fisiopatologia dela a gente precisa lembrar tá que ela está relacionada que foi uma das coisas que foi cobrada nessa questão com a com VEGF com VGF tá ele está relacionado na fisiopatologia da doença muito bom porque ele está aí com a produção aumentada muito bom vamos alternativa por alternativa alternativa A é a correta síndrome pompes então o que a gente tem aqui de típico nossa paciente tem mais 50 anos tem splenomegalia que é um dos tipos de organomegalia tem parestesia a neuropatia já confirmada na eletroneuro e aqui tem o que eu já mostrei para vocês que é típico da doença de alteração cutânea a hiperpigmentação e a hipertricose e tem o nosso pico monoclonal lambda fechando bonitinho uma síndrome pompes quando a gente pensa em outros diagnósticos diferenciais porque a macroglobulinemia de Valdestrom não poderia ser tá veja ela também é uma desordem lipoproliferativa aqui eu tenho um acúmulo de IgM monoclonal veja bem diferente do que a gente viu aí no nosso caso o paciente aqui ele ainda mais idoso então se lá a gente falou acima de 50 anos aqui eu estou falando acima né com uma média 70 anos um paciente homem tá e é muito comum o paciente desenvolver síndrome da hipervisposidade e a gente também teve uma questão nessa prova mais adiante sobre hiperviscosidade quando a gente fala em hiperviscosidade eu preciso lembrar de alteração visual de cefaleia zumbido e eventualmente uma descompensação de um quadro né de uma IC que é o típico 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 da síndrome da hiperviscosidade sarcoidose gente sarcoidose o que costuma cair a epidemiologia clássica é uma mulher negra jovem tá lembrando que primeiro a gente faz hipercalciúria pra depois fazer hipercalcivinha o acumentimento pulmonar ele é o principal da doença tá e quando a gente fala em cutânea muito embora a gente tenha muitas manifestações cutâneas da sarcoidose o que costuma ser cobrado aqui é o uritema nodoso tá então veja totalmente diferente da hiperpigmentação e da hipertricose da nossa paciente a meloidose já falamos um pouquinho veja seria uma boa hipótese ela tem realmente ali ó hipotensão postural tem uma organomegalia tem a cadeia lâmida tem a neuropatia mas veja não explica os outros achados e principalmente aqui o achado cutâneo ele acaba direcionando muito mais a gente pra pomes e não pra meloidose então não explica a hipertricose e não explica a hiperpigmentação cutânea belezinha vamos lá pra nossa próxima questão hematológica então uma questão de uma mulher jovem tá que apresenta já grifei aqui pra gente focar em palavras-chave e reconhecimento de padrão temos urina escura temos icterícia esplenomegalia a gente já viu aqui que temos aptoglobina indetectável então opa está me falando que ela está hemolizando já me deu um cumbis negativo então ó estamos diante de uma mulher jovem com uma anemia hemolítica de origem que não é mediada por anticorpos então não é autoimune não é uma anemia hemolítica que a gente costuma ver autoimune com produção de anticorpos não é isso o cumbis já veio negativo mas é uma anemia hemolítica beleza além disso além disso eu me deu alguns outros achados ela tem uma tem citopenias tá a anemia que a gente já sabia porque ela está hemolizando tem uma leucopenia tem uma plaquetopenia então ela tem aí uma pancita e junto com isso ela abre um quadro de uma trombose vejam a gente poderia ter trombose em um monte de lugar né a gente pode ter TPP a gente pode ter TEP mas que local atípico para ela ter uma trombose ela tem uma trombose de veia suprapática toda vez que você olhar uma prova de residência e você se deparar com uma trombose de sítio atípico tem alguns diagnósticos que precisam vir na sua mente entre eles o diagnóstico dessa questão nossa HPN e não é hidrocefalia de pressão normal tá bom mas hemoglobinúria paroxística noturna tá bom HPN essa é a chave da questão a resposta a gente vai ver daqui a pouquinho já explicando em detalhes é a nossa citometria de fluxo beleza então vamos falar um pouquinho de HPN o que seria HPN HPN é um defeito adquirido então eu não nasço com essa mutação eu não herdo essa mutação eu desenvolvo essa mutação ao longo do tempo tá por causa disso é um defeito clonal e é um defeito clonal já numa célula tronco tá bom então lá no começo da nossa linhagem hematopoética qual que é a marca registrada da HPN nas provas de residência e eu quero que você fixe isso a marca registrada é uma hemólise intravascular e ela é feita tá bom porque eu não consigo inibir o complemento tá e acaba destruindo as hemácias gerando um quadro de hemoglobinúria tá quando a gente pensa também em HPN o que é legal vocês terem em mente essa clínica atípica a hemólise que a gente já falou só que é uma hemólise que ela vem acompanhada de um quadro de hipercoagulabilidade com uma predisposição trombótica principalmente ali se você encontrar um sítio atípico como eu falei é algo que precisa levantar uma pulguinha ali pra gente pensar nesse diferencial tá como essa pessoa né esse paciente vai ter algumas outras alterações entre elas citopenias a gente pode ter ali o aumento aí a suscetibilidade à infecção tá bom eventualmente HPN pode evoluir pra quadros de aplasia de medula e de leucemia tá bom quando a gente olhou ali os exames teve uma alteração que eu não falei que eu deixei pra falar nesse momento ela tem uma microcitose por deficiência de ferro é claro gente ela tá emulizando e ela tá também perdendo ferro tá bom então se a gente olhar aqui não foi nenhuma alteração aqui é dada à toa quando a gente olha enunciado enunciado grande grifa as palavras-chave mais importantes e a partir delas vamos tentar fechar um diagnóstico e aqui tá bonitinho um diagnóstico de HPN muito bem como é que a gente vai fazer o diagnóstico Matheus a gente vai pedir uma citometria de fluxo e eu vou ali fazer a pesquisa guarda esses números que eles viram e mexem caem em prova CD55 e CD59 como é que eu vou fazer o tratamento tá o tratamento inicial ali naquele quadro agudo eu vou fazer de suporte vou avaliar se eu vou anticoagular ou não caso a caso posso prescrever o inibidor do complemento que é o Ecolizumab e o único tratamento de fato curativo é o transplante de medula TMO beleza muito bom então agora alternativa por alternativa dosagem de porfilobilinogênio urinário pensando em porferia intermitente aguda veja tá porferia intermitente aguda não vai cursar com anemia hemolítica tá e não tem relação com trombose então também ali já estava meio que fora poxa eu vou pedir uma letroforese de hemoglobina mas estranho né se a paciente tivesse uma 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 enzima não digo nem a parte de enzima mas por exemplo pensando em falciforme seria muito tarde né para ela desenvolver agora ou mesmo qualquer outra doença né que eu conseguiria flagrar numa letroforese de hemoglobina meio que não faz sentido certo eu não estou suspeitando aqui de uma anemia hemolítica hereditária tá alternativa C que a correta é a nossa citometria de fluxo e aqui eu vou realmente olhar com carinho a população CD55 e CD59 o que que está é incorreto por mais que a biópsia de medula ela possa ser feita ela não vai auxiliar ali no diagnóstico eventualmente esse paciente vai acabar fazendo uma medula uma avaliação medular principalmente para avaliar possíveis complicadores que podem estar juntos aí nesse quadro mas não vai ser um exame que vai me dar o diagnóstico combinado? muito bom essa é uma questão bem bonita com reconhecimento de padrão que vocês nunca mais vão esquecer vamos dar seguimento da nossa próxima questão ainda em hemato aqui gente a gente vai sair do que a gente estava vendo lá de mulher jovem vamos mudar a nossa epidemiologia então aqui a gente tem uma mulher idosa de 60 anos que tem dores ósseas tem anemia tem uma função renal alterada tem lesão lítica na coluna tá? então aqui já está ali falando aquele crabzinho que você sabe você já vai olhar lá as alternativas poxa, cadê o mieloma? opa, não tem mieloma aqui cadê a hipercalcemia? tem hipercalcemia mas será que é hipercalcemia? a resposta dessa questão não, calma vamos ver direito depois desse crab que a gente já viu ela está com uma alteração aguda de rebaixamento de nível de consciência que eventualmente a gente poderia ver no quadro de hipercalcemia só que aqui tem alguns outros direcionamentos para a gente a gente tem uma visão borrada e a gente tem sangramento oronasal gente eu não espero isso numa questão de hipercalcemia muitos alunos erraram essa questão porque colocaram hipercalcemia quando na verdade essa questão aqui está discutindo hiperviscosidade quando a gente pensa em hiperviscosidade dentro da hematologia você precisa automaticamente associar principalmente com os distúrbios que cursam com altos níveis de IgM lembra que a IgM forma uma estrutura gigantesca completamente diferente da IgG e são esses distúrbios que podem cursar com hiperviscosidade em geral desses distúrbios quais são as duas doenças que são mais associadas o primeiro lugar de disparado que cai na prova de residência é a macroglobulinemia de Walderston essa daí está em disparado tá e a gente tem dentro do mieloma múltiplo o mieloma múltiplo né associado a IgM ele sim pode dentre as discrasias dentro dos mielomas múltiplos são os que estão associados à hiperviscosidade que eventualmente aí pode aparecer na sua prova de residência tá quando a gente pensa em hiperviscosidade é uma emergência médica tá quais são as manifestações clínicas a gente tem um quadro parecido com o que a gente teve na nossa na nossa questão e agora eu vou só me aprofundar falando algumas outras coisas como o sangue está muito viscoso eu vou ter as alterações sistema nervoso central tá eu vou ter alterações visuais vou ter cefaleia e uma alteração legal de você gravar por reconhecimento de padrão é o sangramento oro-nasal ainda quando a gente pensa em palio craniano sistema nervoso central eu vou pensar em vertigem vou pensar em estagmo vou pensar em zumbido em tontura que basicamente é a sensação que o paciente refere mas vertigem do mesmo jeito diplopia e ataxia e por causa da hiperviscosidade eu posso descompensar uma insuficiência cardíaca como é que eu vou tratar a hiperviscosidade vou fazer plasma férise vou evitar transfusões e eu preciso ali iniciar o tratamento específico para a desgrazia no caso né seja macro-globulinemia ou seja miloma múltiplo tá pensando em controle a longo prazo a plasma férise vai ali atuar no momento mas não a longo prazo que afinal de contas a condição base continua lá muito bom quando a gente olha as alternativas A é a correta é a síndrome de hiperviscosidade aqui a gente teve um quadro clínico típico que eu já expliquei para vocês quando a gente pensa no acertilab uremia poxa precisaria ser um quadro muito agudo uma cratis de 2.8 eu esperaria uma cratis assim pensando num distúrbio né de uma paciente que não tinha tração de função renal de repente fez um insulto agudo deveria estar muito mais alta essa creatinina para ter uma ureia muito mais alta para a gente ter todas essas manifestações e afinal de contas ela não explica esse quadro né ainda mais que te deu já lá todo o cenário para a gente pensar numa descrasia junto tá com o carbizão abrindo lá muito bom então isso daqui não pensando em hipercalcemia apesar da hipercalcemia estar muito associada com o mioloma múltiplo ainda não vai explicar o quadro de trivação visual e nem o sangramento oronasal tá então aqui ele já está direcionando a gente para outro diagnóstico sepse cadê a febre gente e assim uma temporalidade a gente está saindo de ficar três dias assim não está batendo tá bom então também não é uma coisa para a gente se pensar guarda essa questão de hiperviscosidade guarda o principal relacionado a a IgM guarda as duas doenças guarda a manifestação clínica e guarda com carinho no seu coração o tratamento muito bom vamos seguir próxima questão de hematologia aqui a gente já mudou de novo a nossa epidemiologia temos um homem 58 anos que apresenta astenia e gendivorragia então eu já vou pensar poxa astenia uma questão ali ele já falou que é hemática provavelmente deve ter uma anemia e se ele está sangrando então pelo menos talvez uma plaquetopenia talvez uma cósmica e uma patia no meio ele está descorado a gente já imaginava em virtude da astenia da suspeita de anemia e está com peteque então já está falando poxa esse cara aí tem pelo menos uma bicito o hemograma mostrou um hb de 7.2 e nos leucócitos você falou mas calma eu estava esperando talvez uma pancita mas não gente olha esse leucograma que está muito aumentado ele já te deu a chave para a questão falando que tem mais de 20% tem 30% de blastos então você está adiante ali de uma leucemia e a nossa plaquetopenia finalmente apareceu aqui uma plaqueta de 35 mil então a gente tem uma leucemia que a gente não sabe qual é ainda a gente vai chegar lá abrindo com uma anemia e com uma plaquetopenia e além disso está falando aí para você que tem alargamento dos tempos de coagulação então ele está fazendo um distúrbio de coagulação e é um distúrbio grave teve queda do fibrinogênio ele está hemolizando e aumenta os produtos na coagulação com aumento do dedímero ele está fazendo uma CIVD então quando você pensa em leucemias fazendo CIVD em quadro grave desses é obviamente que eu vou pensar na leucemia para a miocítica aguda a LPA e vamos falar um pouquinho dela um pouquinho desse quadro no próximo slide vamos lá quando a gente pensa numa pró-mihalocítica aguda o que precisa vir aí para vocês eventualmente uma questão pode cobrar classificação lembrem que é M3 ela tem aí uma translocação 1517 que às vezes pode cair numa 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 banca um pouquinho mais picuinha ela tem um gene de fusão PML rara beleza qual que é a epidemiologia de todos os quadros de LMA ela corresponde a 5 a 20% tá é um muito mais frequente em adultos jovens tudo bem que o nosso paciente ele era mais idoso mais tranquilo aqui eu estou falando da epidemiologia geral e de todas as LMA as LMA olha eu aqui falando em LMA pensando nos pacientes de hoje né que eu preenchi a LMA mas não tá aqui eu estou falando aqui de LMA de todas as LMA ela tem o melhor prognóstico tá ela é considerada uma emergência médica porque ela vai fazer o quadro de plaquetopenia que a gente viu de queda né do fibrinogênio então é hiperfibrinolise e um quadro de CNVD como é que eu vou fazer o diagnóstico eu posso fazer a avaliação citogenética identificando a translocação e pedindo aqui o FISH justamente pra gente ver a fusão do PML rara ok específico demais mas o que que precisa também ser lembrado quando a gente pensa de todas as leucemias ela é o subtipo que tem maior taxa de cura porque a gente tem o nosso ácido tranquetinóico então o ATRA tá o ATRA mudou completamente o desfecho dessa dessa leucemia ok e muitos pacientes alcançam a taxa de cura ok quando a gente viu esse cenário agora vamos ver uma por uma dos diagnósticos diferenciais que a questão colocou e a gente vai falando o que que é o que que é o que que é o que que é o trigo vamos separando aqui tricoleucemia veja veja a marca da tricoleucemia para a prova de R+. é a seguinte é uma anemia incomum e indolente então ela não é das mais frequentes então ela já não tende a aparecer tanto e ela tem uma evolução bem mais arrastada aqui a gente teve a evolução arrastada não gente o paciente está fazendo uma sem-vd e qual que é a tria de clássica aqui? a gente vai ver uma pancito vai ver uma esplenomegalia volumosa e aqui eu vou ter um aspirado seco de medula óssea esse essa é a tria de clássica para você guardar para a prova de residência lembrando com outro nome para tricoleucemia é a leucemia de células pilosas que é o hairy cell leukemia muito bom alternativa B leucemia linfoblástica uma LLA LLA é muito mais comum na infância ela até pode acontecer no adulto mas ela não custa como você envender então aqui já tiraria fora a promialucídica aguda é nossa resposta já explicamos beleza alternativa D leucemia prolifocítica aqui é um quadro diferente não costuma muito cair mas trouxe aqui para vocês alguns padrõezinhos para vocês terem aqui uma marca registrada é um rápido aumento na contagem de leucosta já acima de 100 mil e aqui tem uma esplenomegalia maciça e pode ou não ter sintomas B quando a gente olha o quadro também não bate ela não tem essa contagem não tem esplenomegalia maciça então a gente já está fugindo aqui do nosso padrão tudo bem questão bonitinha uma questão até fácil se você aprender a reconhecer padrão e sempre cai então quando for cair leucemia muito provavelmente que a sua banca cobre a LNA tá bom e principalmente no subtipo M3 quando a gente pensa nessa questão que é a promialucídica aguda muito bom vamos falar agora já transicionando das áreas para imunologia imuno o que temos aí de novidade imunologia na nossa prova cai um quadro típico 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 para vocês nunca mais esquecerem um homem jovem que está há 5 meses com uma dor torácica retroesternal ele tem aí uns sintomas de refluxo e ele fala que isso sempre piora depois que ele se alimenta e que ele tem a sensação que está ficando parado ele engole a alimentação e fica parado o que ele tem de antecedente importante tem uma asma fez uma endoscopia e na endoscopia achou um padrão de traqueização do esôfago o esôfago estava parecendo uma traqueia acabou acabou filhão acabou perdeu aqui já é o nosso diagnóstico de esofagite eosinofílica não existe outro diagnóstico acabou já te deu padrão típico já te deu epidemiologia te deu um achado típico tudo que você precisava e aqui são duas perguntas em uma que o aluno precisava lembrar da esofagite eosinofílica e precisava saber o tratamento então aqui ele está cobrando duas perguntas numa só muito bem feita essa pergunta quando a gente fala em esofagite eosinofílica o que precisa vir para vocês gente primeira coisa eu vou pensar na epidemia epidemia é exatamente o que caiu na nossa questão aqui é homem e homem jovem a média de idade de 34 anos aqui no nosso caso a gente teve um paciente que esperou 5 meses para fazer o diagnóstico mas isso é o que acontece na maior parte das vezes não na maior parte das vezes esse paciente demora muito mais para conseguir fazer o diagnóstico para procurar ajuda a gente está falando aqui de uma duração de sintomas de 4 a 5 anos tá bom tá bem maior só para vocês terem uma ideia quando a gente fala em clínica é exatamente o que a gente viu tá disfagia é o sintoma mais comum impactação alimentar e esse paciente vai ter uma dor torácica que não responde aos antiácidos convencionais ele tem obviamente os sintomas de refluxo e pirose refratária uma picuinha que já vi cair em prova tá bom que como as bancas vão ficando cada vez mais difíceis eu acho legal a gente comentar aqui tá quando o paciente faz uma dilatação que eventualmente esse esôfago pode estar tão acometido que ele precise que ele precise fazer uma dilatação se esse paciente perfurar o esôfago ou tiver uma dor severa isso é um sinal tá bom que eu poderia estar lidando com a esofagite eosinofílica mesmo padrãozinho então esse cara poderia ter feito uma dilatação e ter evoluído de uma forma não satisfatória complicando aí eu vou pensar nesse diagnóstico também quais são as outras doenças que a esofagite eosinofílica está associada aqui a gente está falando em alergia então obviamente eu vou pensar em atopia em todas as manifestações asma alergia alimentar e urticária tá bom então veja imunologia tá quais são os critérios diagnósticos eu preciso ter sintoma preciso fazer uma biópsia do esôfago e precisa ter maior ou igual a 15 eosinófilos por campo e obviamente eu preciso excluir outras causas o que eu espero no laboratório ah Matheus é alergia então eu vou esperar o que já é eosinofilia e já está elevada na maior parte dos casos veja de 50 a 60% então se ela estiver normal obviamente a gente não vai descartar algumas bancas para facilitar o reconhecimento de padrão colocam a informação que a gente tem um gene aumentado e a gente tem aí eosinofilia no sangue periférico beleza mas elas não são necessárias para a gente fechar o diagnóstico e mesmo não são não tem um alto valor preditivo negativo que eu consiga descartar muito bom o tratamento é budesonida oral então o que a gente orienta principalmente no fusão das massas é a gente pegar a cápsula que é utilizada para o dispositivo oral da asa o paciente vai quebrar uma dica que a gente dá é pegar esse pozinho e colocar no mel tá bom numa colher e o paciente vai deglutir então ele não vai pegar a cápsula e simplesmente puf jogar para dentro não ele vai abrir a cápsula pegar o pozinho e colocar ali no mel e botar para dentro além do corticoide oral tá bom a gente vai colocar e não é corticoide prednisona não é budesonida oral da forma como eu expliquei a gente vai colocar IBP para esse paciente beleza então você pode não ter aprendido muita coisa na sua live mas pelo menos você aprendeu sobre a budesonida oral de como é que a gente dá para os pacientes com esofagite osinofílica trouxe aqui para vocês uma imagem para vocês nunca esquecerem da traqueização do esôfago guarda essa imagem faz um flashcard tira foto coloca na geladeira onde você quiser que é uma foto que vai aparecer de novo na sua prova de residência muito bom olhando as alternativas omeprosal e budesonida a resposta certa como a gente já comentou sucralfato e omeprosal mas cadê o corticoide aqui gente eu preciso do corticoide para o tratamento tá então o tratamento estava errado bromoprida e budesonida cadê o IBP bromoprida é procinético então não tá e essa daqui gente tratamento com reposição de ferro assim sem sentido nenhum então coloquei aqui o memezinho nosso John Travolta em Pulp Fiction ali como assim não então assim não a gente não não tá não né não vou colocar tratamento de anemia ferro-priva ter reposição de ferro aqui beleza só que fazer sentido nenhum muito bom agora a gente vai para a parte de miscelânea da nossa prova do Einstein R mais clínica médica o que a gente tem aí de miscelânea tá a gente tem aqui uma questão muito boa que quando você tá lendo aqui cai hipercalcemia hipercalcemia veja olha que bonitinho aqui constipação lombalgia perda de peso tem uma palidez tem dor quando palpa a vértebra nos exames tem anemia hipercalcemia e é uma hipercalcemia que não é as custas de PTH e já te deu aqui que tem um pico monoclonal você não tá falando beleza tô de novo aqui em hemato uma escrasia beleza mas aqui a gente tá falando de tratamento de uma intercorrência e essa intercorrência é o tratamento da hipercalcemia e aqui ele deixa muito claro anunciado que ele não quer saber o que vai provocar o controle da hipercalcemia lá no futuro ele tá falando aqui ao longo das primeiras horas tá então não tá falando a longo prazo mas tá falando a curto prazo quando a gente pensa em hipercalcemia relacionada à malignidade a gente precisa dividir o nosso tratamento em duas caixinhas tá o principal principal aqui é quando você já identificar em geral esses pacientes vão ser umas uvas passas no pronto-socorro de tão desidratados que eles estão porque a hipercalcemia vai gerar uma vai gerar uma uma poliúria e esse paciente vai ficar super desidratado então a primeira medida que a gente vai fazer é hidratar de uma forma vigorosa e aqui é pra você colocar mesmo então veja de 200 a 300 ml ali por hora é muita coisa e essa já é a principal medida tá bom com isso a gente já aumenta a excreção renal de cálcio tem algum parâmetro pra me guiar sim veja essa questão não perguntava isso né a resposta como vocês já estão vendo é vai ser a hidratação endovenosa mas eventualmente alguma questão um pouquinho mais conteudista pode cobrar esses números pra vocês tá e eu preciso me guiar principalmente aqui pelo débito urinário então eu quero focar no débito né quero ter um alvo de 100 a 150 ml hora tá e a furosemida ah mas eu aprendi que a furosemida vai lá vai espolhar o cálcio e tudo mais a furosemida aqui ela não tem papel no tratamento da hipercalcemia em si ela pode e deve ser utilizada nos quadros de sobrecarga volêmica daí sim eu vou colocar a furosemida tá bom então ela não vai atuar aqui diretamente no nosso tratamento muito importante que as pessoas esquecem quando vão lá renovar a receita do paciente né ou transcrever pra internação que as pessoas não tiram as outras medicações que esse paciente pode estar utilizando que estão piorando o quadro da hipercalcemia beleza que esse paciente aí tem o mieloma né muito provavelmente mas se ele estiver tomando um tiazídico se ele estiver tomando um lítio e se estiver ali repondo cálcio gente é óbvio que eu preciso tirar essas medicações então isso também faz parte do tratamento mas quando a gente pensa agora no tratamento mais específico eu vou pensar nos inibidores da reabsorção óssea tá a gente tem os bisfosfonatos tá e os mais comuns que a gente usa é o pamidronato e o ácido zooledrônico eles são remédios muito bons tá certo mas eles tem um único probleminha eu não posso fazer quando um paciente tem um clearance tá de creatinina muito baixo isso varia de literatura da literatura mas em geral de 30 a 35 tá quando está acima disso beleza quando está abaixo disso eu já começo a ficar ali tem gente que faz mas o ideal é não fazer segundo a bunda tá e nesses casos eu vou para o denuzumab que é bom um anticotum monoclonal que funciona ele é ótimo beleza muito bom quando a gente pensa em alívio de sintoma grave e rápido uma opção é a calcitonina tá e aqui eu já deixei aqui para vocês escrito que é para urgência tá o paciente está rebaixado está com estupor coma é para isso que eu vou utilizar ela vai ter um efeito rápido mas ela não é duradoura ela é que fugace tá e pode ser que quando você conforme você for fazendo pode levar a taquiflaxia tá ou seja a gente vai perdendo esse efeito ao longo do tempo então na prática se o paciente não tiver grave ok você vai hidratar e você vai colocar o inibidor ali da reabsorção óssea beleza eventualmente para quadros que estão relacionados a distúrbios hematológicos onde a fisiopatologia da hipercalcemia também esteja relacionada a hiperprodução de vitamina D em seus análogos principalmente o 1,25 tá quando a gente pensa em linfoma tá que são doenças né e eventualmente alguns outros quadros que formam granuloma estimulam toda a vida ali de vitamina D beleza nesses quadros específicos o corticoide pode sim ter um papel muito bom quando a gente olha as alternativas vamos lá que ativa o zooledrônico beleza é uma excelente opção mas a longo prazo não a curto prazo furosemina não tem ação tá bom para o tratamento mas a gente vai indicar a furosemina para tratar talvez as complicações desse tratamento né como sendo a hipervolemia mas ela não atua no tratamento da hipercalcemia apropriadamente dita tá os cristalóides aqui sim eu vou hidratar 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 esse paciente e é a principal medida e só com ela corrigindo a desidratação que é profunda né esses pacientes tem uma depressão de volume muito grande eu já consigo melhorar tá todo a complicação né do paciente e também só de já fazer isso já vou aumentar a excreção renal de cálcio beleza o pamidronato aqui poderia ser indicado ou o zooledrônico ou o pamidronato mas não são medidas a curto prazo e sim a longo prazo muito bom agora gente vamos pra nossa última questão tá bom dessa parte de miscelâneas da prova do Einstein deixei essa questão aqui por último porque ela deu problema ela deu problema e eu acho que aqui foram vários erros numa coisa só vamos ver aqui a gente tem três pacientes um deles é um homem de 65 anos que tem alcoolismo grave tem TB e tá usando etambutol tá segundo o caso é uma mulher de 73 anos que tem intus de repetição e tá fazendo ali a sua profilaxia com nitrofurantoína olha a nitrofurantoína aparecendo de novo aqui na nossa praude que são três um homem de 65 anos que tem episódios de FA e tá em uso de amiodarona esses pacientes não apresentam risco aumentado de veja a gente tem etambutol a gente tem ó já vou passar aqui pra vocês entambutol nitrofurantoína e amiodarona gente primeira coisa o que é nefropatia óptica não sei acho que nem a banca sabe tá bom isso claramente foi um erro de digitação enfim não sei o que é nefropatia óptica não sei então não vou não vou comentar trantiva B Parkinson nenhuma dessas drogas tá está envolvida na via dopaminérgica que pode induzir um parkinsonismo e quais são as drogas que costumam cometer que costumam fazer parkinsonismo isso é preciso saber os antipsicóticos os antieméticos os procinéticos e o valproato nenhuma dessas a gente está vendo aqui tá bom então não fibrose intersticial pulmonar caramba a nitrofurantoína e a amiodarona são drogas clássicas tá que podem causar a peniopatia intersticial e essa foi a resposta da banca mas está errado tá bom então assim elas podem causar isso tá bom então não faz sentido ser essa resposta certa por isso que eu estou colocando aqui como incorreta com certeza a banca vai anular essa questão tá bom disfunção erétil nenhuma dessas drogas está classicamente envolvida tá na disfunção erétil e que eu preciso lembrar de drogas tá a mesma coisa quando a gente pensa em parkinsonismo eu também preciso saber para a prova de R+. classe de drogas que podem cometer os pacientes com disfunção erétil afinal de contas esse é o papel agora como aluno R+. e está muito mais a fundo nos casos beleza vou pensar em anti-hipertensivo antidepressivo antipsicótico tá anti-indrogênio drogas recreativas e o álcool nossa combinação ali muitos pacientes estão utilizando muitas medicações que podem explicar disfunção erétil então quando a gente olha vamos voltar ó para a questão esses pacientes não apresentam risco aumentado de então assim eles não apresentam risco aumentado de nem sei o que é nefropatia ótica mas não eles não apresentam risco aumentado de parkinson ou de parkinsonismo para a gente ser muito mais purista nesse sentido porque é diferente né o parkinson do parkinsonismo né é mais parkinsonismo induzido por medicação agora o que de fato eles apresentam risco em virtude da anadarona e da nitrofurantoína é exatamente a resposta da questão que foi colocada aqui como fibrose disticial pulmonar então por isso que essa questão aqui vai ser anulada e disfunção erétil a gente já viu que aquelas medicações não estão associadas então você não tem resposta a essa questão tá bom eu acredito que a banca errou com esse não às vezes não deveria ter esse não deveria ser só apresenta o risco aumentado desenvolvimento de e a resposta seria fibrose disticial intersticial pulmonar acredito que tenha sido mais nessa linha mas a banca acabou errando tudo bem a gente perdoa não tem problema nenhum ok gente terminei aqui a minha correção dessas três frentes hematologia imuna e miscelânea nossa prova de R+. do Einstein foi um prazer ter vocês aqui comigo essa noite pra muita gente a prova do Einstein foi a primeira ali abrindo a nossa temporada de prova acabou caindo no dia de uma outra prova também não tem problema nenhum se você não teve o resultado que você estava esperando não tem problema nenhum foca tá no que ainda está pra acontecer tá certo um grande grande abraço e até a próxima muito boa noite galera então dando sequência a nossa live de correção aí do Einstein 2024 R3 de clínica médica meu nome é Renata Pinheiro a gente vai falar agora da reumatologia e com mais duas questões aí de intoxicação e uma outra de gastro então vamos começar a nossa correção questão 3 então a gente faz um compilado aí das questões de reumato mais essas duas que eu comentei a gente tem uma mulher de 61 anos que vem com artralgia mialgia parestesias em membros superiores e inferiores e manchas cutâneas diz que ela tem ao exame uma púrpura palpável e daí fala que ela tem um anti-HCV positivo pergunta pra gente qual é o achado menos provável dessa paciente apresentar daí fenômeno de Renaud complemento cérico diminuído fator reumatoide positivo e hemólise pessoal quando a gente vê um quadro clínico assim a gente tem neuropatia periférica com artralgia púrpura palpável e o anti-HCV positivo pra crivar a hipótese de crioglobulinemia certo? e aí quando a gente vai revisitar a vasculite crioglobulinêmica a gente tem que lembrar que ela é uma vasculite de pequenos vasos isso acontece porque a gente pode ter em algumas doenças infecciosas autoimunes hematológicas a presença no soro de imunoglobulinas que vão se preceptar numa temperatura inferior a 37 graus por isso crio crio de frio e elas vão se dissolver quando elas são aquecidas e dentro da crioglobulinemia não foi isso pedido na prova do Einstein mas por vezes isso é cobrado nas provas de R3 e vale a pena vocês saberem existem três tipos de crioglobulinemia a criotipo 1 certo? que são 10% dos casos associada aí a doenças linfoproliferativas especialmente de linfócitos B então mieloma múltiplo M-GAS a macroglobulinemia de Waldestrom certo? e a tipo 2 e tipo 3 a tipo 2 é a que acomete 65% né dos casos e existe uma diferença quando a gente tá falando das imunoglobulinas então se vocês forem ver na tipo 1 a gente acaba tendo um pico monoclonal isolado justamente por essa associação com as neoplasias aí principalmente de plasmóstos e aí tipo 2 tipo 3 a gente vai associar com as infecções crônicas e distúrbios autoimunes e daí muda porque eu posso ter uma IgG policlonal com atividade do fator reumatoide positivo certo? mas uma IgM monoclonal e na tipo 3 eu vou ter as duas policlonais essas a tipo 2 tipo 3 a gente chama de crioglobulinemia mista lembrar que quando a gente fala de tipo 2 uma das etiologias que a gente tem que pensar é o HCV é hepatite C certo? a gente acaba tendo também com HIV com hepatite B mas realmente hepatite C é o que mais cai em prova e com relação aí a etiologias autoimunes a síndrome de Jogren é a que mais faz crioglobulinemia e o lúpus também é uma das etiologias possíveis junto com artrite reumatoide certo? então isso é super importante pra gente saber porque não caiu nessa prova mas pra outras provas vocês conseguem levar isso pra vida lembrar que na tipo 1 também eu tenho uma grande quantidade de criócrito né? então as crioglobulinas elas estão em muito maior dose muito mais valor muito mais quantidade então isso acaba se manifestando até com uma síndrome de hiperviscosidade certo? uma vasculopatia oclusiva tudo bem? lembrar que a gente tem também a crioglobulinemia essencial que é quando eu não acho nenhum fator precipitante conhecido beleza e falando das manifestações clínicas da CRIO no geral então lembrar da triade como caiu na nossa prova né? falando da púrpura palpável podendo ter sintomas constitucionais né? astenia artralgia e lembrar da questão do fenômeno do di Reno e do Livedo que tá mais frequente no tipo 1 por conta dessa questão da hiperviscosidade e da vasculopatia oclusiva tá? então a gente tem uma grande quantidade uma grande produção aí de imunoglobulinas e eu posso acabar tendo essa manifestação que ocorre mais no tipo 1 neuropatia periférica tipos 2 e 3 úlceras cutâneas também podem estar presentes e lembrar que é uma causa né? aí de glomérulo nefrite a gente tá falando mais de membrano proliferativa podemos ter também hemorragia alveolar e é super importante isso pra prova por vezes Einstein USP outras provas trazem isso essa questão da queda do complemento e aí aqui a gente tem a via de ativação clássica do complemento a gente acaba tendo uma queda de C3 C4 mas muito mais de C4 com um fator reumatoide positivo quando a gente tem isso a gente vai pensar em tipo 2 e tipo 3 tá certo? então foquem nisso deem um printzinho nesse quadro porque é super importante pode cair em outras provas vasculite pessoal é um tema dentro da reumatologia que mais cai dentro das provas de R3 tá? então indo aí pra cada uma das alternativas a fala do fenômeno de Renault então a gente comentou que o Renault ele se correlaciona com a CRIO tipo 1 especialmente certo? a B ela estaria errada porque realmente a gente pode ter aí a queda do complemento cérico então a 2 e a 3 elas vão ativar a via clássica do complemento e a gente pode ter essa queda o fator reumatoide positivo ele geralmente vai ser positivo mesmo especialmente se eu tô falando das tipo 2 e 3 né? a gente tem a produção aí das imunoglobulinas e hemólise não seria o esperado né? não é característico da crioglobulinemia a hemólise nesses casos eu vou pensar mais em lúpus em jogra em doença mista do tecido conjuntivo tá certo? então questão 3 vai ser mesmo alternativa D vamos passar para a nossa próxima questão então aqui a gente tem questão 4 uma mulher de 25 anos que tem um quadro agudo aí com envolvimento cutâneo certo? então diz que tem placas urticariformes né? e ela acaba tendo um comprometimento respiratório também então diz que tem dispneia tem estridor laríngeo e aí fala que a paciente usa propranolol né? por conta aí de uma migrânia um tremor essencial ela está beta bloqueada mesmo então traz uma frequência cardíaca de 58 e diz que nesse quadro que é muito sugestivo de anafilaxia a paciente não respondeu a administração de epinefrina e aí ele pergunta para que a nova administração seja efetiva o que que você precisaria usar e aqui a gente precisa lembrar disso né pessoal com relação a anafilaxia o paciente tinha vários sintomas né? mas o que que tem a ver com o beta bloqueador o uso crônico do beta bloqueador né? ele por ser aí um antagonista do receptor beta adrenérgico ele vai ocupar o sítio da ação da adrenalina e aí a adrenalina não consegue fazer ação tá? então anafilaxia a gente vai acabar administrando adrenalina mesmo né? no seu tratamento e falando agora de cada uma das alternativas fica um pouco mais fácil então se vocês lembrarem né? em relação intoxicação por beta bloqueador o reversor seria o glucagon aqui o paciente não está intoxicado certo? mas aqui ele fala o que que você conseguiria usar com relação a administração da adrenalina para fazer ela fazer efeito hidroxizine difenidramina e dexametasona eles seriam mais sintomáticos para prevenção de reações enfim eles não não se encaixariam então realmente o glucagon seria a melhor escolha nesse contexto então o propranolol como a gente falou ele vai bloquear né? os receptores beta 1 beta 2 adrenérgicos especialmente aí que estão contidos no pulmão né? então beta 2 lá e aí a gente impede a ação da adrenalina que age no beta 2 que vai estar na musculatura lisa dos brônquios então como o glucagon ele antagoniza essa ação do propranolol a gente consegue permitir a ação da adrenalina nesses receptores tudo bem? então a questão 4b alternativa correta vamos passar para a nossa próxima questão então questão 25 aí do Einstein traz uma mulher de 70 anos previamente hígida que passa a apresentar uma doença musculoesquelética relativamente frequente e debilitante tem dor intensa nos ombros região posterior do pescoço entre as homoplatas tiraram isso de 1970 né pessoal? e também na cintura pélvica a paciente relata que toma analgésicos anti-inflamatórios mas não tem alívio da dor e ela está com VHS elevado o médico inicia tratamento com corticoide e aí ela tem uma boa resposta então entre os diagnósticos abaixo qual que é o mais provável? e aí dá fibro polimialgia reumática artrite de células gigantes e polimiosite e dermatomiosite gente quando a gente está falando de uma mulher idosa com dor em cintura escapular pélvica e até pescoço dentro de um contexto de VHS alto e boa resposta a corticoterapia a gente tem que pensar em polimialgia reumática tá? e aí vamos entender porque que as outras não são né? se a gente estiver falando das miopatias inflamatórias a gente vai lembrar que aquele paciente que tem aquela fraqueza de musculatura proximal de membros superiores e inferiores igualmente e que ele descreve no enunciado como ah não consegue pentear os cabelos ou subir escadas na dermatomiosite você precisa pra você diferenciar da poli as lesões cutâneas então a gente trouxe aí pra vocês o heliótropo né? que é esse eritema e bipalpebral que pode se apresentar também com um pouco de edema as pápulas de gotron que são essa terceira foto da mãozinha tá bom? então fica aí na superfície articular das metacarpofalangianas o sinal do V do decote que é esse em cima tá? e o sinal do coldre são manifestações cutâneas possíveis dentro da dermatomiosite a polimiosite vai ser semelhante o quadro a dermatomiosite mas a gente não tem um acometimento de pele a gente geralmente vai fazer a diferenciação com outras miopatias pela biópsia tá? pelo tipo de infiltrado que a gente tem naquela biópsia e de laboratoriais a gente vai ter nas provas principalmente a alteração da CPK com provas inflamatórias elevadas tudo bem? e aí falando com relação a fibromialgia então a gente precisa lembrar da fibro como uma síndrome dolorosa crônica de sensibilização central e que eu vou ter uma dor generalizada e não uma dor localizada como é o caso da nossa paciente o diagnóstico pessoal da fibra ele é clínico não é um diagnóstico de exclusão não é exclusão beleza? e aí eu vou ter o índice de dor generalizado e a escala geral de sintomas dentro da escala geral de sintomas na prova geralmente vai trazer uma paciente que tem distúrbio do sono do humor fadiga algum distúrbio cognitivo então tem muito esquecimento cefaleia alteração do hábito intestinal e lembrar que apesar de ser um diagnóstico clínico e não de exclusão a fibromialgia geralmente pode vir com outras doenças então a gente precisa ver se tem alguma coisa que precisa investigar mais uma osteoartrite uma síndrome de Jogren um lúpus e com relação a arterite de células gigantes que ele também fala nas alternativas a arterite de células gigantes é uma vasculite de grandes vasos é uma causa de febre de origem determinada no idoso que vai aparecer na prova para vocês 50% dos casos a gente vai ter 50% dos casos de arterite de células gigantes desculpe 50% dos casos que tem febre de origem determinada a gente consegue ter essa associação e aí assim ela vai estar presente acima de 50 anos certo predominantemente nas mulheres e existem algumas pistas no enunciado que sugerem essa patologia então cefaleia nova sensibilidade couro cabeludo bem demarcante a artéria temporal palpável até visível como a gente pode ver aí na foto tá a maurose súbita claudicação da mandíbula tudo bem e aí 40% desses pacientes que tem arterite de células gigantes ele pode ter a polimialgia reumática tudo bem então está dentro do espectro mas são doenças diferentes e aí falando cada uma das alternativas vamos lá em relação a fibromialgia estaria errada porque a gente esperaria na fibromialgia uma dor difusa generalizada certo sem uma localização específica e a gente não teria uma resposta a glicorticoides e nem o VHS elevado exceto se a gente tiver essa associação com outras condições reumatológicas como eu mencionei a polimialgia reumática ela é uma doença que ela vai se manifestar a partir dos 50 anos com dor em ombros bilateral e o VHS alterado e as provas inflamatórias com essa dor em ombros e a idade maior que 50 anos são critérios obrigatórios para você pensar em polimialgia tudo bem ela é uma doença autoimune de imunidade inata principalmente vai ter sintomas sistêmicos com rigidez da cintura pélvica também além da escapular e até do pescoço e existe a associação de quem tem polimialgia reumática pode ter arterite de células gigantes então da mesma forma que quem tem arterite de células gigantes 40% tem polimialgia quem tem polimialgia a gente precisa ficar atento porque talvez possa ter arterite de células gigantes então a gente precisa prestar atenção para investigar para pensar em uma vasculite de grandes vasos quando a gente tem uma paciente com polimialgia reumática tudo bem? lembrar que a polimialgia reumática pode ser uma manifestação para a neoplásica também e algo que é patognomônico especialmente nas provas é a questão da boa resposta a baixas doses de glicorticoides a setaria errada como eu mencionei porque a gente não tem nada para pensar não tem uma cefaleia não tem uma claudicação não tem sensibilidade de couro cabeludo pode ter pegado vocês nessa mas aqui são só descrições da polimialgia no enunciado e as miopatias também a gente pensaria numa paciente mais jovem exceto se a gente estivesse pensando numa paraneoplasia sem um quadro de fraqueza muscular proximal não existe nessa paciente ela só está com dor lesões cutâneas estariam presentes na bérmato e até alteração de CPK estaria no enunciado para ajudar a gente porque a gente não pode supor mas poderia ser um diagnóstico diferencial de fraqueza muscular proximal beleza galera então questão 25 realmente aqui é polimialgia reumática indo para a nossa próxima questão fala aí de uma mulher de 57 anos que já tem um diagnóstico de osteoartrite foi colhido o líquido sinovial da articulação do joelho a análise do líquido não deve conter leucocitose importante citocinas pré-inflamatórias enzimas proteolíticas aumento de macrófagos vamos entender mais com relação às características do líquido sinovial vocês veem aí que eu trouxe vários tipos de líquido sinovial para vocês então tem líquido turvo tem líquido hemorrágico tem líquido de pior artrite bem purulento então a gente tem as alterações de coloração mas o normal é a gente ter um líquido amarelo citrino então transparente meio amarelado a viscosidade a gente sempre pensa que quanto mais viscoso pior na verdade é o contrário por conta aí do ácido hialurônico que a gente tem das outras estruturas que a gente tem proteicas no nosso líquido sinovial ele vai ter esse aspecto essa viscosidade que lembra uma clara de ovo normalmente e a gente deve pensar num pouco volume então 0,5 no máximo 3 ml que a gente pode ter de líquido no joelho normalmente e quando está inflamatório o que acontece eu tenho essa degradação do ácido hialurônico gerando um líquido mais turvo menos viscoso então ele perde a viscosidade eu tenho mais volume de líquido sinovial e eu aumento a minha celularidade conforme eu tenho mais inflamação e até infecção certo então aqui um videozinho para mostrar para vocês as diferenças entre o líquido sinovial inflamatório e não inflamatório então deixa eu dar um play aqui aqui a gente olhando então apertando o êmbolo ao mesmo tempo certo líquidos sinoviais diferentes vejam que na seringa lá do fundo mais do fundo na seringuinha mais do fundo vamos voltar o vídeo para ver na seringuinha mais do fundo vocês veem que ele ainda está um pouco mais viscoso ele forma uma linhazinha contínua de líquido sinovial até ele cair esse líquido ele era um líquido não inflamatório um líquido de osteoartrite ele já está um pouco mais fluido do que o normal mas vejam que o outro tinha mais característica inflamatória era do joelho de um outro paciente então vocês veem que a partir do momento que eu já aperto o êmbolo já pinga já goteja muito ele desce muito rápido porque ele perdeu a viscosidade então vejam que aí a gente tem a diferença na viscosidade do líquido sinovial certo então passando aqui para o nosso próximo falando agora com relação às características mesmo do líquido a gente tem o líquido normal não inflamatório inflamatório séptico e hemorrágico e o que diferencia além da coloração certo além da transparência dele além da viscosidade vai ser justamente os leucócitos a quantidade de leucócitos que a gente vai ter no líquido sinovial então vejam que o líquido normal ele é menor do que 200 0 a 200 o não inflamatório a gente vê aí 0 pode estar até 2.000 mas é de 200 a 2.000 tá essa tabelinha é do up to date mas existem algumas divergências de fonte vocês inclusive vão ver que por exemplo o não inflamatório ele coloca entre 2.000 e 20.000 mas tem lugares que você fala de 2.000 a 50.000 então não se atenham tanto a isso eu acho que o mais específico que você consegue ver para você diferenciar por exemplo um quadro inflamatório de um séptico né na artrocentase diagnóstica vai ser a porcentagem de polimorfonucleares que tem nesse líquido sinovial então já teve uma questão inclusive o ano passado de uma prova de residência que dava uma quantidade de leucócitos bem limítrofe ali era 19.000 18.000 algo do tipo e aí ele acabava falando da quantidade dos polimorfonucleares que era tipo 90% e a resposta era para você dar como séptico tá então aqui pessoal quanto mais porcentagem de polimorfos mais sugere infecção tá certo então a gente tem a presença na osteoartrite né no não inflamatório de uma celularidade mas não é uma celularidade tão elevada como é no inflamatório e no séptico tá certo e daí de não inflamatório além da osteoartrite a gente pode ter trauma necrosa vascular do inflamatório todas as artropatias inflamatórias espondiloartrites certo artropatias microcristalinas e do séptico qualquer tipo de etiologia bacteriana fúngica micobacteriana viral tá bom então passando aí indo para as alternativas então a estava correta esse leucocitose importante fica bem aberto né o que que ele define como leucocitose importante mas dentre as alternativas ela é a melhor porque a gente realmente não vai esperar esse achado de leucocitose importante no líquido sinovial da osteoartrite citocinas pró-inflamatórias vai estar incorreto né então a gente sabe que os mediadores inflamatórios eles vão desempenhar um papel importante na fisiopatologia da osteoartrite a gente vai ter um desbalanço entre fatores anabólicos e catabólicos tá e aí a gente tem o envolvimento aí das interleucinas TNF-alfa então isso é muito importante na fisiopatologia da doença enzimas proteolíticas elas podem tá presentes também né a gente sabe que existe uma destruição dos tecidos articulares por conta de diversas proteases né então as colagenases agrecanases gelatinases que vão quebrar os proteoglicanos que estão presentes ali e compõem a nossa matriz cartilaginosa e na D o aumento dos macrófagos sim porque a gente acaba tendo por conta da da fagocitação né que você tem dos macrófagos por conta dos debris né dos produtos que são degradados na cartilagem e que são liberados aí no nosso líquido sinovial tudo bem então a 29A leucocitose é importante e realmente vai ser a melhor alternativa passando para a nossa próxima questão então questão 43 o que a gente tem um homem de 44 anos exetilista crônico com uma serrosa hepática em fase ainda inicial não tem queixas clínicas mas diz que viu lá na televisão que os pacientes que tem cirrose devem ficar atentos para a chance de ter câncer atualmente ele está bem com uma leve icterícia certo e aí ele pergunta entre as opções abaixo o exame mais indicado para o rastreamento de neoplasia nesse paciente é vamos lembrar um pouquinho gente rastreamento de carcinoma hepato celular quais são as populações de alto risco então quem que a gente vai ter que escrinar são os cirróticos por qualquer etiologia e os não cirróticos com infecção por HBV se eu tiver homens acima de 40 anos e mulheres acima de 50 anos pacientes abaixo dessa faixa etária apenas se eu tiver história familiar fibrosa avançada uma F3 ou até uma cirrose uma F4 com infecção HIV HCV ou HDV estetose hepática não alcoólica ou doença hepática não alcoólica e o score page B maior do que 9 hepatite C crônica também desde que fibrose avançada também F3 perfeito e como que a gente faz esse screening principalmente com ultrassom de abdome e a gente pode lançar a mão da alfa-fetoproteína a cada 6 meses então agora fica fácil da gente saber né por que que não era tromboelastografia hepática porque esse recurso ele vai ser usado aí pra nossa avaliação de todo o processo da coagulação né a ultrassonografia de abdome superior tá certo vai ser a vigilância aí pra pacientes de alto risco tomografia de abdome a gente não vai usar ela pra rastreio imagina se a gente fosse fazer uma tomografia a cada 6 meses nesses pacientes a gente ia matar eles de radiação né então não vai ser indicada essa modalidade aí primária de vigilância pra rotina desses pacientes a gente pode utilizar a tomografia de abdome pra caracterizar melhor as lesões quando elas forem identificadas com relação a D alfa-fetoproteína então a gente pode utilizar alfa-fetoproteína mas a gente não recomenda que ela seja usada isoladamente uma vez que ela apresenta baixa sensibilidade e especificidade pro rastreio de CHC também a gente não ia usar o CA199 como screening né pensar que em pâncreas primeiro que não é diagnóstico a gente poderia utilizar pra segmento do paciente com um tumor de pâncreas então realmente a alternativa correta da 43 seria a alternativa B próxima questão bora lá então aqui questão super interessante que já caiu um milhão de vezes na prova de R3 pra vocês pessoal temos um homem de 27 anos previamente ígido vejam só a descrição desse quadro articular há duas semanas com dores progressivas e ele começou com uma dor no joelho direito no punho direito mas agora ele tá com dor no joelho esquerdo no punho direito e no tornozelo direito então a gente tem aqui que quadro a gente tem um homem jovem com uma oligoartrite certo inicialmente tá migratória de grandes articulações e tem acometimento aí de membros inferiores com febre talvez né ele acha que teve febre e aí fala dessa questão aí das pústulas então fala que tinha pústulas no dorso da mão derrame articular dor e calor no joelho direito então acabou fazendo uma artrite né e no punho direito e dor a palpação do tendão aquileu direito então entre os tratamentos propostos a seguir o mais indicado pra esse paciente é galera o que a gente precisa pensar eles sempre acabam colocando homem jovem nesse contexto pra você pensar talvez em relação a epidemiologia mas a infecção por gonococo disseminada ela é mais frequente nas mulheres porque geralmente elas se manifestam com um quadro mais assintomático da doença tá certo mas homem jovem na prova a gente precisa pensar em infecção por gonococo disseminada especialmente se eles colocarem assim vida sexual ativa tipo eles querem que você pense nisso tá certo então vamos lá falar um pouquinho da infecção por gonococo disseminada a gente pode ter duas fases certo fase bacterêmica a fase supurativa a fase bacterêmica é o que eles mais pedem em prova pra vocês então é a síndrome artrite dermatite aguda o que isso significa uma poliartrite por vezes óligo tá ou artralgia né migratória ou aditiva na verdade a poliartralgia migratória o aditivo é o que está presente em 70% dos casos mas a gente pode ver uma oligoartrite a gente pode ver uma oligoartralgia e tem esse padrão migratório então vem pra uma depois vai pra outra ele vai migrando de articulação atenocinovite em 67% dos casos tá dermatite que aí vão ser essas lesões que podem ser papulovesiculares indolores que não são pruriginosas geralmente pegam tronco e as extremidades lembram que na nossa questão ele falou de mãos dorso das mãos e polpa geralmente face coloquei aí pra vocês em cima a carinha da neisséria lembrar que é um diplococo gram negativo e quando a gente faz a punção então por exemplo no caso da fase supurativa que pode se manifestar aí como uma monoartrite e o principal acometimento né é de joelho a gente quando faz esse líquido sinovial na cultura é difícil de crescer menos de 50% dos casos cresce então isso às vezes é uma pegadinha na prova ele fala todo um quadro de uma monoartrite e daí ele fala pra gente o que ele fala pra gente que quando funcionou a cultura veio normal mas esse líquido vai ser um líquido com característica inflamatória barra séptica séptica né então vejam aí as lesões tá e aí isso é muito importante da gente saber o diagnóstico vai ser eu posso fazer uma cultura cervical ou uretral eu posso fazer um PCR da urina por exemplo pra identificar né já que é difícil de eu conseguir achar o bicho na minha articulação e as hemoculturas por vezes eu posso lançar a mão pra tentar ver se eu consigo ter a positividade e confirmar o diagnóstico tudo bem pacientes com lúpus por exemplo e deficiência de complemento são pacientes que são mais suscetíveis a ter esse tipo de infecção certo estão indo pra cada uma das alternativas metotrexato hidroxicloroquina pessoal o metotrexato ele é um imunossupressor que a gente vai utilizar aí artropatias inflamatórias colaginosas vasculites mas não seria o caso aqui porque ele tem um quadro clássico né de uma infecção urgonococo disseminada a hidroxicloroquina ela já é um imunomodulador que a gente pode usar nas artropatias inflamatórias microcristalinas as colagenoses também então também não seria o caso e a prednisona a gente até pode utilizar no sentido de tentar reduzir um pouco da inflamação nesse paciente mas assim a gente vai tratar a infecção primeiro certo então a gente vai usar o ceftraxone com antibiótico vai usar o ceftraxone que é o antibiótico mais indicado né pra essa infecção mas a prednisona realmente a gente poderia utilizar mas não não no sentido de tratar a doença mas pra reduzir o sintoma aí numa dose bem baixinha tá pra paciente que tem muita tenocinovite as vezes você deixar uma dosezinha pequena vai bem mas aqui é indiscutível ele queria que você tratasse então o ceftraxone está indicado nesse contexto de gonococo bora pra próxima questão então a gente tem aqui questão 50 uma mulher de 35 anos de idade então enunciado bem extenso né pessoal que relata que nos últimos quatro meses iniciou um quadro de dispineia que inicialmente ocorria apenas aos grandes esforços e aí ela acabou piorando dessa dispineia e aí já estava até esforços habituais e aí ela começa com um quadro de fadiga uma tosse seca febre baixa intermitente certo desconforto torásco beleza e aí diz que ela não tem comorbidades não é tabagista fala aí do trabalho dela diz em relação aos animaizinhos dela né tudo pra gente conseguir desenvolver o nosso raciocínio clínico né e aí dá uma dica muito legal ao exame físico não tem alterações porém ela tem um cálcio total de 10,5 que estava um pouquinho mais aumentado pelo valor de referência lembrar que a gente sempre corrige pela albumina mas gente não briguem com a questão aqui tá certo e uma hipercalciúria também e uma proteína C reativa de 5 que estava aumentada nesse contexto de sorologias não reagentes e um VPD não reator tudo bem beleza não foi possível obter amostras de escarro daí traz uma radiografia de tórax que o que a gente vê predominantemente uma linfadenopatia perilar bem importante né e aí ele pergunta qual a causa mais provável para o quadro clínico dessa paciente então vejam lá deustiocitose de Langerhans pulmonar pneumonia por hipersensibilidade granulomatose com poliojeite eusinofílica e a sarcoidose pulmonar então gente a gente precisa lembrar de sarcoidose pulmonar quando a gente vê esse quadro isso é típico de prova cálcio alto na prova hipercalciúria com linfadenopatia perilar a gente vai pensar em sarcoidose e aí eu trouxe aí algumas imagens que poderiam porventura cair na prova de vocês coisa mais específica mas por vezes as provas estão cada vez mais específicas especialmente de R3 vejam que a sarcoidose ela está acostumada ela está associada a um quadro cutâneo que a gente chama de lupus pérneo ele não tem nada a ver com o lupus tá mas ele é chamado de lupus pérneo então lupus pérneo lembrar de sarcoidose vejam que no nariz essa paciente tem uma infiltração aí bem importante por conta da sarcoidose ser uma doença granulomatosa infiltrativa tá certo e aí da parte pulmonar a gente realmente vai ver essa linfadenopatia mediastinal e ou perilar que acomete bilateralmente os pulmões que a gente consegue ver no raio-x tc pet e tem um achado que nunca caiu mas talvez fosse interessante em alguma prova de cair que é a cintilografia com o sinal do lambda né então esse sinal do lambda a gente poderia ver aí na cintilografia que faz parece o formato de um lambda onde a gente tem aí as setinhas amarelas tá certo e isso daí vai ser sugestivo de sarcoidose especialmente quando a gente tá falando das provas outras manifestações a gente pode ter quadros articulares importantes a sarcoidose pode até fazer uma dactilite e por vezes a gente pode ter essas lesões líticas né que acometem as interfalangianas distais né proximais distais que são parecem esses cistinhos como vocês conseguem ver aí na foto em relação aos oculares lembrar que é uma causa de uveite né então a gente tem que admitir como um diagnóstico diferencial das glândulas salivares também pode se infiltrar a gente pode ter o sinal do panda como a gente pode ver ali também na foto da cintilografia que é onde a gente tem a carinha do panda que é formada pela cintilografia isso tudo por infiltração tá granulomatosa e com relação ao metabolismo do cálcio outra coisa que é importante da gente lembrar e que é falada aí nas nossas aulinhas da parte de distúrbios de cálcio é com relação a hipercalcemia ou hipercalciúria então a gente vai ter um PTH geralmente normal e aí a gente precisa lembrar que a gente acaba tendo na sarcoidose uma produção de 1,25 hidroxivitamina D né que é a forma ativa da vitamina D consequentemente eu acabo reabsorvendo mais cálcio e tenho a hipercalciúria também em consequência tá certo então lembrar desses detalhes aí pra vocês pensarem sarcoidose nas provas tudo bem então indo aí pras alternativas a alternativa A da estiocitose não estaria certa porque ela é uma doença intersticial de adultos jovens do sexo masculino que não é o caso da nossa paciente pneumonia por hipersensibilidade então não tem nenhum relato de exposição a algum antígeno né que poderia sugerir isso a gente não teria esse padrão tomográfico de infiltrado perilar tá certo então aqui não seria mesmo hipersensibilidade uma opção nesse caso também faz um acometimento mais intersticial pulmonar a granulomatose com poliangeite né é é uma vasculite anca associada então a gente geralmente vai ter mais nódulos e cavitações pulmonares manifestações de vias aéreas superiores também não é o caso da nossa paciente tudo bem se a gente estiver falando da eusinofílica né a gente tem mais distúrbio obstrutivo de via aérea e mais infiltrado também ali pode fazer uma pneumonia por conta desse infiltrado eusinofílico e com relação a sarcoidose pulmonar tá certinho então a gente tem uma paciente que tem sintomas constitucionais então tem febre tem perda ponderal tem a linfadenopatia perilar e essa questão da hipercalciura com a hipercalcemia por conta da produção aí pelo granuloma de 1,25 hidroxivitamina D outra pista são as provas de atividade inflamatória que estão elevadas então tudo isso corrobora para o nosso quadro de sarcoidose pulmonar beleza pessoal é isso que eu tinha para falar para vocês essa foi a parte de reumato com uma questãozinha aí de anafilaxia uma outra questãozinha aí de gastro beleza um grande beijo para vocês vamos dar sequência às nossas lives fala pessoal francisco aqui e vamos conversar um pouquinho sobre pneumologia nessa prova do Einstein tá bom foram só duas questões e a primeira delas está aqui a questão de número 21 ele traz uma imagem de tomografia e fala que o paciente é de sexo masculino ele tem 18 anos e ele foi admitido no contexto de uma provável infecção pulmonar com queixo de tosse produtiva secreção esverdeada febre e falta de ar a pergunta que ele quer que você responda é considerando essa imagem que ele te traz e esse quadro clínico qual é o provável histórico desse paciente ou seja o que ele provavelmente tinha de doença prévia ou de manifestações prévias e aí ele divide entre A que descreve um paciente que provavelmente tem asma entre B entre um paciente que provavelmente tem fibrose cística C um paciente que tem tuberculose ou alguma questão subaguda de emagrecimento de quadro pulmonar e D um paciente com provável endocardite visto o uso de drogas endovenosas tá bom vamos avaliar um pouquinho a resolução quando a gente vê essa tomografia tá bastante marcado que esse paciente já tem alterações crônicas de algum acometimento pulmonar e esse e esse lado mostram provavelmente bronquiectasias e as bronquiectasias são manifestações pulmonares de infecções recorrentes e de um acometimento pulmonar prévio o que a gente tem que considerar quando a gente tem um paciente jovem e tem infecções pulmonares de repetição e alterações estruturais do pulmão especialmente bronquiectasias chama muito atenção para que esse paciente possa ser portador de fibrose cística e isso acontece porque ele tem uma alteração no transportador de cloro e aí ele acaba tendo acúmulo dessas secreções na região do pulmão e não consegue mobilizar essas secreções tá certo nesse caso o paciente tem uma doença que é autossômica recessiva e ela afeta não só o pulmão mas muitas outras órgãos do corpo e tem uma progressiva incapacidade associada a uma falha multissistêmica e um grande atraso de desenvolvimento as clássicas manifestações pulmonares desses pacientes são bronquiectasias como a gente viu pneumotórix hipertensão arterial pulmonar infecções recorrentes como é um quadro que ele descreveu na questão tá certo as outras alternativas falam sobre questões diferentes que a gente já viu então a fala sobre uma provável asma seria possível que esse paciente tenha infecção e às vezes até infecção recorrente mas bronquiectasias não fazem parte do quadro clínico da asma portanto a gente não teria essa alteração estrutural na tomografia tá certo a alternativa B é a alternativa correta que fala sobre fibrose cística a alternativa C fala sobre uma possível infecção pulmonar e aí eu estou apostando que ele está descrevendo um quadro de tuberculose e tuberculose se apresenta com manifestações diferentes das bronquiectasias tá bom provavelmente a gente teria consolidação ou árvore em brotamento tá e a alternativa D descreve um quadro parecido e subagudo de uma endocardite principalmente pelo uso de drogas dessa forma a gente teria um cometimento de válvulas né não do quadro pulmonar e isso é o que explicaria a dispineia e talvez uma IC associado tá bom dessa forma a alternativa B fibrosis cística é a correta dominado? marca e vamos pra próxima a questão 34 traz uma mulher de 46 anos de idade que fala que há dois anos começou a ter sintomas de dispineia e chiados ela foi piorando e precisou de procurar o pronto-socorro várias vezes ela nunca foi internada nunca foi entubada mas usa prednisona com frequência e corticoide inalatório diariamente quando ela para essas medicações ela costuma ter crises noturnas e piora dos sintomas muito importante ela não tem atopia e ela não tem outros achados clínicos faz uso de salbutamol praticamente oito vezes por dia uma quantidade muito excessiva e traz um exame clínico que tem apenas sibilos expiratórios tá certo? e traz uma prova de função pulmonar que mostra uma relação de 65% com o VF1 de 67% olha pra mim ele te deu um quadro clínico e te deu um diagnóstico mas ele quer saber um exame que pode te ajudar ainda mais a manejar nesse quadro clínico vamos pensar que essa paciente tá com uma descrição de sintomas de aspo ela tem chiado ela tem crise de falta de ar ela tem crise noturna ela precisa de corticórdia ela precisa de broncodilatador certo? portanto sintomas de asma junto com isso ela tem uma espirometria que já foi realizada que mostra um padrão obstrutivo ela tem uma queda da relação com uma queda do VF1 certo? provavelmente a CVF dela tá normal e ela tem uma queda do VF1 por isso a relação dela também cai padrão obstrutivo o que faltaria pra gente aqui pra ter uma garantia e uma certeza é o teste com broncodilatador pra ver se ela tem a resposta mas aparentemente ela tem porque ela usa essa medicação no dia a dia tá bom? quando a gente junta os sintomas de asma e o padrão obstrutivo a gente faz o diagnóstico de asma tá certo? mas essa paciente ela não está bem ela continua precisando de ajuda continuando procurar o pronto-socorro ela precisa continuar de fazer tratamentos intercrise portanto ela não está bem controlada ela tem um controle ruim de sintomas controle ruim de sintomas indica que a gente precisa de melhorar o tratamento ou seja fazer um step up no tratamento da asma que vocês bem sabem segue o GINA com todos aqueles degraus de tratamento o que que poderia ser feito de diferente pra uma paciente que já usa corticóide inamatório que já usa salbutamol e que já usa corticóide é a gente considerar se ela é candidata a terapias mais complexas e alternativas nesse caso a gente teria que pensar em por exemplo terapias com anticorpos monoclonais como mepolizumabe beneralizumabe resumizumabe dupolizumabe tezepilumabe tá certo? e o que que esses pacientes que usam essas terapias tem que é muito marcante eles têm eosinofilia uma amostra do quanto que eles têm essa manifestação e quanto que isso poderia ser combatido com essas terapias alternativas e como é que a gente vê eosinofilia a partir do hemograma certo? portanto quando ele te pergunta um exame que poderia ajudar na condição clínica do caso ele quer que você pense que esse paciente precisa de fazer o diagnóstico de eosinofilia e você precisaria do hemograma para fazer esse diagnóstico tá certo? as outras alternativas que falam por exemplo sobre dosagem do cloro no suor isso seria para o diagnóstico fibrose cística a gente não precisa fazer o diagnóstico fibrose cística nesse caso a gente já tem o diagnóstico de asma tá bom? a tomografia também veria alterações estruturais ou de fibrose cística ou de alguma outra condição que acomete esse paciente a gente sabe que ela tem asma a gente já tem o diagnóstico com a espirometria e com os sintomas clínicos a gente precisa de alguma coisa que vai fazer um diferencial dentro do tratamento e como a gente disse alterativa c é o hemograma para a gente conseguir ver esses eosinófilos e a contagem de todas as células brancas tá certo? por que que a prova de broncoprovocação não está indicada nesse caso? a prova de broncoprovocação ela é feita quando você tem um paciente que tem uma clínica sugestiva de asma mas você não consegue comprovar pela espirometria porque a espirometria por algum motivo está normal ou está dando um padrão que não está compatível com o diagnóstico de asma nesses casos você faria o teste de broncoprovocação para conseguir estabelecer o diagnóstico de asma que como a gente já comentou aqui já está estabelecido nesse caso você precisa de alguma coisa que te ajude a pensar por que que o tratamento dessa paciente não está indo da forma adequada tá certo? fica bastante claro para a gente aqui que o diagnóstico de asma é um foco central dessa questão então não deixem de revisar isso e lembrem-se diagnóstico de asma ele é sempre com uma soma entre a clínica do paciente e a prova de função pulmonar a espirometria combinado? marca a alternativa C e vamos para a próxima fala pessoal vamos começar aí a correção do Albert Einstein a prova de R3 para você que já fez clínica médica e agora está prestando alguma especialidade tá bom? eu estou aqui para corrigir algumas questões vamos falar aí de UTI de emergências de nefro de ipneumo e depois vocês vão ter certinho todos os comentários então começando a questão número 1 traz uma mulher que tem câncer de mama e aí ela começa a ter alguns sintomas poliúria polidípsia obstipação dor abdominal vômitos e confusão mental ele te dá isso e pergunta qual é a provável causa dessas manifestações então vamos lá a resolução ela começa a gente pensar que o nosso paciente tem câncer de mama certo? junto com isso ele traz pra gente um paciente com esses sintomas e eu destaco aí os que são mais importantes pra gente conseguir fazer o diagnóstico desse quadro e aí obstipação dor abdominal e confusão mental são muito chamativos pra que a gente pense que isso possa ser uma hipercalcemia tá bom? hipercalcemia no contexto de câncer é sempre importante que a gente lembre da hipercalcemia da malignidade quando a gente tem algum acometimento que tá destruindo o osso e por isso tem excesso de cálcio aí a gente vai ter esses sintomas mas a gente tem que lembrar que a paciente tem câncer de mama e o câncer de mama não necessariamente ele tá nos ossos a não ser que a gente tenha uma metástase e nesse caso a metástase mais comum do câncer de mama em geral de todos os tipos de câncer de mama é pro osso quase 60% dessa forma a gente junta o paciente com câncer de mama e com hipercalcemia da malignidade é muito provável que ele tenha uma metástase desse câncer de mama tá bom e aí a gente chega na nossa resposta correta a alternativa A que é a metástase pra os ossos combinado? o que que poderia ser outras coisas? toxicidade da quimioterapia normalmente a gente tem manifestações um pouco diferentes o paciente tem náusea vômito diarreia irritação cutânea dor alguma infecção tá bom? metástase do sistema nervoso central podem acontecer sim no câncer de mama especialmente quando ele é triplo negativo porém o que que a gente teria de manifestação? dor de cabeça convulsão comprimento cognitivo déficit focal às vezes algum sangramento no sistema nervoso central tá bom? e o diabetes secundário ele pode sim acontecer mas ele tá muito mais relacionado com glicocorticoides platina e outras drogas que não são tão utilizadas pro câncer de mama combinado? além disso a gente teria principalmente a polidítex a poliúria uma hiperglicemia que não tá descrito no caso tá bom? o que mais se encaixa aqui é hipercalcemia hipercalcemia da malignidade e a hipercalcemia da malignidade tá relacionada sim a metástase óssea tá bom? marca a alternativa A e vamos pra próxima pessoal vamos lá então questão 16 ela traz um quadro de um homem de 18 anos que vai pro pronto-socorro por causa de uma poliúria polidítex e dor abdominal e náuseas um clássico ele tem hálito cetônico e tem uma glicemia de 350 pronto tá dado o diagnóstico é uma cetoacidose diabética legal? ele recebe cloreto de sódio 0,9% intravenoso provavelmente 1 litro o paciente tá desidratado ele tem que receber volume tá? e aí você percebe que tem uma contraindicação ao uso de insulina e ele te pergunta qual dos achados descritos nas alternativas que estariam relacionados à contraindicação vocês já viram muitas vezes cetoacidose e a gente vai revisar rapidinho o tratamento para que a gente possa resolver essa questão o que a gente tem que fazer para esse paciente? ele tem que receber volume ele tem que fazer corrisão de glicemia ele tem que reduzir a acidose ele tem que reduzir a cetogênese tem que corrigir os eletrólitos e tem que tratar algum fator desencadente que possa ter precipitado essa cetoacidose tá bom? como é que a gente faz isso? a gente deixa o paciente em jejum a gente dá soro fisiológico ou soro 0,45 a gente repõe potássio insulina e em casos extremos a gente pode usar bicarbonato tá? como é que funciona? o potássio sempre que ele estiver muito baixo você precisa repor ele antes de iniciar a insulina e essa é a resposta da nossa questão o que contraindicaria o início imediato de insulina? um potássio baixo demais que é o que a gente vê aqui e isso a gente vai encontrar na alternativa B um potássio de 3,1 como ele colocou tá menor que 3,3 portanto você teria que fazer uma reposição antes de começar a infusão da insulina e por quê? porque a infusão da insulina vai fazer com que esse potássio entre pra dentro da célula diminuindo os níveis no sangue expondo o paciente a um risco de uma hipocalemia tá bom? o bicarbonato que fala na alternativa A e na alternativa C independente do nível de carbonato você pode começar a insulina ele não é impeditivo pra nada e muito pelo contrário quanto menor for o bicarbonato mais rápido você deve iniciar a insulina porque significa que o paciente tá mais grave tá bom? e um potássio alto ele só contraindica a reposição de potássio o início da insulina deve ser feito com potássio alto porque provavelmente ele vai entrar um pouco pra dentro da célula vai cair mas ainda vai estar em níveis normais que o paciente vai conseguir sair dessa cetoacidose combinado? marca a alternativa B e vamos pra próxima bom, a questão 27 pessoal traz uma mulher de 64 anos obesa, não tabagista que trata uma pressão arterial dislipidemia e diabetes e ela entra num pronto socorro depois que ela foi resgatada de um incêndio tá bom? ela tinha sido encontrada inconsciente tem os sinais vitais aí dela e ela faz uma medida de oximetria de pulso com 94% enquanto que a carboxiomoglobina dela é de 14% e ele traz uma outra informação importante que ela tem um elétrico com extracístolos frequentes e sinais sugestivos de isquemia e te pergunta sobre o manejo ventilatório e respiratório dessa paciente o que deve ser feito tá bom? olhe as alternativas e a gente vai conversar um pouquinho da resolução quando a gente fala de uma saturação de 94 e uma carboxiomoglobina de 14% no contexto de um acidente com chamas um incêndio um paciente que foi exposto a fumaça a gente tem que pensar na intoxicação por monóxido de carbono e como que a gente define? sempre que a gente tiver uma carboxiomoglobina maior que 3% ou maior que 10% se o indivíduo for fumante a gente tem um paciente que está intoxicado tá bom? o que que acontece? o CO se liga aproximadamente 240 vezes com maior afinidade ao oxigênio impedindo que ele seja transportado pela hemoglobina normal tá bom? ele se liga também a moléculas como mioglobina citocrômios, NADPH que muda e compromete a função da mitocôndria e por último ele gera um estresse oxidativo portanto ele causa uma periodo de oxidação lipídica e uma lesão neurológica que pode ser gravíssima tá? nesses casos é importante que a gente forneça oxigênio para o nosso paciente para que a gente consiga mudar a curva de associação da hemoglobina e trazer mais perto para a ligação com o oxigênio apesar do excesso desse potencial maior de ligação do CO tá bom? mas alguns pacientes são tão graves que eles precisam de tratamento com câmera hiperbárica IO2 100% o que que significa? a gente vai deixar ele num ambiente que tem uma concentração de oxigênio excessiva alta porque a gente tá com grande receio de que essa intoxicação pelo monóxido de carbono possa ser fatal e quem são esses pacientes? é basicamente isso que a pergunta quer que você saiba para você indicar o tratamento com IO2 100% e câmera hiperbárica são os pacientes que tem uma um COHB maior que 25% ou 15% se tiver grávida se ficou inconsciente teve síncope isso o nosso paciente tem se tem um estado mental alterado um coma um déficit focal uma sedose metabólica grave mesmo depois dos de tratamento empírico de cianeto e tem uma evidência de isquemia de órgão por exemplo que ele descreve para a gente como foi sobre o eletro tá bom? então isso é o que mais chama atenção nesse caso fica correto indicar sim a intubação para o oxigênio 100% e colocar o paciente na câmera hiperbárica tá bom? as outras respostas fenitoína não está indicada portanto a ativada está errada e você também não conseguiria um aporte de oxigênio adequado só com cateter a 5 litros por minuto a intubação está indicada e a hiperventilação também só que você tem que dar oxigênio 100% para tentar tirar ao máximo esse monóxido de carbono tá bom? e sempre que a gente tiver esse paciente você tem que sim dar oxigênio a 100% e pôr na câmera hiperbárica tá bom? se ele tiver aí esses critérios o tratamento com hidroxicobalamina é possível pela suspeita de intoxicação por cianeto mas nesse caso ele não é suficiente tá bom? o paciente precisaria de ir para a câmera hiperbárica de 100% combinado? marco a alternativa D e vamos para a próxima a questão 38 e 39 a gente vai discutir agora elas usam o mesmo enunciado então presta bastante atenção tá bom? é uma mulher de 65 anos hipertense diabética que vem com tosse espectração e febre ela estava em casa e a família percebeu que ela estava confusa e não conseguia se levantar chamaram o SAMU e viu uma paciente hipotensa taquicártica taquipineica com uma saturação baixa uma glicemia de 107 bastante regular o estado geral dela sonolenta e com perfusão capilar lentificada além de um estetor creptante na base pulmonar direita ela ganhou 2 litros de sorofisiológico e foi encaminhada ao hospital sem grande mudança desses sinais vitais tá bom? então a gente está pensando em uma paciente que provavelmente está séptica e aí a primeira pergunta que ele nos traz que é a questão 38 é qual o antibiótico mais adequado? vamos pensar então quando a gente tem um quadro de sepsis que é o descrito a gente vai estar falando de um paciente que tem infecção e junto ele tem uma inflamação uma resposta sistêmica a isso que culmina em disfunção orgânica as primeiras condutas para esse paciente sempre são antibióticos e fluidos para definição fluidos ele já comentou como vocês viram na questão para definição do antibiótico nesse caso vai ser empírico porque a gente ainda não tem os resultados de culturas a gente vai pensar no quadro clínico e o quadro clínico de um paciente que tem tosse expectoração febre dessaturação e estertores creptantes na base pulmonar direita chama atenção para um possível foco pulmonar o foco pulmonar quando o paciente está em casa a gente tem alguns germes que são mais comuns para essa pneumonia adquirida da comunidade que está grave é um paciente que está chocado que precisou ir para a emergência então ele tem uma pneumonia adquirida da comunidade mas que é grave e sempre a gente tem que pensar que o estreptopneumonia é muito comum que os micoplasmas que a clamídia influência legionela e depois outros germes podem estar acometendo esse paciente nesse caso está indicado que a gente pense numa cobertura dupla principalmente pela gravidade desse paciente um beta-lactâmico e um macrolídeo ou uma quilomona respiratória e um beta-lactâmico portanto o que a gente tem que pensar esse paciente está grave ele precisa de suporte orgânico ele precisa de volume e ele precisa de antibiótico a gente não sabe qual é o agente mas a gente tem um foco o foco direciona a gente para um tratamento empírico como ele está muito grave não dá para a gente deixar de cobrir alguma coisa que possa estar acontecendo por isso é que a gente usa uma associação de antibióticos tá bom? nesse caso a resposta certa seria B ceftraxone e azistromicina como a gente comentou um beta-lactâmico ceftraxone de terceira geração e um macrolídeo principalmente para cobrir a possibilidade de um germe atípico tá bom? como micoplasma como uma clamídia as outras alternativas carbapenêmico sozinho é uma opção mas é um espectro muito alto a gente vai estar queimando um antibiótico um paciente veio de casa provavelmente não tem germes resistentes tá bom? a gente acaba deixando esses antibióticos que tem um espectro maior para pacientes que já estão internados que tem germes aí realmente que tem resistência expressa tá certo? a vancomicina que aparece em duas outras alternativas seria uma opção no caso de a gente ter ou uma população de estreptopneumonia que é resistente aos beta-lactâmicos o que não acontece no Brasil ou a gente tem uma população de MRSA e de MRSA na comunidade que seja muito grande isso geralmente acontece só nos pacientes internados a paciente estava em casa a gente não precisa se preocupar com isso tá bom? e o tasocin ele é uma alternativa possível mas também ainda tem um espectro muito elevado portanto a gente não deveria iniciar o tratamento com isso tá bom? esse paciente não tem nenhuma evidência de que teve algum contato hospitalar que visita algum tipo de serviço de saúde com frequência para a gente pensar que ele tem um germe resistente então por exemplo ele não deve ter uma pseudomonas ou outro tipo de germe assim nesse caso o tasocin seria um espectro excessivo a gente deveria tentar fazer um uso racional dos antibióticos tá bom? portanto a alternativa fica B ceftraxona astromicina cobre legal marca a alternativa B e vamos para a próxima bom a gente acabou de falar sobre a questão 38 quadro de sefse e aí a paciente recebeu fluidos recebeu o antibiótico que você prescreveu adequadamente mas ainda não está estável ela continua em potência continua uma perfundida e ele quer saber qual a droga indicada nesse caso vamos de novo paciente séptico é uma inflamação associada a uma infecção que combina em disfunção orgânica primeira conduta antibióticos e fluidos mas esse paciente já recebeu fluidos e continua mal perfundido ele entra no que a gente chama de choque séptico o que é o choque séptico é a persistência da má perfusão e de uma pressão baixa depois de você administrar fluidos de fazer o suporte inicial fluidos e antibióticos tá certo nesse caso esse paciente precisa de vasopressor de suporte orgânico no caso da sepse que a gente está falando de um choque distributivo de um choque em que você tem uma dilatação da periferia e disfunção microcirculatória na periferia um vasopressor vai ser a droga de escolha porque ele vai constringir a periferia e vai aumentar a possibilidade de você fazer a distribuição de oxigênio nessa região tá bom com isso você também aumenta a pressão e melhora a perfusão do seu paciente tá nesse caso a noradrenalina se mostrou como a primeira opção e a melhor opção para esses casos combinado as alternativas que a gente tem então a correta seria C noradrenalina outras alternativas dobutamina é um uso muito estrito nos quadros de sepsi principalmente porque a gente tem já um débito cardíaco aumentado no quadro de sepsi mas se você tiver um paciente que já tem previamente uma disfunção cardíaca que você consiga comprovar que o choque dele tem um componente de disfunção cardíaca talvez a dobutamina tenha algum espaço mas é uma conduta de exceção para alguns pacientes específicos tá bom os fluidos eles são sim a primeira medida uma vez que você já deu fluidos você não deve continuar dando fluidos a não ser que você tenha evidências de que o paciente ainda é fluido responsivo tá bom e mesmo que você dê fluidos depois de um início de fluidos é ideal que você comece com o vasopressor mesmo que você continue dando fluidos tá nesse caso o fluido a gente não tem grande diferença entre dar um coloide como albumina ou dar um cristaloide em desfecho porém a gente tem diferença em preço portanto a maioria dos serviços começa dando sorofisiológico ou ringer lactato e separa a albumina para casos mais especiais tá bom e a alternativa D que fala sobre hidrocortisona ela é uma medicação que pode ser usada no choque séptico mas geralmente a gente reserva para os casos de choque séptico refratário ou seja quando você já começou um vasopressor e o paciente continua se mantendo com perfusão prejudicada continua hipotenso nesse caso você associaria uma segunda droga e aí sim associaria também a hidrocortisona nesse caso seria por exemplo a vasopressina junto com a nora tá bom marca alternativa C noradrenalina coisa rápida para você lembrar choque séptico lembra de dar droga lembra de dar antibiótico depois de um pouquinho de fluido marca alternativa C e vamos para a próxima a questão 49 chegando quase no final da prova pessoal traz uma história de uma mulher de 22 anos que tem uma doença psiquiátrica grave e foi encontrada depois de uma tentativa de suicídio ela estava sonolenta e teve o ingesto de 30 comprimidos de uma medicação não identificada tá bom ela teve uma crise convulsiva que foi autolimitada durou mais ou menos uns 30 segundos no pronto-socorro ela está letárgica desorientada com respostas verbais incoerentes bastante taquicártica hipertensa e com mucosas ressecadas tá bom além de uma pupila grande bilateral ou seja uma pupila midriática tá e um eletro que provavelmente mostra aí uma taquicardia sinusal tá bom então vamos lembrar que a gente está falando de intoxicações né e a pergunta é justamente qual é o provável medicamento que essa paciente ingeriu tá bom todos os quatro nesse caso estão associados com pacientes que tem doenças psiquiátricas então isso não é uma grande dica pra gente mas quando a gente pensa nas síndromes de intoxicação a gente tem a depressora anticolinérgica de liberação extrapiramidal simpática e anticolinesterase e essa paciente apresenta sintomas que são comuns a duas síndromes tanto a síndrome depressora quanto a síndrome anticolinérgica tá certo a medicação que poderia causar esses sintomas que a gente está vendo e essas síndromes que a gente acabou de revisar é um antidepressivo tricíclico e isso é amtriptilina nortriptilina e amipramina tá certo portanto os efeitos mais comuns dessas medicações quando usadas em quantidade abusiva são redução do nível de consciência que a nossa paciente tem convulsões que a nossa paciente tem boca seca que a nossa paciente tem taquicardia sinusal e midriase todos que a nossa paciente tem tá bom infelizmente quando intoxicações caem na prova ou você tem decorado as síndromes e consegue fazer alguma ligação ou você lembra das características de cada medicação isso não é tão comum que caia mas de vez em quando aparece por isso é importante ter esse quadro guardado aí e ter essas informações na ponta da língua tá bom as outras alternativas a intoxicação por logazepam bens diazepínico é improvável que a paciente tivesse todas essas manifestações porque o bens diazepínico normalmente dá muita sonolência algum rebaixamento de nível de consciência a depender da dose que foi ingerida e no máximo uma bradipneia mas o logazepam ele não tem um efeito tão grave tão intenso quanto por exemplo um diazepam ou outras medicações outros bens diazepínicos então no máximo o paciente se apresentaria sonolenta você ficaria com ela em observação por algum tempo tá bom a intoxicação por sertralina ou inibidores seletivos da recaptação de serotonina elas apresentam alteração do estado mental instabilidade autonômica alterações musculares esses são pacientes que estão um pouco mais agitados um pouco mais diferentes do que o nosso quadro clínico apresentou tá bom a alternativa C é a correta como vocês eu tenho certeza que já marcaram e a alternativa D geralmente a intoxicação por lítio ela não se manifesta com muitos sintomas decorrentes do lítio mas sim do efeito do lítio é o bloqueio das aquaporinas e aí o paciente acaba tendo retenção hídrica e alteração nos níveis de sódio tá bom esse cara vem com sódio muito alterado geralmente ele precisa de hemodiálise combinado e aí vocês vão corretamente indicar isso para esse paciente combinado marco a alternativa C tá quase terminando vamos para a próxima fala pessoal a gente está comentando as questões aqui dessa prova de clínica médica do Einstein a prova de IR3 e eu vim de novo aqui conversar com vocês sobre a parte de nefrologia tá bom vamos lá são quatro questões rápidas diretas que eu tenho certeza que vocês conseguiram acertar e a primeira questão é a questão número 6 que traz uma mulher de 30 anos com edema e urina espumosa ela faz uma investigação que tem uma creatina alterada albumina baixa proteínura alta tá certo começa o tratamento com furosemida e prednisona e melhora principalmente com normalização da creatinina só que depois no segundo mês de tratamento ela vem com um quadro de dor lombar e uma creatina que salta de um nível normal para 2.8 e aí ele te pergunta qual que é o próximo passo da propedeutica diagnóstica para entender o que está acontecendo com essa paciente tá bom vamos lá é claro que ele descreve para a gente uma síndrome nefrótica um paciente que tem uma proteínura muito importante de mais de 3,5 em 24 horas e alguns outros sintomas que a gente vai ver aqui o que acontece a gente tem alguma patologia que está mudando a permeabilidade dos gloméridos a essas proteínas e aí você vai ter a proteínura maciça a albumina baixa o edema a hiperlipidemia e a lipidúria esses dois estão escondidos no quadro clínico mas eles são importantes o que acontece com esse paciente além da piora da função renal ele começa a perder essas proteínas e por causa disso ele pode ter duas grandes complicações e as principais complicações que a gente vai ver são os fenômenos trombobólicos e a susceptibilidade aumentada para as infecções as infecções vem de uma ausência de IgG e componentes da via alternativa de complemento que são proteínas do sistema de defesa os fenômenos trombobólicos são por causa da hipercoagulabilidade e aí as veias renais estão muito sujeitas a isso certo? Portanto as proteínas que são anticoagulantes elas acabam sendo perdidas por causa dessa permeabilidade de proteína e aí o paciente vai evoluir com um estado de hipercoagulabilidade coagulabilidade tá certo? O que a gente tem que pensar no caso de uma trombose sempre que o paciente tiver um dor em flancos dor na virilha varicocele de um lado só hematória macroscópica mudança muito grave da proteínura mudança do débito edema renal e também uma pior abrupta de função renal para esses pacientes o tratamento vai ser anticoagulação plena com algum dos anticoagulantes que for melhor aí a escolha do nefrologista do vestido vascular dela tá certo? O que que é importante que você consiga documentar esse evento tromboembólico? Pensa comigo a gente tá com uma paciente que teve uma piora importante de função renal será que vale expor ela ao contraste? É uma dúvida que a gente tem mas considerando que ninguém tem certeza quanto há nefropatia por contraste talvez um exame alternativo seja uma opção e nesse caso o ultrassom não tem um grande fator a gente consegue ver na imagem um coágulo bem aonde seria a veia renal certo? Principalmente aqui perto da veia cara então a resposta certa para essa questão é o ultrassom renal ele não é o melhor método com certeza a tomografia a venografia elas são melhores para mostrar a interrupção da luz e isso sugerir uma trombose só que em um paciente que já tem uma disfunção renal que teve uma piora bruta da creatinina não vale a exposição dele aí sem risco de nefropatia por contraste tá bom? Por isso que a alternativa C está incorreta a alternativa B uso de corticoide ela já está usando corticoide então o pulso não faria diferença nesse caso principalmente porque a gente está diante de um quadro de trombose de veia renal e corticoide não faria nem o diagnóstico nem a resolução desse quadro tá bom? Muito como a biópsia a biópsia seria para entender a etiologia da síndrome nefrótica no caso da paciente a gente está pensando em uma complicação da síndrome nefrótica e para isso a biópsia não teria efeito nenhum combinado? Marca a alternativa A e vamos para a próxima gente questão número 7 a gente tem um homem de 19 anos que teve um quadro gripal uma faringite depois de uns dias ele teve poliartralgia dor abdominal e hematúria macroscópica no exame físico ele tem uma púrpura elevada e palpável em glúteos e nos membros inferiores além de uma pressão alta quando ele faz exames de laboratório tem uma creatina de 1.4 e uma urina que tem hemácias desmórficas e proteínura de duas cruzes ele faz um ultrassom de abdômen e não tem alterações portanto uma dor abdominal que não tem achado clínico no ultrassom e aí você vê o complemento desse paciente que está um pouco aumentado só aí ele te deu todas as dicas para fazer o diagnóstico vem comigo para a gente entender nesse caso o que chama muita atenção para a gente e pode servir para conduzir a hipótese diagnóstica desse caso é a hematúria por que? hematúria a gente sempre divide entre os locais de possível acometimento você pode ter um acometimento renal você pode ter um acometimento do ureter e você pode ter um acometimento da bexiga da próstata ou da uretra o fato de o paciente apresentar uma urina com hemácias desmórficas chama muita atenção de que ele possa ter uma hematura de origem renal portanto alguma disfunção renal e por isso ele tem a hematúria quando a gente pensa que uma hematura de origem renal a gente tem algumas etiologias relacionadas então a nefrite é uma delas nefropatia por deposição de GA síndrome de Alpert doença de membrana fina ou outras blomerulonefrites considerando a presença de púrpura palpável a alteração da creatinina e alteração da urina a dor abdominal e a poliartralgia com um paciente que tem complemento sérico elevado mesmo que pouco a gente precisa pensar que esse paciente pode ter uma vasculite por IGA e o que acontece ele tem uma infecção uma faringite uma IVAS qualquer que seja o quadro gripal e isso faz com que o corpo dele produza IGA para combater essa infecção por algum motivo e a gente não tem definitivo qual é o motivo essa IGA se acumula e começa a se depositar na pele em vasos abdominais nas articulações e em vasos renais dessa forma o paciente evolui com essas manchas e com essa disfunção renal que a gente falou além disso o que é muito característico que ele tem essas manchas essas púrpuras palpáveis elevadas mas tenha plaquetas normais e complemento normal ou levemente elevado tá certo? as outras alternativas falam em nefrite lúpica ou em lupus apesar de ser um diagnóstico possível é muito improvável porque primeiro que lupus é uma doença que na maioria das vezes está relacionada a pacientes mulheres e além disso a gente não tem outros critérios diagnósticos que suportem o diagnóstico de lupus então seria muito excesso falar numa nefrite lúpida tá certo? a glomerulonefrite pós-streptocócica seria uma possibilidade a grande questão é esse quadro ele evolui com consumo de complemento portanto ele fala bastante marcado que o complemento está um pouco elevado só o fato dele estar normal ou um pouco elevado exclui a glomerulonefrite pós-infecciosa ou pós-streptocócica tá bom? a alternativa C vasculite por IGA ou púrpura genox online é a nossa resposta correta tá bom? e a doença gonocócica se manifestando seria possível porém a manifestação doente de sangonocócica não inclui acometimento renal e esse paciente claramente tem acometimento renal com proteínura e com hematúria tá bom? portanto a alternativa D está incorreta dessa forma a gente fica com a alternativa C púrpura genox online marca a alternativa certa e vamos para o próximo bom a questão número 10 então pessoal a gente tem uma mulher de 50 anos que é obesa que é diabética e tá em terapia de substituição renal usando insulina e varfarin ela tem uma fibrilação atrial crônica há 3 anos e ela começou a apresentar úlceras cutâneas dolorosas principalmente nas duas pernas ela tem exames que tem ureia de 200 cretina de 7.2 cálcio fósforo e paratormônio elevado quando a gente faz a biópsia dessas úlceras a gente tem calcificações fibrose e trombos nas arterioílias hipodérmicas e aí ele pergunta o que que quadro a gente está adiante o que que a gente tem quando a gente fala de úlceras cutâneas existem algumas etiologias que são mais famosas e geralmente a gente está falando de úlceras venosas ou úlceras arteriais mas nesse caso a gente tem um quadro específico porque a paciente ela tem obesidade ela é diabética e principalmente ela tem uma disfunção renal crônica e terminal ela já é dialítica isso associado a níveis elevados de cálcio fósforo e todas as outras medicações que ela usa chama muita atenção para a gente pensar que ela pode ter uma calcifilaxia e a calcifilaxia é feita a suspeita da calcifilaxia ela é feita a partir de um paciente que tem úlceras geralmente que não cicatrizam associado a doença renal crônica e ainda pacientes que tem uso de varfarina obesidade fósforo alto e PTH alto são ainda mais propensos a ter esse tipo de manifestação portanto o diagnóstico ele é clínico e ele vai a partir do quadro clínico que ele descreveu para a gente tá bom os cristérios histológicos que ele apresentou chamam a atenção mas eles não são muito específicos tanto que as sociedades tem alguma divergência entre o que pode ser a manifestação histológica da calcifilaxia combinado? dessa forma a resposta que a gente deveria marcar é calcifilaxia e essas são as imagens elas começam assim com pequenas lesões escurecidas principalmente nos emes inferiores e podem evoluir para úlceras enormes como essa geralmente são tromboses mesmo por excesso de cálcio e disfunção na microvasculatura como ele descreveu na histologia para a gente mas isso não é sempre que acontece quando a gente faz uma biópsia tá bom? por que que não são as outras alternativas? êmbolo de colesterol geralmente está associado a manifestações agudas depois de manipulação por exemplo você vai fazer um cateterismo você vai fazer algum tipo de angiografia arteriografia e você descola pequenas placas que embolizam e fazem com um pequeno infarto à distância tá bom? normalmente são manifestações agudas em pacientes que fizeram algum tipo de procedimento tá? alternativa C bioderma gangrenoso geralmente está associado a doenças inflamatórias a artrite a doenças hematológicas tá bom? não é o caso desse nosso paciente e a trombose ou endarterite obterante geralmente é uma vasculopatia inflamatória então a gente tem vasos sendo ocluídos de todos os tamanhos em todas as regiões não é uma característica muito exclusiva de pacientes que tem DRC como é por exemplo a calciflaxia tá bom? chama atenção pra gente as manifestações de um paciente que é DRC e isso normalmente cai na prova combinado? alternativa correta é a alternativa B marca e vamos pra próxima e a questão número 12 pessoal questão de nefrologia ele traz três pacientes e ele já te diz que esses pacientes tem hipercalcemia e ele quer que você classifique esses três pacientes de acordo com o fósforo e a fosfatase que eles apresentam entre qual a doença mais provável que eles têm quando você tem um paciente com fósforo elevado e fosfatase alcaline elevada você tem um quadro clínico fósforo elevado e fosfatase normal outro quadro clínico fósforo reduzido e fosfatase elevada outro terceiro quadro clínico o que que poderiam ser? e aí ele faz um quebra-cabeça para que você diga se o paciente tem um pico monoclonal de GG e provavelmente uma doença hematológica como mieloma múltiplo um PSA elevado então provavelmente alguma malignidade relacionada à próstata e consequentemente um acometimento ósseo e um adenome de paratireoide e aí a gente estaria pensando em hiperparatireoidismo primário tá bom? vamos resolver essa questão o foco inicial é a hipercalcemia portanto a gente sabe que acontece por dois motivos ou liberação pelos ossos devido à reabsorção disso ou aumento da absorção intestinal associada à diminuição da excreção renal portanto alguma disfunção do rim alguma alteração na absorção do cálcio ou alguma destruição óssea que vai acumular cálcio no organismo do paciente e as etiologias são hiperparatirei quase 50% dos casos malignidade que tem um PTH-like que ativa esses receptores estimula a invasão óssea e pode evoluir com também manifestações na osteogênese tá certo? e doenças granulatosas DRC tireptoxicose e outras questões que a gente também está vendo na tela nesses casos o diagnóstico ele começa sempre fazendo exame físico e sinais clínicos que possam sugerir malignidade porque a malignidade não necessariamente vai ter características muito identificáveis tá certo? mas se você não tiver isso você pensa no PTH dosando o PTH você vai ver se ele está alto ou baixo estando baixo você pensa em alguma disfunção renal e dosa a vitamina D se a vitamina D estiver baixa você dosa A1,25 vitamina D tá certo? só que esse nosso paciente não tem PTH não tem vitamina D não tem nada disso que a gente conversou portanto a gente vai ter que olhar duas coisas o fósforo e a fosfatase alcalina o que que acontece? o fósforo ele se eleva no corpo quando a gente não tem capacidade de pôr pra fora ou seja alguma disfunção renal ou se o metabolismo ósseo está muito acelerado por turnover por alguma alteração dos ossos a fosfatase alcalina ela é um marcador exclusivamente de lesão hepática ou de manifestação de turnover ósseo portanto juntando essas duas condições com a hipercalcemia a gente consegue fazer uma tabela e estratificar o que que essas doenças apresentariam de manifestações nesse caso a malignidade como metástase óssea ela vai invadir o osso e vai causar destruição desse osso destruição do osso sim gera turnover ósseo portanto gera fosfatase alcalina que vai estar alta o fósforo é consequência da destruição do osso tanto com liberação de cálcio quanto com liberação de fósforo só que é uma liberação tão grande porque esse essa destruição óssea é tão intensa que o nosso corpo por mais que o rim esteja normal não consegue pôr isso pra fora certo portanto a gente vai ter fósforo alto fosfatase alcalina alta e um PTH normal o mieloma múltiplo que é um tipo de malignidade mas está relacionado a um outro tipo de destruição óssea é por receptores de PTH e isso vai ter uma alteração na osteogênese portanto a gente tem um aumento de fósforo porque ele não é usado pra constituir os ossos mas não tem destruição óssea a gente tem mudança na formação do osso o osso fica frágil porque ele não forma dessa forma a gente não tem um aumento de fosfatase alcalina certo e nesse caso o PTH também vai estar normal o hiperpara primário ocorre com aumento de PTH e o aumento de PTH vai sim se traduzir em ternover ósseo e o ternover ósseo vai aumentar a fosfatase alcalina só que nesse caso a gente tem um rim funcionante e o turnover não é tão grande a ponto de que você não consiga excretar esse fósforo um rim funcionando bem esse fósforo não vai embora lembra que o mieloma múltiplo também tem acometimento do rim e nesse caso o acometimento renal faz com que você não consiga excretar fósforo do seu corpo então o mieloma múltiplo tem fósforo alto também por esse mecanismo combinado? dessa forma a gente faz o quebra cabeça e acha que o paciente 1 que é o paciente como vocês podem ver aqui ele tem fósforo elevado elevado e fosfatase alcalina elevada portanto ele não consegue pôr fósforo pra fora e tem um ternovirócio muito alto ele provavelmente tem um tipo de câncer um tipo de câncer que está invadindo os ossos por exemplo um câncer de próstata com metástase o paciente 2 ele vai ter um pico monoclonal de IgG por quê? porque ele tem um fósforo alto uma disfunção renal que não consegue pôr o excesso de fósforo pra fora mas uma fosfatase alcalina normal porque ele não tem alteração de turnover ele tem alteração de formação óssea e o adenoma de paratireoide vai ser um paciente que tem sim fosfatase alcalina alta porque você tem alteração de turnover ósseo mas ele tem um rim normal portanto o fósforo dele vai estar baixo combinado? a alternativa correta nesse caso é a alternativa D marca e vamos pra próxima Olá Metcofer seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a nossa live de correção na prova do Einstein a prova de R mais pra quinta médica eu sou o professor Leonardo sou neurologista da Santa Casa de São Paulo e atualmente faço felo de cefalés nas falas críticas da USP pessoal essa prova do Einstein tem que elogiar a banca foi uma prova muito bem feita caiu no total 5 questões de neurologia então não fugiu do padrão dos últimos anos e caiu temas bem no nosso dia a dia vamos explicar cada uma dessas questões com calma pra servir de revisão pra vocês que farão ainda outras provas em breve então pessoal primeira questãozinha de neurologia questão número 8 temos aqui um enunciado muito muito similar pra quem assistiu a minha aula extensiva desse ano de AVC isquêmico uma questão idêntica do Sul São Paulo que caiu no Sul São Paulo em 2019 e o que essa questão do Einstein agora traz pra gente traz uma situação de um homem de 50 anos de idade que apresenta um quadro agudo de vertigem desartria e disfagia no exame físico foi detectada uma diplopia um estagmo e um déficit motor bilateral o exame de neuroimagem tem maior probabilidade de mostrar isquemia em território de qual artéria ou seja pessoal nós estamos aqui diante de um quadro provável de um AVC isquêmico e o examinador quer saber qual é o território onde que está a lesão desse paciente particularmente eu acho uma das coisas mais bonitas da neurologia é isso você conseguir topografar localizar a lesão através dos achados do exame físico do paciente bom letra A cerebral anterior B cerebral posterior C cerebral média que é o AVC isquêmico mais comum de todos ou D circulação vértebro basilar então vamos relembrar alguns conceitos importantes pessoal lembra comigo como é que é circulação encefálica nós podemos dividir grosseiramente em circulação anterior e circulação posterior o que está incluído na circulação anterior cerebral média cerebral anterior e a artéria carótida interna aqui também que vai dar origem a cerebral média já a circulação posterior o que nós temos de artérias nós temos as cerebrais posteriores como o próprio nome sugere a artéria basilar e as artérias vertebrais então lembra o seguinte por que esse nome anterior e posterior bom a própria figura já ajuda a entender melhor isso as artérias mais anteriores são da circulação anterior e a circulação posterior são que irrigam estruturas da circulação posterior como por exemplo tronco cerebral mesencéfalo ponte bulbo cerebelo então daí a importância de começar a entender onde está a lesão do nosso paciente porque cada uma dessas artérias irrigam uma certa estrutura certas funções cerebrais e o paciente terá sintomas de acordo com aquela topografia com aquela localidade que aconteceu o AVC químico dele então vamos lembrar o seguinte quando nós falamos de circulação anterior do AVC esquêmico nós estamos falando de três artérias principais cerebral média que é mais comum de todas artéria carótica interna e artéria cerebral anterior agora veja o seguinte como que vai se manifestar clinicamente um AVC esquema da artéria cerebral anterior e da cerebral média na cerebral anterior pessoal o paciente vai ter uma perda de força ou paresia tanto de membro superior quanto inferior mas será mais acentuado nos membros inferiores nas pernas então esse aqui é o grande pulo do gato o grande macete para a cerebral anterior lembrou disso na cerebral anterior lembrou de pernas sendo que nos membros inferiores a porção distal ela é mais fraca que a proximal e o também pode ter déficit sensitivo além disso lembra o seguinte a artéria cerebral anterior ela é rica no nosso lobo frontal nosso lobo frontal está envolvido também nas nossas emoções portanto o paciente pode apresentar sintomas neuropsiquiátricos como a bulia mutismo e o bradipsiquismo também agora ao lado cerebral médio pessoal cerebral médio eu acho que não tem muita dúvida aquele AVC esquema com o clássico que tenho certeza que todo mundo de vocês já pegou uma vez o pronto-socorro aquele paciente que chega uma emparesia lembra que a lesão é sempre contralateral ao sintoma do paciente hipoestesia que pode pegar desde face braço e perna que a gente chama de fácil bráquio plural e a fazia também caso tenha o micério dominante que geralmente é o esquerdo agora vamos partir para a circulação cerebral posterior para a posterior nós temos essas três artérias a circulação cerebral posterior a artéria basilar e as duas vertebrais que se unem para formar a basilar qualquer AVC nessa topografia vai cursar com sintomas estruturas diferentes daquela circulação anterior afinal nós temos estruturas diferentes estruturas até mais nobres do que a circulação anterior veja essa imagem interessante essa imagem mostra pra gente justamente onde que irriga quais são as estruturas que irrigam essas artérias a circulação posterior veja em que negrito as artérias vertebrais nós temos duas uma de cada lado que se unem para formar essa grande artéria basilar essa artéria arruda essa artéria grande que é a principal artéria da circulação posterior e veja o que tem aqui que ela está irrigando os ramos dela ela está irrigando o tronco cerebral pessoal então mesencefalo ponte bulbo e nós temos aqui um pouquinho mais atrás o cerebelo do paciente também então o paciente pode cursar com o que? por exemplo ataxia ataxia cerebelar aqui no tronco cerebral o que tem no tronco cerebral de importante? bom, muita coisa mas basicamente núcleos de nervos canianos então o paciente pode ter uma disfagia pode ter uma disartria pode ter uma oftalmparesia uma diplopia pode ter paralisia do cesto neoprocaniano por exemplo então quando tem uma salada de frutas de sintomas clínicos aposta que a circulação acometida é posterior e vamos então fechar essa parte clínica da circulação posterior quando eu falo de artéria cerebral posterior eu quero que vocês tenham em mente sintomas visuais por quê? porque o nosso córtex visual está aqui atrás o paciente pode se apresentar com uma hemenopsia homônima contralateral que é o mais comum de todos então que a partir de hoje você quando lembrar de cerebral posterior você lembre de visão de olhos ao passo que a circulação vetro-basilar ou seja as duas testes vertebrais com a basilar elas cursam com uma salada de frutas de sintomas porque pegam vários nervos canianos ataxia disartria disfagia assimetria pupilar alteração da motricidade ocular e até mesmo rebaixamento de consciência principalmente se pegar artéria basilar portanto voltando para a nossa questão vamos ver as alternativas a seguir A está incorreto por quê? porque no ABC esquema da artéria cerebral anterior como nós comentamos nós esperaríamos o quê? um déficit motor mais pronunciado e membros inferiores além disso poderíamos esperar também um quadro neuropsiquiátrico uma bulia uma apatia uma alteração de comportamento B o déficit neurológico esperado pelo ABC esquema da cerebral posterior é a alteração do campo visual não justificaria todos esses sintomas de hipopia disfagia desartria que são sintomas de nervos canianos baixos portanto a letra B está incorreta também letra C também incorreta porque uma OSA esquema que traz a cerebral média é o mais comum de todos e é aquele quadro clínico clássico que vocês já estão careca de saber emparesia emplegia hipoestesia afasia e por fim nós chegamos na letra D que é a nossa resposta à questão a circulação vertebrasilar ela riga diversas estruturas nobres do tronco cerebral pessoalmente e também cerebelo que justificam os sintomas sinais que o nosso paciente na questão apresenta então portanto a resposta é a nossa letra D de dado partindo da próxima questão agora pessoal vamos mudar um pouquinho o foco essa questão eu achei sensacional muito bem feita vamos ler com calma juntos mulher jovem 31 anos de idade tem cefaleia há 5 anos ou seja agora esquece um pouquinho o ABC abre na sua caixinha de conhecimentos cefaleias mas nunca procurou atendimento até 2 meses atrás quando foi pesquisa o propanolol devido a dor ser muito frequente quase diária esse caso clínico fictício é muito frequente no nosso dia a dia como neurologista o paciente retorna hoje com melhora parcial da dor mas que continua correndo 3 vezes por semana ela descreve uma dor como unilateral pulsátil de forte densidade associada a náuseas e vômitos e quando está muito forte ela precisa ficar deitada no escuro por horas o que é isso pessoal? isso é a fonofobia fotofobia e fonofobia na verdade então isso aqui o que está aparecendo? uma enxaqueca relata que no dia anterior ao sintoma fica bocejando muito e se sente mais cansada o que é isso aqui pessoal? isso aqui é o pródromo da enxaqueca lembra o seguinte que a enxaqueca não é só a dor a enxaqueca ela tem uma constelação de sintomas em torno de 24 a 48 horas antes que é o pródromo nós sabemos já através de estudos de neuroimagem avançada de ressonância funcional que o hipotálamo já começa a ser ativado nesse período então o paciente pode ser uma fadiga bocejo uma falta de concentração e até mesmo desejo de comer alguns alimentos com chocolate o exame clínico é normal e não houve mudança da descrição da dor ou seja a dor que ela tinha lá atrás é a mesma a semiologia é a mesma além da diminuição da intensidade de frequência ou seja melhorou a intensidade de frequência apesar de ela ainda ter 3 dias por semana crise nesse momento a melhor opção terapêutica para essa paciente entre as abaixo é a suspender pro banolol e introduzir a imitipetilina que também é um medicamento profilático b avaliar higiene do sono alimentação tempo de jejum e atividades físicas c associar algum anticorpo no canal como galquinozumab ou fremanezumab ou d postar uma tomografia de crânio com contraste então pessoal perceba que nós temos 4 nativas e a única que sai um pouco do estou a pouco das outras é a nossa letra d porque a nossa letra d ela iria para um caminho de cepaleia secundária e não é o caso dessa questão então 10-4 a gente já pode descartar de cara a letra d de dado vamos entender melhor qual das 3 agora a BC está correta para essa paciente vamos raciocinar junto pessoal vamos resumir essa questão primeiro ponto qual é o diagnóstico do paciente é enxaqueca ou migrânia concordo? você falou lateral pulsátil náuseas vômitos fotofobia fonofobia uma xaqueca clássica mesmo e como nós podemos classificar essa xaqueca para o paciente bom antes do vanolol essa paciente tinha uma xaqueca totalmente crônica nós definimos como 15 ou mais dias de crise por mês por 3 meses ou mais afinal o enunciado fala para a gente que era uma dor de cabeça quase diária e depois para o vanolol ela foi reclassificada para uma migrânia episódica que ainda é de uma alta frequência 12 dias por mês mas já melhorou quando comparado com um anteriormente terceiro ponto será que o vanolol teve um resultado positivo para esse paciente sim pessoal teve um resultado positivo em 2 meses de uso o vanolol reduziu em torno de 50% das crises dela então nós consideramos isso como resultado positivo e afinal quanto tempo nós devemos esperar para avaliar a resposta infofilático pelo menos 6 a 8 semanas no mínimo ou seja se você passou o vanolol e daqui 2 semanas o paciente não melhorou não desespere você tem que esperar pelo menos 6 a 8 semanas que foi justamente o caso do paciente ela estava em uso da medicação do vanolol há 2 meses então aí vem a grande pergunta como nós podemos melhorar o tratamento do paciente o paciente já teve uma boa resposta do vanolol ter uma boa melhora da frequência do estado das crises mas ainda está tendo uma frequência relativamente alta das crises então quando eu vi essa questão pessoal eu lembrei imediatamente dessa aula que eu tinha recentemente promovida pela Academia Brasileira de Neurologia foi nesse mês de outubro sobre hábitos de vida para o tratamento da migrânia e o que nós sabemos qual é a relação e a importância de hábitos de vida para o tratamento da enxaqueca esse livro aqui da Sociedade da Cerecefaleia foi divulgado ano passado em 2002 que eu tive o prazer de escrever um capítulo também nesse capítulo 19 eu abordo justamente esse tema que nós estamos conversando agora que é enxaqueca e mudança do estilo de vida então veja só aqui fizeram um mnemônico muito interessante medusa que é como você deve orientar o seu paciente para ele mudar a rotina do dia a dia para que consiga melhorar as crises de enxaqueca reduzir a frequência delas então esse mnemônico medusa o m manejo do estresse estimular a meditação relaxamento e avaliar o nível de estresse regularmente acho que essa parte da medusa o m é o mais difícil de todos afinal quem não é estressado hoje em dia eu, você todo mundo está nos assistindo e exercício físico pelo menos 30 a 60 minutos por 3 a 5 vezes por semana d diário de crise pessoal isso é muito importante inclusive para você que está assistindo e que tem enxaqueca afinal quando nós temos controle objetivo diário das crises por exemplo pega um papel anota ah eu tive crise tal dia tal dia tal horário isso é muito mais fidedigno do que você às vezes só recorrer a sua memória porque nossa memória ela prega peças em nós às vezes não lembra exatamente tudo que aconteceu no último mês então o d diário de crise estimular o uso regular que pode ser tanto digital ou impresso do diário das crises nós temos hoje em dia até aplicativos celulares com esse objetivo o uso de tabaco o uso de tabaco e álcool evitar ao máximo tabagismo e estimular no máximo baixo consumo de álcool se possível não beber porque em muitos pacientes o álcool acaba sendo um gatilho para as crises de xaqueca o S também acho que é outro ponto bem difícil do medusa que é o sono quem aí dorme bem poucas pessoas na verdade é pessoal esse mundo agitado corrido véspera de prova de residência médica mas o sono ele é fundamental pessoal para a xaqueca uma boa qualidade de sono ela reduz a chance de clonificação dessa xaqueca melhora a intensidade das crises também e o A alimentação beber bastante água pelo menos 2 litros por dia evitar jejum e excesso de cafeína e fazer refeições regulares pessoal evitar um jejum prolongado então lembra desse mnemônico medusa vai ser muito útil para você que tem xaqueca e está assistindo a aula você é aluno e para esse paciente também nossa questão era a resposta adequada antes de pensar em iniciar outro medicamento para ela como por exemplo os anticorpos monoconais nós devemos orientá-la a seguir essas medidas não farmacológicas então o grande recado dessa questão é nem tudo é remédio pessoal com a xaqueca nós temos sim evidências de outras medidas comportamentais que ajudam a reduzir a frequência e intensidade dessas crises eu quero fazer um breve comentário pessoal sobre os anticorpos monoconais antes da GRP recentemente eu estive no congresso brasileiro de cefaleia e fortaleza que aconteceu há menos de um mês e cada congresso de cefaleia a gente bate mais a tecla do papel dos anticorpos monoconais que é uma grande revolução nos últimos anos nós temos para xaqueca nós utilizamos monoconais para profaxia na migrânia episódica e da migrânia crônica o que eu queria chamar a atenção para vocês é o seguinte esse consenso aqui da sociedade brasileira de cefaleia saiu ano passado e ele indica já com primeira linha de tratamento para qualquer paciente vírus de tratamento para xaqueca episódica ou crônica o galcanizumab e o primanesumab que são os dois que nós temos no Brasil ou seja cuidado com o que você escuta em outras aulas o que você lê na internet porque antigamente até uns 3, 4 anos atrás a indicação de monoconal era o seguinte você precisava falhar pelo menos duas classes medicamentosas como por exemplo beta-bloqueador e tricíclico para aí pensar em prescrever ele e isso caiu por terra pessoal isso caiu por terra até porque ano passado também saiu essa diretriz da academia europeia de cefaleias que concordou que agora os monoconais são sim primeiros em tratamento assim como beta-bloqueador por exemplo o grande fator limitante para ele hoje em nossa realidade é o valor atualmente o Brasil custa em torno de mil reais por mês mas cuidado o valor se caísse isso em uma outra questão só o valor não é contra indicação de você passar a medicação não tá pessoal então cuidado com isso é um fator limitante mas não vai invalidar uma alternativa só por conta disso beleza então voltando a nossa questão letra A está incorreta afinal não tem porque trocar o flanolol para a mitilina porque essa paciente teve sim uma boa resposta ao flanolol B correta nós temos que orientar essa paciente a forçar com ela a importância das modificações do estilo de vida estimular ela a dormir melhor fazer estrada física evitar jejuns prolongados então essa é mais adequada para essa paciente C embora sejam excelentes medicações seguras os monoclonais e é o presente futuro da migrânia nós sabemos que antes de pensar em associar a medicação para essa paciente nós temos que orientar as medidas de mudança de vida agora se nós já tivéssemos orientado isso e mesmo assim ela não tivesse melhorado as crises aí sim nós teríamos basicamente duas opções ou aumentar a dose do propanolol que aqui no anunciado nem foi mencionado qualquer dose que ela usa mas nós podemos chegar até 240mg por dia mais ou menos se o paciente tolerar ou se mesmo assim o paciente subir a dose e não melhorar as crises dele da frequência das crises nós podemos associar outro fármaco mas antes de fazer tudo isso reforçando nós temos que enfatizar a mudança do estilo de vida letra D incoer também porque nosso paciente não tem nenhum red flag para pensar a cefalaia secundária não mudou a semiologia da cefalaia desse paciente está exatamente igual e o que melhorou na verdade foi que reduziu a frequência e reduziu a intensidade das crises também então portanto nossa letra D de dado está incorreta não vamos pedir para a tomografia para ela não passando para nossa próxima questão pessoal vamos mudar de assunto de novo agora quero que você saia de cefalaia um pouquinho e preste atenção nesse enunciado nós temos mulher jovem 23 anos então veja que eu já até sublinhei os pontos chaves dessa questão para vocês entenderem e não se perderem é um tema que caiu inclusive na última prova do Einstein do ano passado mulher jovem 23 anos procurou atendimento há um mês por parestesia na mão e hemiface direitas foi medicado com comazepam por exemplo ela foi diagnosticada com transtorno de ansiedade e teve alta por recuperação sintoma a 136 horas pessoal isso é muito clássico menina jovem mulher jovem no pronto-socorro às vezes é muito estigmatizada como algo psiquiátrico que acaba recebendo ansiolítico menos e vai para casa porém essa paciente conta que há 24 horas ela apresenta os mesmos sintomas além de soluzos opa de novo sintomas com sinal neurológico no ovo sinais vitais são normais e ela tem de forma objetiva uma fraqueza distal no membro superior direito e hipostesia nas regiões descritas ou seja pessoal essa paciente tem um déficit neurológico isso aqui não é transtorno de ansiedade ao pesquisar sinais de meningismo olha que interessante agora a paciente descreve uma sensação de choque descendo para a coluna pessoal isso aqui foi um grande presente no examinador para você ele deu uma dica preciosa para você lembrar qual que é o diagnóstico da paciente não tem outras alterações no exame clínico e entre os achados abaixo qual que é o esperado na função lombar na função do líquido dessa paciente a proteínas acima de 150 ou seja uma hiperproteinarquia bem importante b glicose bem consumida c uma celulidade bem alta 300 células ou d presença de bandas oligoclonais pessoal quem viu minha aula de doenças de anisante neuroimuno de esclerose múltipla se você estava meio perdido até agora quando você leu essa opção de bandas oligoclonais opa abre os olhos bandeira vermelha que isso aqui é um quadro do que pessoal de esclerose múltipla bandas oligoclonais é igual a esclerose múltipla na prova vamos lembrar um pouquinho pessoal o que é a esclerose múltipla esclerose múltipla é uma doença autoimune a principal doença desmelizante do nosso sistema neurocentral é uma doença degenerativa ou seja ela é progressiva ao longo dos anos e ela é caracterizada por ataques recorrentes de disfunção neurológica o que nós chamamos de surtos ou seja o paciente tem um surto por exemplo hoje de uma parestesia de uma perda de força como essa paciente a questão tem a gente trata esse surto depois de um ano pode ter de novo esse surto depois de dois anos essa é a evolução natural da esclerose múltipla qual que é o perfil do paciente pessoal da esclerose múltipla eu sempre gosto de falar isso nas minhas aulas reforçar é adultos jovens quando você estuda uma doença na medicina não falando na neurologia eu gosto de pensar quem que é o perfil típico do paciente para não precisar decorar então nesse caso da esclerose múltipla eu quero que vocês pensem em mulheres jovens entre 20 e 40 anos de idade e aqui um esquema bem interessante mostrando um pouquinho da fisiopatologia que é muito complexo da esclerose múltipla mas mostrando qual que é o alvo de ataque dos anticorpos que nós temos na autoimunidade nessa condição bom, aqui na verdade o nosso grande alvo será o sistema nervoso central sobretudo o próprio encéfalo órbitas o nervo óptico fisicamente e medula espinhal e agora pessoal vamos lembrar o que que é surto surto ataque exacerbação são sinônimos pessoal nós denominamos surtos na esclerose múltipla sintomas neurológicos que podem ser motores sensitivos ou visuais de evolução aguda ou subaguda com ou sem recuperação com duração de pelo menos 24 horas na ausência de febre infecção e destruição metaborgis ou seja pessoal essa é a nossa paciente da questão ela teve um surto lá atrás que foi tratado como trastorno de ansiedade porque geralmente os surtos sensitivos são os mais negligenciados mais menosprezados e agora além de um surto sensitivo um surto motor opa então será que está tendo agora um surto de medula você está tendo agora um surto subtertorial veja que em nenhum momento o autor falou pra gente que ela está com febre ou infecção ou algo nesse sentido então a gente encara realmente como uma atividade da doença como um surto verdadeiro da esclerose múltipla e olha que interessante aquela dica que o autor deu no final pra vocês o paciente sente um choque quando foi ser examinada por assinagem de meningismo isso aqui pessoal tem um nome semiodógico na neurologia nós temos vários repôimos aqui não poderia deixar de ser e eu falo isso na minha aula de esclerose múltipla esse aqui é o fenômeno ou sinal de lhermite acontece uma sessão de choque no pescoço e nos membros ao flexionar a coluna cervical então o paciente faz esse momento aqui e o paciente sente choque embora não seja pato-gnomônico de esclerose múltipla é uma condição muito, muito frequente na doença e quando nós falamos de prova de concurso de residência médica vocês tem que pensar obrigatoriamente em esclerose múltipla com hipótese diagnóstica e por fim pessoal vamos chegar nas bandas oligonais que era o que matava a questão pessoal e era a resposta dela o que são as bandas oligonais BOC na verdade elas representam ou significam a produção dentro do líquor de imunoglobulinas ou seja está tendo um processo inflamatório no sistema central e a presença de BOC ela inclusive serve de critério diagnóstico para esclerose múltipla na última classificação de McDon't em 2017 se você quiser ser um pouquinho mais específico eu posso falar o seguinte que a BOC da esclerose múltipla é BOC tipo 2 que é como mostra essa imagem aqui abaixo o que quer dizer BOC tipo 2 quer dizer que existe produção intratecal no líquor de imunoglobulinas mas no sangue não tem produção de imunoglobulinas certo então esse aqui é o BOC tipo 2 não é fato meu amor de esclerose múltipla de novo algumas infecções outras doenças inflamatórias autoimunes como sarcoidose por exemplo pode cursar com bandos limonais mas pessoal em prova se enviou caso de mulher jovem com bandos limonais positiva pessoal isso aqui é esclerose múltipla até que se prove o contrário combinado? então não esquece isso BOC é igual a esclerose múltipla aqui na prova e agora voltar para as nossas questões nossas alternativas vamos corrigir elas letra A está incorreta porque afinal nós não esperamos uma proteína tão elevada num paciente com uma psicose múltipla mesmo numa emergência de surto pessoal há grande maioria dos pacientes que tem uma proteína normal ou seja até mais ou menos 45 B também é correta pessoal glicose muito baixa nós temos que pensar em outras hipóteses diagnósticas sobretudo infecciosas por exemplo tuberculose até mesmo imunicibacteriana então letra B porta fora C mesma linha de raciocínio paciente com muita célula pessoal não é escrose múltipla dois terços pacientes tem menos de 50 células no líquor aliás se o paciente tiver por exemplo 100, 200 células isso aqui é um red flag opa pense em outras causas outras doenças inflamatórias ou até mesmo infecciosas mas não escrose múltipla a neuromielite óptica ela pode sim dar uma celeridade maior porque o processo inflamatório dela é mais agressivo mas a escrose múltipla não e por fim a letra D está correta afinal a presença de bandas cronais no líquor ainda que não seja patrognomônico que são escrose múltipla são muito sugestivas da doença e fazem inclusive parte do diagnóstico McDonald's de 2017 fechado pessoal? então vamos partir próxima questão agora guarda a caixinha de memória de escrose múltipla e vamos partir para essa caixinha aqui que é uma questão que com certeza você aluno medical já viu em outras bancas e outras provas que é uma questão muito recorrente pessoal e que eu falo bastante na minha aula vamos lá aqui nós temos uma mulher de 53 anos de idade que procurou um socorro por cefaleia de instalação súbita e de muito forte densidade opa cefaleia súbita pessoal levanta a bandeira vermelha red flag isso aqui não está com cara de ser enxaqueca pessoal está com cara de ser uma cefaleia secundária e essa paciente teve essa cefaleia intensa há 24 horas e é a primeira vez que ela teve isso então mais uma vez sinal de alarme não é comum um paciente começar a enxaqueca por exemplo com 53 anos de idade o sintoma começou quando ela estava trabalhando no dia anterior e ela não procurou atendimento antes pois ela iniciou esse trabalho há pouco tempo e se altamente confundir pirona prestamol e tramadol que consigo uma amiga pessoal isso é uma triste realidade a gente sabe que já conheceu comigo várias vezes com vários pacientes já acabei de entrar num emprego novo não quero muito atestar não quero sair do trabalho para não ser prejudicado o fato é que esse paciente foi no pronto-socorro fez uma tc de crânio sem contraste que não mostrou nenhuma normalidade e agora pessoal entre as produtas propostas a seguir a mais apropriada nesse momento é a punção do líquor b tomografia de seios da face c segmento motorial clínico ou d antitomografia de crânio pessoal lembra comigo qual é qual deve ser na verdade a sua primeira segunda terceira até décima hipótese diagnóstica de etiologia para o paciente que tem uma cefaleia intra-decléptica cefaleia trovoada uma cefaleia súbita de muito forte densidade pessoal é HSA hemorragia subaracnoide pessoal então nós não podemos de forma alguma deixar o paciente ir para casa e investigar motorialmente vamos entrar para alguns conceitos de HSA é uma doença extremamente grave uma emergência neurológica em algumas casas hoje já chega a ter uma mortalidade 50% dos casos qual é a idade média qual é o perfil desse paciente bom do ponto de vista epidemiológico comete mais mulheres geralmente tabagistas e que tem uma idade entre 49 e 55 anos justamente o perfil da nossa paciente da questão por isso que eu digo que essa questão foi muito bem feita não só essa mas todas as situações de neurologia e qual é a etiologia a causa mais comum já que esse diagnóstico nós temos no Brasil e no mundo pessoal tirando o trauma o TCE é a ruptura de aneurismas saculares e nós sabemos que aneurismas saculares eles são mais prevalentes por exemplo em tabagistas então por isso que o tabagismo é um fator de risco e aqui duas imagens a primeira de uma arteriografia mostrando aqui essa parece um balãozinho isso aqui é um aneurisma uma dilatação fusiforme e aqui uma anjo tomografia arterial antracaniana também mostrando um aneurisma bem na bifurcação da cerebral média à esquerda e quando falamos de localização de aneurismas pessoal isso aqui cai em prova também quais são as topografias mais frequentes aneurisma de comunicante anterior 40% dos casos cerebral média 34% dos casos vem em segundo lugar depois comunicante posterior e por fim ponto de basilar agora qual que é o mais grave na verdade depende de alguns fatores mas tamanho acima de 7 milímetros começa a aumentar a chance de ruptura desse aneurisma e aneurismas de circulação posterior por exemplo basilar são catastróficos pessoal então são mais graves do que de circulação anterior por quê? porque se sangrar a tronco pessoal é muito grave muito grave mesmo então fica outra dica para vocês para as provas futuras dois fatores importantes de pior prognóstico quanto maior a aneurisma acima de 7 milímetros e circulação posterior também agora ok nós suspeitamos de HSA como que nós fazemos diagnóstico primeiro exame tomografia de creme simples tomografia que nós temos no pronto-socorro então essa paciente foi manejada em maneira correta no primeiro momento foi feito esse exame por quê? o que nós sabemos? a terceira de creme simples ela tem uma sensibilidade quase de 100% nas primeiras 6 horas da doença e lembra comigo essa paciente estava com a cefaleia 24 horas qual que é o racional qual que é o crítico da questão? após 5 dias de HSA a acessibilidade fica muito baixa na tomografia e hora após hora depois das 6 horas começa a reduzir a acessibilidade ou seja uma tomografia normal não exclui uma HSA esse é o grande recado da questão e como que costuma aparecer na tomografia essa doença então veja essa aqui é uma imagem clássica de prova pessoal nós temos aqui uma tomografia de crânio corte axial mostrando esse branco isso aqui é sangue pessoal hiperdensidade nas cisternas da base bem próximo aqui do mesenceplo isso aqui cai cai todo ano caiu já na Unesp Botucatu caiu na Unifesp caiu na Santa Casa caiu no HC da USP aqui de São Paulo caiu na Ribeirão caiu nas principais bancas do Brasil no ICE inclusive caiu ano passado também então grava com carinho essa imagem aqui que é lá aquele papum você viu a imagem bateu o olho já sabe qual é o diagnóstico ok essa paciente fez TCA de crânio e estava normal qual que é o próximo passo aí vem o nosso querido líquor pessoal qual que é a indicação formal do líquor se permanecer a suspeita clínica de HSA mesmo que o TC normal então nós temos algumas técnicas para diferenciar duas situações que podem acontecer acidente de função e a HSA em si o que é acidente de função pessoal para quem já coletou líquor sabe que até chegar no espaço do líquor na quadra do líquor no espaço pericnoide nós temos o que nós temos vários vazinhos então nós podemos funcionar sem querer um vazinho e sair sangue mas e agora será que esse sangue é de um acidente foi involuntário ou é o sangue da HSA então para tirar essa dúvida nós temos essas três formas de decifrar esse mistério teste dos três tubos isso aqui caiu na honesta do Tukatu há pouco tempo atrás no assente de função pessoal nós ponhamos três tubos vai ocorrer um clareamento do conteúdo conforme o líquor vai preenchendo do primeiro ao terceiro tubo ou seja o primeiro tubo vai estar muito vermelho vai estar muito sanguinolento o segundo vai estar menos sanguinolento e o terceiro menos ainda agora na HSA isso não acontece vai ser exatamente igual dois centrifugação isso que faz o pessoal do laboratório mesmo que vai analisar o líquor depois da centrifugação pessoal o aspecto do líquor na assente de função vai ser normal vai ser limpo e incolor agora na HSA ele vai ser xantocrômico ele vai ser mais tendendo a um laranja ou amarelo mais escuro por quê? porque vai ter hemácias ali ainda e por fim aspecto de hemácias pessoal no assente de função são hemácias íntegras e na HSA são hemácias degeneradas e geralmente é muita hemácia pessoal é mais de mil hemácias então se vier cinco hemácias dificilmente isso é HSA guarda esse conceito porque também já caiu em prova e agora voltamos para as nossas alternativas letra A correto pessoal nossa paciente ela tem sinais de alarme que uma cefaleia secundária e quando nós falamos de uma cefaleia súbita de forte densidade nós temos que pensar imeditamente em HSA fez TC de crânio tudo bem está normal mas qualquer próximo passo é líquor não pode mandar essa paciente para casa B incorreto pessoal não faz nem sentido pedir TC de face para essa paciente não está passando em sinusite aguda e até para sinusite aguda é bem questionável ter TC de face C essa paciente não pode ir embora pessoal ela tem que ficar no pronto-socorro na emergência para complementar a investigação dela e D a anti-TC antitomografia arterial de crânio ela o que ela pode mostrar para a gente ela pode mostrar onde está o aneurisma mas em termos diagnósticos da HSA ela tem uma menor sensibilidade do que o líquor e além disso se o aneurisma for muito pequenininho às vezes pode deixar passar na antitomografia então resumindo que quando a dúvida quando a tomografia de crânio está normal é líquor para não passar puro agora a partir da nossa próxima questão e mais uma questão de neurovascular pessoal então esse ano a prova do Einstein foi o ano da neurovascular como tem sido nos anos anteriores também o ano dos AVCs então veja essa questão essa questão que eu tenho certeza que quem assistiu a minha aula de revisão R+, na véspera aqui do Einstein e também nosso RIT eu falei desse assunto na minha aula pessoal então quem assistiu a aula com certeza acertou essa questão nós temos aqui um homem idoso 68 anos de idade foi levado ao PS por paresia no hemicorpo esquerdo a uma hora beleza então toda a questão de vascular eu sempre falo isso na minha aula vou repetir rabisca sublinha pinta o que é importante denunciado e aqui o dado principal é o tempo dos sintomas então está com a hiparesia esquerda a uma hora tem antecedência de hipertensão e diabetes e uso regular de medicações na admissão ele apresentava uma PA de 157 por 92 estava hipertenso e o restante normal o exame neurológico revelou força grau 5 e hemicólogo esquerdo centros achados realizou um ressonância magnética de crânio sem evidência de insulto isquêmico ou seja pessoal esse quadro aqui não é um acidente vascular cerebral isquêmico não é um AVC enquanto aguardava a revaliação o paciente apresentou resolução completa dos sintomas pessoal o que é isso então isso aqui é um ataque isquêmico transitório um AIT entre as pontotas abaixo a melhor para esse paciente nesse momento é iniciar o que a dupla antiegregação plaquetária e manter por longa data quanto longa data dois anos três anos cinquenta anos no céu não falou pra gente b montar a pia com clopidogrel e manter por longa data c montar a pia com o AS e manter de novo por longa data e d dupla antiegregação plaquetária por vinte e um dias e manter ácido acetil salicílico o AS após pessoal questão muito bonita mesmo a banca está de parabéns de novo iniciar muito bem feito e quando eu falo de AIT pessoal me vem na cabeça essa imagem aqui da cidade antiga de São Paulo essa foto aqui na década de trinta por quê? pessoal tem muito conhecimento atrasado quando a gente fala de AIT muita gente tem o conceito errado aquele conceito de déficit neurológico transitório que dura até vinte e quatro horas pessoal isso aqui já caiu por terra pessoal qual que é a definição atual de AIT? bom a definição atual é uma disfunção neurológica aguda transitória causada por um processo de isquemia cerebral cuidar para não confundir os termos isquemia é redução do fluxo do volume que pode ser cerebral medular ou retiniana sem causar infarto ou seja existe sim um sofrimento dos neurônios das células mas elas não morrem porque se morrer isso é AVC isquêmico concorda? então é uma disfunção neurológica transitória então como que nós falamos do diagnóstico de AIT? bom grande exame aqui por isso que eu parabenizo de novo a banca esse enunciado é ressonância magnética pessoal tomografia de crânio ela não tem sensibilidade suficiente para confirmar o exclui AIT na ressonância magnética a gente usa sequência de fusão de WI e pode ser complementado com ADC também se não vier nada na difusão pessoal isso aqui não é AVC isquêmico isso aqui é AIT então fica a grande mensagem da questão e dessa minha mini revisão para vocês pensou em AIT faz ressonância e qual que é a importância de a gente identificar esse paciente internar e tratar esse paciente porque até 30% de pacientes terão um AVC isquêmico em 5 anos se não receber tratamento adequado e lembra que eu falei para vocês que quando eu falo de AIT aparece aquela foto de São Paulo daquele 30? é por conta disso pessoal aquele conceito de déficit neurológico até 24 horas é lá de 75 pessoal muito tempo atrás numa época que não existia neuroimagem avançada não existia ressonância magnética com tanta disponibilidade assim então agora esquece esse conceito temporal e parte para o conceito de células de ressonância magnética para detectar infarto beleza? e como que nós vamos estratificar o AIT acho que o score mais conhecido de todos é o ABCD2 que era justamente o que a banca também cobrava essa questão do Einstein por que que a gente faz isso? bom, nem todo AIT é igual a outro então tem pessoas que tem um déficit muito leve que não precisa ficar necessariamente internada e outros que tem muitos fatores de risco que aí sim exigem internação como é o caso desse nosso senhor aqui então ABCD2 pessoal é um mnemônico que fala o seguinte para a gente cada letra significa um quesito que nós vamos pontuar e quanto maior a pontuação maior o risco para esse paciente ter um ABC esquema então letra A age acima de 60 idade acima de 60 anos ganha um ponto nosso paciente já ganhou um ponto pressão arterial se histórica igual ou acima 140 e a diastórica acima ou igual de 90 nosso paciente ganhou outro ponto quadro clínico se for em parezia são dois pontos se for sub de fala por exemplo uma fazia mas sem parezia é um ponto nosso paciente ganhou dois pontinhos já porque teve um parezia duração do IT pessoal se durou até 59 minutos ganha um ponto e se durou 60 minutos ou mais com o nosso paciente ganhou mais dois pontos e por fim diabetes ganha mais um ponto por isso que é ABCD2 porque tem dois desses duração do IT e diabetes então veja pessoal nosso paciente ele gabaritou o ABCD2 ele fechou todos os critérios então dessa forma a gente tem que internar esse paciente para que? primeira coisa para investigar porque ele teve esse IT será que ele tem uma doença de grandes vasos será que ele tem uma sinose de carótida uma suboclusão de carótida ou será que ele tem uma FA que ele não sabe isso é muito frequente pessoal então esse paciente tem que ser internado para investigação pelo ponto e para observação neurológica obviamente porque ele está no período crítico ainda nós sabemos que nos primeiros dias duas horas pós-IT é onde mora o perigo onde o paciente pode ter um ABC isquêmico eu já tive alguns casos na residência depois de formato também o paciente chegar no ponto de socorro como um IT resolveu ali o déficit neurológico dele e no mesmo dia ou no dia seguinte ele tem um ABC na nossa cara então pessoal isso é indicação formal de internação e como nós vamos investigar a etiologia do IT? nós vamos partir para dois princípios estudo de vasos e investigação cardiológica estudo de vasos nós podemos solicitar qualquer um dos três não precisa ser os três necessariamente anjo-TC de vasos cervicais e intra-canianos ou uma angi-resonância se já é disponível no serviço ou traçol-dopa de retais caróticos e vertebrais e o traçol-dopa transcaniano o traçol tem um pouco menos de sensibilidade do que a angi-tomografia e a angi-resonância mas na falta dessas duas a gente vai com o que tem então o traçol pode ser uma opção agora a investigação cardiológica a gente começa com o electrocardiograma e se qualquer ponto de socorro tem que ter pessoal, pelo amor de Deus para ver se tem um ritmo sinusal e depois do electrocardiograma nós partimos para um ecocardiograma transforásico para avaliar por exemplo a existência de algum trombo mural e o roto em 24 horas caso esteja disponível no serviço afinal nós sabemos que existem algumas FAs que são paroxíricas são intermitentes e se o paciente tiver uma FA por exemplo o tratamento é diferente do que antiagregação plaquetária e falando de tratamento pessoal o que foi cobrado essa questão o tratamento do IT se o paciente não tiver uma fonte cardioimbólica do IT é dupla antiagregação plaquetária com AES e profetogrel 21 dias se o OBSD2 for maior ou igual a 4 pessoal o grande estudo que revolucionou que mostrou para a gente esse benefício foi esse daqui o CHANCE foi um estudo feito na China com mais de 500 pacientes e mostrou que os pacientes fizeram uso dessa dupla de agregação por 21 dias depois do AES não tiveram maiores taxas de hemorragia e tiveram menor chance de novos elementos isquêmicos quando comparado só com uma monoagregação plaquetária então essa aqui era a chave para acertar a questão agora se o OBSD2 for menor que 4 nós podemos perceber apenas o AES e antioculação plena caso o paciente tenha FA ou alguma outra fonte cardioimbólica confirmada Léo quando que eu posso começar antiocular esse paciente no caso de AIT 24 horas depois beleza e lógico controle de fatores de risco hipertensão epidemia tabagismo diabetes e obesidade nunca tarde para falar sobre isso e reforçar a importância das medidas e não só a parte farmacológica do AIT agora vamos voltar um pouquinho para nossas alternativas A está incorreta pessoal o uso de dupla xergação nessa frente aqui estava correta mas deve ser feita apenas 21 dias tempos mais longos estão associados a maiores taxas de hemorragia intracaniana B monoterapia só está indicada em ET de baixo risco e é feita preferencialmente para ES que nós temos mais estudos C o paciente em nossa questão possui indicação de dupla xergação plaquetar porque ele é classificado como ET de alto risco está incorreto também e D resposta a sua questão como nós discutimos o tratamento correto é no ET de alto risco como esse paciente tem é dupla xergação plaquetar por 21 dias e depois manter apenas o AS fechado pessoal então ficamos por aqui na parte de Neurologia uma boa correção para vocês bons estudos e nós nos encontramos em breve novamente um abraço Olá pessoal dando continuidade à revisão da prova de R mais de clínica do Albert Einstein meu nome é Felipe e eu vou falar com vocês a parte do bloco de endocrinologia e posteriormente de cártio começando agora pela endócrino então a primeira questão de endócrino é a questão número 13 da prova de vocês é uma mulher de 40 anos que apresenta hipertensão arterial difícil controle fraqueza muscular e poliúria a glicemia e a cretinina são normais então não tem diabetes não tem disfunção renal e a relação aldosterona atividade plasmática de renina é bastante elevada e na adrenal esquerda a tomografia demonstra um nódulo de 6 centímetros então o que a questão está querendo com a gente ela está nos fornecendo um diagnóstico um provável diagnóstico do hiperaldosteronismo primário e ela quer saber qual das gasometrias a seguir é a mais provável nessa paciente então ela quer saber qual distúrbio é o ácido básico que está associado ao hiperaldo primário então a letra A um pH de 7.55 que seria uma alcalose metabólica com bico de 33 a letra B que seria uma acidose metabólica compensada a C que é uma alcalose respiratória ou a D que é uma acidose respiratória crônica compensada então falando um pouquinho sobre o hiperaldo primário em um quadro clínico ele se apresenta normalmente com uma hipertensão secundária em pacientes mais jovens com apresentação ali na casa dos 30 35 anos normalmente o paciente eutrófico que não está associado à obesidade que não tem outros comemorativos associados e que na manifestação algumas dicas durante a prova é a presença de hipocalimia ou o paciente que procura que tem essa hipertensão resistente procura o PS estar com hipocalimia e uma fibrilação atrial tem associação com hiperglicemia porque o hiperaldo gera um processo de resistência insulínica e a alcalose metabólica que também está associada à hipocalimia então já é meio que o caminho da nossa questão quando que a gente faz o rastreamento do hiperaldo naqueles pacientes hipertensos associado a mais uma dessas quatro possibilidades um estágio 2 hipertensão estágio 2 ou 3 então uma sistólica maior do que 160 ou de uma diastólica maior do que 100 ou uma hipertensão resistente aquele paciente que faz uso de três classes anti-hipertensivos sendo um deles um diurético e mantém-se hipertenso o segundo uma hipocalimia espontânea ou secundário à introdução de diurético-terapia um paciente que se apresenta como um incidente taloma adrenal e também hipertenso ou hipocalímicos tem indicação de investigar o hiperaldo e naqueles pacientes com parênteses de primeiro grau com hiperaldo primário e também são hipertensos laboratorialmente ele vai se apresentar com uma maldosterona elevada então normalmente maior que 10 ou maior que 15 nanograma por decilitro associado a uma atividade plasmática de renina supressa que vai causar uma relação aldo-renina maior que 30 então o nosso paciente tinha uma relação aldo-renina que segundo eles bastante elevada provavelmente bem maior do que 30 e o tratamento vai depender de qual é a etiologia e dentro das etiologias a gente tem dois principais quadros o adenoma produtor de aldosterona que é o que estava na nossa questão uma mulher com um nó do adrenal de 6 cm que está presente em 10 a 50% dos casos do hiperaldo primário e o tratamento inicial é cirúrgico se vai fazer a adrenalectomia vai acabar resolvendo provavelmente o hiperaldo e tem aqueles pacientes com hiperaldosteronismo idiopático ou bilateral por exemplo o paciente tem um espessamento bilateral das adrenais o paciente tem as duas ademinais normais e tem um comprometimento mesmo do hiperaldo que às vezes pode ser algumas alterações microscópicas que não causam alteração morfológica e esse tratamento nesses pacientes não vai adiantar fazer cirurgia porque a produção é bilateral e a gente vai fazer o tratamento com a espironolactona que vai acabar sendo um bloqueador da atividade da aldosterona tá bom e durante o objetivo desse tratamento com a espironolactona é normalizar a pressão evitar a hipocalemia e desbloquear a renina ou atividade plasmática de renina que o bloqueio desse hormônio está associado ao aumento do risco cardiovascular nesses pacientes então voltando às alternativas se a gente já viu agora que a alcalose metabólica que está associada ao hiperaldo a gasometria que está associada a esse paciente é a primeira que tinha um pH de 7.55 com bicarbonato elevado de 33 e um PCO2 de 40 que seria uma alcalose metabólica tá bom normalmente nesses pacientes também vai ter a hipocalemia associada a letra B a gente estava diante de um quadro de uma acidose metabólica a gente não dá para saber se é um gap normal ou aumentado que não é o padrão do paciente com hiperaldo a letra C é uma alcalose respiratória também que não é o caso e a D é uma provável acidose respiratória crônica parcialmente compensada por isso que estava com esse pH de 7.31 que é aquilo que a gente vê naqueles pacientes com DPAC avançado por exemplo que ele vai ter uma retenção crônica de gás carbônico isso vai levar a acidose por mecanismos compensatórios o rim acaba aumentando a reabsorção de bicarbonato levando um aumento do bique sérico tentando estabilizar o pH então a resposta da nossa alternativa é a letra A uma alcalose metabólica tá bom passando para a próxima questão é a questão de número 14 uma mulher de 38 anos realiza um check-up de rotina a ultrassonografia de tireoide mostra um nódulo no lobo esquerdo e ao analisar as imagens e o laudo médico e o laudo o médico explica que indicará a função aspirativa com a agulha fina para a PAF pois há características que se associam a maior risco de câncer de tireoide e nesse caso deve-se tratar mais provavelmente de um nódulo então ele quer saber da ecogenicidade se um nódulo mais hiper-ecoico ou hipo-ecoico tá associado da malignidade e o padrão de morfologia se é mais alto do que largo ou mais largo do que alto então se a gente passar aqui o que vai levar isso em consideração é o T-RADS que é um score radiológico do ultrasson que vai avaliar características morfológicas do nódulo vai gerar uma pontuação e a partir dessa pontuação a gente vai dizer com qual valor com qual o diâmetro em si que a gente vai indicar a pulsão aspirativa com agulha fina e quais aquele a gente só vai precisar fazer o acompanhamento então da composição um nódulo sólido ou predominantemente sólido é mais sugestivo de malignidade na ecogenicidade o hipo-ecoico ou muito hipo-ecoico é mais sugestivo de malignidade então a gente já sabe que aquelas alternativas que estava falando sobre nódulo hiperecoico estão erradas a forma se ele é mais alto do que largo é mais sugestivo de malignidade então a gente para responder a questão seria aquele nódulo hipo-ecoico e mais alto do que largo em relação às margens seria aquele paciente que tem um nódulo com margens lobuladas irregulares ou que tem extensão extra-tireoidiana também daquele nódulo você vai ver que o nódulo por exemplo tem sinais de invasão de estruturas adjacentes por exemplo e os focos ecogênicos se o nódulo tem macro-calcificações micro-calcificações mais periféricas ou mais micro-calcificações centrais e a partir dessa pontuação a gente vai classificar de T-HADS 1 a 5 sendo que no T-HADS 5 é aquele paciente que tem uma maior probabilidade que aquele nódulo tem uma maior probabilidade de ser maligno e a gente vai indicar a punção com mais de 1 centímetro o T-HADS 4 com mais de 1,5 o 3 com maior que 2,5 e o 2 é provavelmente benigno é um nódulo não suspeito que não vai precisar funcionar assim como o T-HADS 1 tá bom? então a nossa paciente provavelmente ela devia ter outros critérios associados e quando foi avaliado o ultrassom ele apresentava mais como característica ser hipo-ecóico e mais alto do que largo tá bom? e lembrando que as outras coisas que estão associadas ao aumento da probabilidade de malignidade é a presença de calcificações principalmente micro a micro-calcificação pontua mais que a macro-calcificação margens irregulares ou lobuladas se ele é totalmente sólido e a presença de extensão extra-tireoidiana nas demais alternativas elas estavam erradas porque a B ele falava de ser hipo-ecóico que é um preditor de benignidade não pontua na C ele falava também de preditor de benignidade e na letra dele trocava o fato de ser alto do largo ele falava que mais largo do que alto é maligno mas na verdade é um preditor de benignidade tá bom? então uma questãozinha um pouquinho mais direta sobre nódulo tireoideano tá? passando para a próxima questão é a questão de número 15 então uma mulher de 25 anos com diagnóstico de doença de Graves há 8 meses está em uso irregular de tiamazol ou do tapazol que é um hormônio antitireoidiano que vai atuar na síntese dos hormônios tanto do T3 quanto do T4 e ela fala que há 3 dias atrás está com náusea e vômito ao exame físico ela se apresenta agitada taquicárdica uma frequência 124 uma PA 168 por 60 então se for reparar é bem distante a sistólica da diastólica a gente está diante de uma hipertensão divergente que é algo característico dos pacientes com hipertireoidismo uma temperatura axilar de 38 graus então paciente com febre e um edema de membros inferiores também se observa exoftalmia bilateral com presença de diplopie então ela tem uma oftalmopatia de Graves grave e nesse caso dentre os achados apresentados não é critério para a principal hipótese diagnóstica agitação febre o valor da PA e diarreia mas qual que é a principal hipótese diagnóstica a gente provavelmente está diante de um quadro de crise tirotóxica e os critérios diagnósticos são os critérios de Bert Wartowski então a gente vai levar em consideração esses sete preditores se o paciente está com disfunção termorregulatória seria no caso a febre que chega de 5 a 30 pontos a partir do grau elevado de temperatura efeitos do sistema nervocentral relacionados ao hipertiroidismo se é ausente se tem agitação delírio psicose letargia convulsões ou coma se tem disfunção gastrointestinal ou hepática então por exemplo a diarreia que ela estava a náusea e vômito tá bom em casos mais graves a dor abdominal e a icterícia ataque cardíaco ela estava com uma frequência cardíaca de 124 também acaba pontuando sinais sugestivos de insuficiência cardíaca leve, moderada ou paciente que pode se apresentar no pronto-socorro como edema agudo pulmonar a presença de FA ou na história clínica do paciente se ele tem algum fator precipitante da crise tirotóxica o paciente que chegou que teve um quadro de infecção abandonou o tratamento que nem ela falou que estava com o uso irregular do bitmazol do tapazol isso também pode causar e a partir da soma desses preditores a gente vai chegar em alguns cortes menor do que 25 é pouco provável que você esteja diante de uma crise tirotóxica de 25 a 44 é uma crise tirotóxica iminente e a partir de 45 é fecha o critério diagnóstico para tal condição tá bom? e o tratamento se baseia em quatro pilares o uso do propiltiuracil ou do mitmazol que são as drogas antitireidianas lembrando que nesse contexto a gente tem uma maior preferência pelo propiltiuracil pelo efeito dele de bloquear a conversão do T4 em T3 além de inibir a síntese dos hormônios tiridianos e lembrando que o T3 é a formativa do hormônio tireoideano então é por isso que ter esse benefício adicional de bloquear a conversão periférica é algo positivo no tratamento a gente vai utilizar beta bloqueador então pode ser inicialmente em alguns casos que tem mais uma instabilidade endovenosa e posteriormente transicionar para o via oral a gente pode utilizar glicocorticoide para ajudar no processo inflamatório que as vezes os pacientes tem na glândula tireoideana e para inibir a conversão periférica de T4 em T3 e o Lugol que é rico em iodo ele acaba bloqueando ele faz como se fosse um efeito um down regulation então você tem um tipo um overload você sobrecarrega de iodo aquela tireoide e por alguns mecanismos no fenômeno de de em alguns fenômenos regulatórios você tem uma diminuição da captação de iodo tem uma diminuição da organificação desse iodo e consequentemente uma diminuição da produção do T3 e do T4 tá bom? então no nosso paciente aquilo das características que ele apresentava e que não entra como um critério diagnóstico que nem a gente viu é a presença da hipertensão então a pressão arterial divergente dessa paciente é característica dos quadros de hipertireoidismo mas não entra como um critério diagnóstico da crise tirotóxica a agitação que ele referia na letra A entra como critério no tópico de alteração do nível de consciência a febre como disfunção termorregulatória e a presença de diarreia como nos critérios de tirotóxica na categoria de sintomas gastrointestinais tá bom? era uma questão que eu queria que você soubesse como que se apresenta uma crise tirotóxica e quais os critérios diagnósticos para tal um pouquinho mais decoreba assim né normalmente na prática a gente não decora isso é só a gente acaba aferindo só tem que lembrar mesmo de pensar na possibilidade da crise tirotóxica tá bom? uma questão um pouquinho mais difícil que as demais dessa prova passando para a próxima questão questão de número 17 uma mulher de 25 anos está em tratamento de hipertensão com enalapril e ela é jovem já hipertensa já tem que assinar uma acender uma luzinha para uma probabilidade de uma hipertensão secundária ela fala que a hipertensão saiu do controle concomitante à indução de propranolol então concomitante à introdução de um beta bloqueador para uma profilaxia de migrante e teve um pico hipertensivo durante a realização de colonoscopia então teve um pico uma crise hipertensiva durante a realização de um procedimento que também às vezes pode acontecer naqueles pacientes submetidos a sedação e ela também fez uma investigação e essa colonoscopia foi solicitada para uma investigação de obstipação que é outra coisa presente na patologia que a gente vai comentar mais pra frente ela refere que teve perda de peso nesses últimos meses e as crises de cefaleia tem sido acompanhadas de sudorese e palpitação então é uma crise clássica e ele quer saber das debais qual a conduta mais adequada é dosar qual metabólito o ácido 5-hidroxindóleo acético na urina de 24 horas as metanifrinas urinárias o cortisol salivar noturno ou o T4 livre mas diante desse contexto a gente está na frente de qual doença a gente está na frente de um felcromocitoma então a paciente tem crise de paroxismo cefaleia palpitação sudorese tem uma hipertensão arterial sustentada e tem esses episódios de crises provocados pela introdução de um beta bloqueador levando que quando você introduz o beta bloqueador sem o alfa bloqueio você faz com que você aumente a atividade da noradrenalina nos receptores alfas aumentando a vasoconstrição e piorando a hipertensão ou associado a algum procedimento tanto a colonoscopia ou por exemplo uma indução anestésica um episódio de nervosismo também pode acontecer um estresse muito importante o fel então ele vai se apresentar em alguns casos com uma crise de paroxismo de cefaleia palpitação sudorese que a paciente tinha uma hipertensão arterial que na metade dos casos é sustentada em alguns pacientes é paroxística desidratação com hipotensão postural então esses pacientes com metabolismo muito alto devido a essa sudorese importante ele tem perda mesmo de água e eletrólitos ele vai evoluindo com uma desidratação e o felcromocitoma tem um efeito natriurético também e lembrar que a noradrenalina as catecolaminas elas funcionam como um hormônio contrarregulatório no caso da hipoglicemia então aquele paciente que tem uma noradrenalina secretada constantemente vai fazer com que você tenha uma resistência insulínica e consequentemente uma hiperglicemia e como que a gente vai fazer a investigação a investigação laboratorial vai ser com metanifrina plasmática que é o padrão ouro mas também pode ser feito com as metanifrinas na urina de 24 horas que é a alternativa da nossa questão após a confirmação laboratorial a gente vai investigar aonde que está a lesão normalmente com o atomo de abdômen que o mais comum é que tem uma lesão adrenal bem delimitada com mais de 10 unidades de Hounsfield heterogênea e com um all-shout lento aquele all-shout tardio baixo então você tem a infusão do contraste o felcromocitoma absorve muito contraste ele é bem vascularizado é hipercapitante mas ele tem uma liberação lentificada então ao longo dos 10 a 15 minutos que é o tempo que espera para fazer a tomo na fase tardia você vê que ele ainda retém bastante desse contraste que foi infundido e o tratamento tem três pilares o preparo com álcool bloqueador normalmente utilizado a doxazosina isso vai fazer com que você tenha uma vasodilatação e um bloqueio da atividade catecolaminérgica associado a uma dieta hipersódica então o paciente tem que aumentar o consumo de sódio na dieta e o consumo de líquido levando em consideração que ele está desidratado se ele está desidratado e você só dá a doxazosina ele vai evoluir com hipotensão postural importante tá bom? esses pacientes depois da introdução do álcool bloqueador você pode apresentar um quadro de taquicardia reflexa nesses pacientes você está autorizado a fazer a introdução do beta bloqueador tá bom? e no caso do beta bloqueador você não pode introduzir antes que nem eu falei pela probabilidade de causar uma piora da hipertensão e depois você fazer o bloqueio ou tratamento adequado você vai encaminhar esse paciente para a restricção cirúrgica do felcromocitoma tá? então das alternativas aquela que falava sobre as metanifrinas é a letra B né que é o padrão ideal para a gente fazer a pesquisa dos felcromocitomas e paragangliomas né? o PPGL produtores de noradrenalina ou adrenalina na letra A ele falava sobre o ácido 5-hidroxindolacético que é o metabólico da serotonina que está presente nos pacientes que tem da síndrome carcinoide né? o paciente que tem um tumor carcinoide produtor da serotonina e clinicamente eles vão se apresentar com diarreia um flush facial né? e em alguns pacientes que quando já tem um tumor carcinoide metastático ele pode apresentar se apresentar também com estenose da válvula tricúspide né? das câmeras direitas pelo estímulo da serotonina nessas válvulas tá bom? na C ele falava do cortisol da salivar noturno que está só elevado na síndrome de Cushing os pacientes normalmente se apresentam como obesidade central giba estrias violaces maior do que um centímetro e uma pletora facial associada tá bom? e também a perda do ritmo circadiano do cortisol nesses pacientes e por último o T4 livre é mais durante a investigação do hipertireoidismo né? ela pode ser uma causa de hipertensão secundária com PA divergente né? uma PA sistólica longe da PA diastólica porém ele tem acompanhado de outros sintomas né? tremor palpitação hiperdificação e aumento do metabolismo basal né? também pode se apresentar como uma hipertermia tá? mas a característica do paciente com crises de paroxismo de cefaleia palpitação é... o quadro de sudorese importante a perda de peso a constipação é extremamente sugestivo de felocromocitó passando para a próxima questão é a questão de número 23 que a gente está diante de um homem de 63 anos com história de episódio isquêmico cerebral transitório né? um AIT há 10 meses ele tem hipertensão arterial controlada com isodinalapril hidroclorotiazida e está recebendo simvastatina 40mg para o tratamento da deslipidemia o LDL atual é de 98 e como que está? está fora da meta né? ele tem um AIT tem um paciente de muito alto risco cardiovascular que a gente tem que manter um LDL menor do que 50 ele inicia o tratamento com exercícios físicos dieta e medicação visando diminuição de 50% dos níveis de LDL colesterol tá? também é indicado terapia antilipêmica para esse paciente dentre os tratamentos abaixo o que é mais provável que não atingirá essa meta desejada então ele nos deu quatro opções de tratamento alovastatina 80mg rosovastatina 20 atorva 40 e o Evolucumab 140mg a cada 15 dias tá? e ele quer saber qual desses antilipemiantes não é caracterizado como antilipemiantes de elevada potência então a gente vai dar uma olhadinha no que recomenda a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes para o tratamento de deslipidemia tá bom? nas categorias a gente tem normalmente uma redução de 30% a 50% do LDL naqueles pacientes com estatina de moderada intensidade 50% de alta intensidade quando a gente associa o exetimib a essa estatina atinge 65% os inibidores do PCS-K9 então a nossa letra D tem uma redução média de 60% do LDL quando associado a estatina de 75% e a terapia tripla chega até uma redução de 85% do LDL e quais são as estatinas de média e alta potência? então simvastatina lovastatina que é da nossa questão pravastatina e fluvastatina são estatinas de média potência então a lovastatina é a resposta da nossa questão a atorva e a rosuva depende da dose então a atorvastatina de 40% ou de 80% e rosuvastatina de 20% ou de 40% são de alta potência e a pitavastatina de 2 ou 4mg é de média potência então a resposta dessa questão era a lovastatina de 80mg que é uma estatina de potência intermediária com uma capacidade de redução de aproximadamente 41% do LDL e ele queria saber qual que tem uma capacidade de reduzir pelo menos 50% a rosuva e a atorva nas doses indicadas na alternativa tem uma capacidade de reduzir aproximadamente 55% e o evolucumab que é o inibidor do PCSK9 de aplicação quinzenal tem uma capacidade de redução do LDL de aproximadamente 60% uma droga extremamente potente tá bom então a resposta da nossa questão era a letra A com a lovastatina 80mg passando para a próxima questão essa é a questão de número 40 uma mulher de 22 anos de idade tem DM1 e faz uso de insulina NPH 12 unidades antes do café do almoço e 12 unidades antes de dormir às 22 horas e insulina regular 8 unidades antes do café do almoço e do jantar e ela traz controle glicêmico realizado na última semana dos seguintes glicemias uma glicemia antes do café da manhã ali entre 100 e 130 uma glicemia adequada um pós-café da manhã elevado 260 280 210 e se perceber tem um incremento importante durante o café da manhã depois do café ou antes do almoço tá adequado 110 109 99 depois do almoço também tá adequado próximo da casa de 110 e antes do jantar tem um incremento 200 223 e 234 se você for avaliar depois do jantar tá elevado vai tá fora da meta que a gente vai conversar mais pra frente por estar 200 220 230 mas ele tá elevado não porque você teve um incremento no jantar ele tá elevado porque o paciente chegou no jantar já ruim se esse paciente provavelmente chegasse no jantar com uma glicemia na casa de 120 ele sairia depois do jantar também com uma glicemia dentro do alvo mas quais são os alvos né e ele tá perguntando aonde que a gente vai ajustar a insulina pra melhorar o controle do glicêmio e aonde e quais são os alvos então segundo a diretriz da sociedade brasileira de diabetes agora de 2023 o alvo da glicada primeiro nos pacientes com DM1 e DM2 ígidos é menor do que 7% naquele idoso saudável é menor do que 7,5 tá no idoso comprometido aquele idoso frágil que já tem outras comorbidades associadas é uma glicada menor do que 8 e no idoso muito comprometido por exemplo um paciente com uma doença de Alzheimer já bem avançado acamado você já não tem uma meta da glicada em si quanto as glicemias de jejum e pré-prandeais então antes das refeições nos pacientes com DM2 um idoso saudável entre 80 e 130 no idoso comprometido 90 a 150 no idoso comprometido se for ver a gente tem uma folga maior no controle glicêmico porque nesses pacientes a hipoglicemia é muito mais danosa do que a hiperglicemia discreta tá bom então nesses pacientes é importante você se acaba afrouxando um pouco o controle para evitar hipoglicemia tá o pós-prandial duas horas após as refeições é sempre abaixo de 180 e a glicemia ao deitar para os pacientes mais rígidos né de 90 a 150 e no idoso comprometido de 100 a 180 tá bom e até no idoso muito comprometido de 110 a 200 para evitar a hipoglicemia durante a madrugada o time range é o tempo em alvo né tempo no alvo que é um tempo de uma glicemia capilar entre 70 e 180 a gente quer mais que 70% nos pacientes rígidos e mais que 50% no idoso comprometido e a hipoglicemia a gente divide em dois graus a hipograu 1 que é de 54 a 70 que a gente quer menos que 4% nos rígidos e 1% no idoso comprometido e a hipoglicemia grau 2 né que seria menor que 54 que a gente quer menos que 1% e não quer nenhuma porcentagem no idoso comprometido então se a gente voltar ao controle glicêmico do nosso paciente a gente percebe que ele tem um incremento durante o café da manhã né que passa ali de 120 pra lá 250 270 então tá faltando insulina regular no café da manhã no almoço tá adequado e se você perceber que ele tem um segundo incremento do depois do almoço até o jantar quem que é responsável por esse momento quem é responsável pelo controle glicêmico nesse momento é a NPH da hora do almoço que ele aplicou antes do almoço então a gente vai precisar aumentar a dose tanto da insulina regular do café quanto da NPH na hora do almoço que era o que eu falava na letra B né então tem a necessidade de aumentar a regular do café porque tem um incremento importante no pós-café e a NPH depois do antes do almoço devido ao incremento entre a glicemia pós-almoço e antes do jantar tá bom na letra A ele falava sobre aumentar a regular do café que tá correto porém a gente não tinha necessidade de alterar a regular do almoço que já está saindo do pós-almoço adequado se a gente aumentar a dose o paciente provavelmente vai fazer hipoglicemia e também não tem necessidade de aumentar a NPH antes de dormir porque o acordar tá sempre abaixo entre 100 e 130 tá perfeito tá bom na C ele falava sobre a possibilidade de aumentar a regular antes do jantar e é isso que eu comentei com vocês ele tá ruim depois do jantar não porque você tem um incremento na hora da janta mas ele tá ruim porque o paciente chega na hora do jantar já com uma glicemia elevada se a gente melhorar o NPH antes do almoço e ele chegar no jantar com 120 por exemplo ele vai sair no pós-jantar também dentro da meta tá então por isso que não tem necessidade do ajuste desse momento tá bom e na letra D ele falava sobre a possibilidade de aumentar a NPH antes de dormir mas se a gente fizer isso o paciente vai provavelmente evoluir com hipoglicemia durante a madrugada tá então a resposta era a letra B aumentar a regular no café da manhã e aumentar a NPH antes do almoço que são os momentos que acaba tendo um incremento importante da glicemia tá bom Estão dando continuidade à revisão da prova do Albert Einstein a gente vai falar agora do módulo da cardiologia tá são cinco questõezinhas uma prova muito bem elaborada com bastante raciocínio clínico envolto também então a primeira questão é a de número 19 é um homem de 68 anos portador de DM2 controlado com metformina há 10 anos um MC de 25 então sobrepeso e sedentário sem dieta restritiva realiza três medidas de IPA em dias diferentes mantendo 142 por 78 148 por 76 e 140 por 70 após três meses de dieta adequada e exercícios físicos regulares tá então porque a gente está diante de um quadro de hipertensão ele permanece com essas mesmas medidas né não houve mudança nas medidas da pressão arterial então levando-se em conta a diminuição de risco cardiovascular e possíveis efeitos colaterais indesejados né já que é um paciente idoso recomenda-se iniciar o tratamento medicamentoso com anodipino fazer uso de uma medicação observação clínica iniciar tratamento com hidrocloro CPA diastólica maior do que 80 observação clínica mensal com introdução de medicamento cistólico maior que 150 ou iniciar tratamento medicamentoso com beta bloqueador em dose baixa então vamos dar uma olhada qual que é a recomendação de tratamento da hipertensão no idoso da sociedade brasileira de cardiologia né isso daqui é tirado da diretriz de hipertensão da SBC a última agora diretriz deles é de 2020 então o diagnóstico de hipertensão do paciente idoso vai ser dividido naqueles com idosos rígidos ou idosos frágeis né o idoso rígido ou limiar é uma cistólica maior que 140 e uma diastólica maior que 90 enquanto que no frágil é uma cistólica maior que 160 e uma diastólica maior que 90 tá bom e a meta pressólica também muda um pouco quanto a diastólica é igual né de 70 a 79 milímetros de mercúrio na diastólica em ambos os grupos mas a cistólica a gente quer uma no idoso rígido entre 130 a 190 e uma no idoso comprometido entre 140 a 140 e 9 tá bom quanto a recomendação de tratamento eles falam para utilizar medicamentos de primeira linha né IECA ou BRA bloqueadores de canal de cálcio ou diurético tiazídico e aqui diferente do paciente o adulto hígido né no paciente idoso a gente tem a possibilidade de começar em monoterapia ou em terapia combinada em baixas doses devido a maior prevalência nos idosos de polifarmácia interação medicamentosa e hipotensão então é muito comum você começa a introduzir antipertensivos num paciente idoso e isso vai levar a hipotensão e hipotensão postural também então como o nosso paciente estava com uma cistólica discretamente elevada ele tinha uma hipertensão cistólica isolada tinha uma cistólica de 140 a 145 com uma diastólica normal e o nosso objetivo é puxar essa cistólica para 130 a 139 sem reduzir a diastólica a gente pode optar pela introdução de apenas um medicamento que era o abordado na letra A a introdução apenas de anulodipido então aquele paciente por ser um idoso hígido tem indicação de começar o tratamento com uma cistólica maior de 140 e você tem a possibilidade de começar só em monoterapia normalmente nos pacientes adultos que já tem uma hipertensão grau 2 ou 3 ou naqueles pacientes grau 1 associado a alguma outra coronavidade você normalmente opta pelo tratamento combinado enquanto que no idoso pode ser feito inicialmente com monoterapia tá na B o paciente já apresenta indicação de iniciar tratamento medicamentoso né a gente não tinha necessidade de aguardar uma diastólica maior do que 80 até porque que a indicação seria uma diastólica maior do que 90 e não 80 mas a indicação de hidroclorotiazida em monoterapia está correta tá bom na letra C ele falava pra guardar uma cistólica maior do que 150 mas esse paciente já tem indicação de tratamento e na letra D ele falava sobre a introdução já de um beta bloqueador ele tem indicação de um tratamento antipertensivo mas esse beta bloqueador não é tratamento de primeira linha né a gente só vai começar com monoterapia inicial em doses né alguns pacientes que tem uma comorbidade que indique o uso obrigatório do beta bloque como uma ICFER por exemplo ou uma insuficiência coronariana né aquele paciente aí pra diminuir desfechos cardiovasculares nesses dois grupos de pacientes então nesse paciente um idoso ígido com uma cistólica maior que 140 a gente pode começar uma monoterapia com anodipino isolado tá bom seguindo a diretriz da sociedade brasileira de cardiologia passando pra próxima questão essa é uma questãozinha que já trazia um eletro ele falava assim uma mulher de 65 anos obesa sedentária tabagista muitos fatores de risco cardiovasculares em uso irregular urdenalapril 20mg e hidroclorotiazida 25 ao dia então uso irregular das medicações que é algo importante mais pra frente procura o pronto-socorro com queixa de dor retroesternal em aperto tosse e falta de ar a cerca de 12 horas provavelmente uma dor anginosa aí associado a alguns equivalentes também e uma diminuição da diurese nas últimas semanas então o paciente provavelmente já estava tendo alguma complicação um pouquinho mais arrastada algo um pouco mais crônico sem segmento médico regular né associado a um uso irregular das medicações pra pressão ao exame físico estava taquipineica com uma saturação de 88 uma frequência cardíaca de 56 batimentos por minuto uma PA de 160 por 98 né uma PA bem elevada um discreto sopramitral sem irradiação estertor nos terços inferiores de ambos os pulmões então um sinal de congestão pulmonar estenose venose jugular duas cruzes também uma congestão sistêmica né e também um edema moderado de membros inferiores tinha pulsos simétricos palpáveis né e o elétron na admissão é mostrado abaixo né então se for ver nesse elétron ele quer saber o traçado apresentado é compatível com hipercalemia hipertrofia hipertrofia de ventrículo esquerdo e sinais de isquemia crônica anterior lateral c infarto agudo do miocárdio inferolateral ou d desvio do eixo para a direita e DPOC compensado descompensado então assim DPOC é pouco provável né não fala entre as alterações compatíveis né a hipercalemia também não a gente vai comentar mais pra frente a gente ficaria mais entre a letra B e a letra C mas nesse caso só aumentando aqui um pouquinho o elétron a gente está diante de um quadro de sobrecarga de ventrículo esquerdo a gente tem três principais critérios que a gente pode utilizar o mais famoso e conhecido é o de Sokolov-Leon né seria a soma do S de V1 mais o maior R de V5 a V6 maior que 36 então se vocês fizerem as contas aí na nossa paciente dá 38 milímetros então ela tem um critério de sobrecarga do ventrículo esquerdo a gente pode utilizar também o Cornell que seria o R de AVL mais o S de V3 maior que 28 nos homens ou maior do que 20 milímetros nas mulheres tá bom e também a gente pode utilizar do do R de AVL isolado maior do que 11 milímetros tá bom na nossa paciente ela também acaba fechando o pelo critério de Cornell ela acaba não fechando tá bom não dá 20 não dá 20 milímetros mas ela fecha por Sokolov-Leon então a gente está diante de um quadro de sinais sobrecarga de ventrículo esquerdo associado a um sofrimento coronariano mais crônico ela fala que já estava com uma redução da 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 diurese nas últimas semanas é o paciente que já estava tendo sinais de congestão sistêmica já então edema de membros inferiores uma turgência jugular mas principalmente edema de membros inferiores é algo que demora um pouco mais para acontecer se fosse um quadro de é infarto agudo meio card um clipe 2 clipe 3 você só teria congestão congestão pulmonar no máximo uma turgência jugular né não teria tanto esse edema de membros inferiores aí então a resposta da nossa alternativa é a letra B né o paciente apresenta o critério de sobrecarga de ventrículo esquerdo no eletro pelo Sokolov-Leon associado a uma dor torácica e sinais de congestão pulmonar e sistêmica tá é a letra B na letra A que ele falava sobre hipercalemia não né a hipercalemia é a presença de as alterações eletrocardiográficas sugestivas de hipercalemia é uma onda T em tenda né mais difuso que não segue nenhuma parede cardíaca né nenhum trajeto coronariano um achatamento da onda P e um alargamento do complexo QRS que em alguns casos mais graves pode até apresentar aquele padrão sinusoidal né a letra C a dor torácica presente a descrita no enunciado poderia ser um quadro de síndrome coronariana aguda né associado a equivalentes anginosos no caso de espinéia mas entretanto se ele tava querendo que se fizesse um enetro um diagnóstico eletrocardiográfico ele provavelmente apresentaria um supra né e na região inferior lateral ela não apresenta esses supra que seriam nas derivações D2, D3 e AVF que seria a parte ínfero né e B5, B6 lateral tá bom e na D tá errado pelos dois motivos né ele fala que o paciente tinha um desvio de eixo pra direita mas o desvio o eixo dela é norma posicionado né é positivo tanto em D1 quanto em AVF e a gente tem ausência de sinais clínicos compatíveis com DPO6 acerbado apesar do histórico de tabagismo então a gente tava diante de um quadro da sobrecarga de ventrículo esquerdo mas o sofrimento coronariano já crônico tá a resposta é a letra B passando pra próxima questão questão de número 22 um paciente de 45 anos sem antecedentes mórbidos significativos com MC de 24 fisicamente ativo a última consulta de rotina há 5 anos refere a dificuldade crescente de manter a sua rotina de exercícios diários tem sentido falta de ar progressiva nas últimas semanas atualmente apresenta dispneia intensa 10 minutos após iniciar exercícios físicos uma classe funcional já 2 provavelmente notou pequeno inchaço nas pernas no último dia um endema de membros inferiores um sinal provavelmente de hiperbolemia noctúria em duas equações apresentou dispneia intensa durante sono que cessou depois de se levantar durante alguns minutos uma dispneia paroxística noturna o exame físico mostra hipertensão arterial moderada estase venosa jugular estertores na base de ambos os pulmões e edema leve pré-tibial uma congestão sistêmica a radiografia de tórax mostra a área cardíaca normal uma cefalização da trama vascular que também favorece a congestão em ambos os pulmões e presença da linha B de Kerley na radiografia que também fala a favor da congestão o eco mostra a alteração do relaxamento do ventrículo esquerdo com uma disfunção diastólica e uma fração de ação de 54 uma fração de ação preservada ele recebeu diurético de alça durante duas semanas com melhora dos sintomas mas sem alteração na pressão arterial e a medicação de recomendação 3 classe 3 para esse paciente dentre as de baixos é nitrato antagonista do receptor mineral cortifóide inibidor da ECA ou inibidor do SGLT2 então diante de um quadro clínico de uma congestão sistêmica inequívoca mais sinais compatíveis insuficiência cardíaca e uma fração de ação preservada a gente está diante de uma ICFEP o diagnóstico são sinais e sintomas indistinguíveis daqueles da ICFER então o paciente com as queixas de cansaço que ele estava apresentando aos esforços a dispneia paroxídica noturna a hipervolemia sistêmica tudo isso fala a favor de um quadro de insuficiência cardíaca a avaliação inicial pode ser feita com eletro o raios digitóricos que ele fala o BNP é muito importante nesses pacientes e o ECO que vai se apresentar com uma alteração do relaxamento que ele falava uma disfunção diastólica uma fração de ação maior do que 50% e naqueles pacientes com uma avaliação inicial com alteração estrutural cardíaca segmentar ou hipertrofias então esse paciente que tinha alteração do relaxamento ou disfunção diastólica que ele também tinha mais uma fração de ação maior do que 50% e uma congestão inequívoca a gente está diante de um quadro de uma ICFEP tá? então o nosso paciente é um quadro clínico bem descrito de uma incência cardíaca de fração de ação preservada e como que a gente vai fazer o tratamento, né? então a gente vai fazer a partir do controle das comorbidades que levaram a ICFEP então é uma recomendação classe 1 essas classes eu tirei da diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia tá bom? a gente tem a utilização de diurético de alça a recomendação de usar prosemida ou tiazídico para controle da congestão também é classe 1 aquilo que foi feito com o paciente tá? o uso da espirolactona para redução de hospitalização é uma recomendação 2A a partir da análise dos estudos Top Cat que na nossa população viu que tinha um benefício nesse contexto o uso de ECA ou BRA para redução de hospitalização é uma classe 2B e os inibidores do SGLT2 a partir de variações do estudo do Impero Preservant e do Deliver reduziu o desfecho composto de morte cardiovascular ou hospitalização por insuficiência cardíaca então é uma medicação que também está indicada no tratamento da ICFEP ela ainda não tem classe por causa que esses estudos foram lançados digamos assim após a última diretriz da indústria cardíaca da Sociedade Brasileira de Cardiologia tá bom mas das referências internacionais é uma medicação já indicada então aquela única medicação que eu não falei com vocês e que é uma classe 3 são os nitratos tá bom e porque foi visto que o uso de nitrato não está indicado nos casos do ICFEP e ele reduziu a capacidade física diária em relação ao placebo sem alterar os scores de qualidade de vida ou níveis de BNP NT pro BNP por isso que ele ficou como uma classe 3 tá e as outras 3 é aquilo que eu comentei na anterior né a espirolactona pra redução de hospitalização classe 2A o IECA pra redução também de hospitalização 2B e os inibidores do SGLT2 pra redução do desfecho composto de morte cardiovascular ou hospitalização por insuficiência cardíaca tá bom questão um pouquinho mais conceitual em si passando pra próxima questão a questão de número 33 um paciente de 22 anos então jovem sexo feminino relata febre dor torácica pré-cordial e artralgia de pequenas e grandes articulações com caráter migratório a 2 dias há 2 semanas apresentou quadro fibril com dor de garganta que cedeu em 3 dias com uso de analgésicos o exame físico mostra a temperatura de 38.2 PA de 118 por 78 pulmão livre um sopro sistólico em área mitral com irradiação para a base atrito pericártico leve hiperemia discreta de orofaringe sem adenomegalia articulações de punho joelho tornozelos dolorosos apresentam calor edemeritema então uma artrite dessas articulações hemograma creatinina transaminases glicemias normais um VHS aumentado uma urina 1 normal e o elétrico com a presença de extra cístulis atriais e alargamento do intervalo PR e dentre os tratamentos abaixos qual é o mais indicado para esse paciente ciclosporina EV vanco e genta EV metilprede EV ou penicilina benzatina então a gente está diante de uma questão que acaba juntando um pouquinho de cardio com reumato e quando a gente fala disso a gente está falando de febre reumática na febre reumática a gente vai utilizar como diagnóstico os critérios de Jones então a gente pode fechar a partir de dois critérios maiores ou um critério maior e dois menores e como os critérios maiores entram a cardite então provavelmente se esse paciente tem a cardite por aquele sopro mitral que estava na questão a coreia de Siderham que é um critério que você só com ele sozinho se pode fechar o diagnóstico mas é uma apresentação mais tardia em mulheres jovens a poliartrite migratória que era também algo que a paciente apresentava então a gente tinha dois critérios maiores o ritema marginato e os nódulos subcutâneos também e os menores é a febre que ela tinha a artralgia que ela tinha a elevação das provas de atividade inflamatória então aquele VHS de 33 e o prolongamento do PR no ECO então ela fechava todos os critérios menores e tinha dois dos maiores fechando um quadro de diagnóstico de febre reumática e a questão eu queria saber como que a gente vai fazer a profilaxia desse paciente então naqueles pacientes sem cardite sem cardite tem indicação de fazer a penicilina benzatina até os 18 anos ou por 5 anos após o surto naqueles com cardite sem sequela e sem estenose até os 25 anos ou 10 anos após o surto e naqueles pacientes com sequela até os 40 anos para todos estendendo indefinidamente a partir de uma exposição ocupacional por exemplo ah é uma professora do jardim de infância que tem sempre está sempre em contato com aquelas crianças bichadas com o processo inflamatório com a infecção pelo estreptococco e isso vai fazer sempre com que ela tenha a exposição antigênica então nesse caso você teria a indicação de fazer uma estender indefinidamente o quadro da penicilina benzatina então a única alternativa que falava sobre a penicilina é a letra D então a gente está diante de um quadro de febre reumática que tem indicação de fazer antibiótico terapia quando tem sinais ativos de infecção não é o caso dela mas você também tem a indicação de fazer durante o acompanhamento a profilaxia na letra A ele falava sobre ciclosporina EV então você não tem indicação de fazer um imunossupressor nesse paciente na letra C ele falava sobre metilprede então você também não vai pulsar uma paciente com febre reumática e na letra B ele falava vanco e genta porque ele estava tentando induzir um quadro que você estava pensando provavelmente numa endocardite e a gente vai utilizar esse esquema naqueles pacientes que tem uma endocardite por prótese valvar com menos de um ano da colocação da válvula então diante de um quadro de febre reumática a gente tem a indicação de fazer a profilaxia com penicilina benzatina a periodicidade vai depender se tem cardite se ficou com sequela ou não e a alternativa que abordava isso é a letra D passando para a próxima questão é de questão de número 47 a gente também está diante de um paciente jovem um homem de 24 anos que procura o pronto-socorro por dor torácica ventilatório dependente na região para-external no exame físico identifica-se pequena apenas taquicardia sem outras alterações o paciente refere quadro gripal na última semana e o eletrocardiograma é apresentado a seguir então se vocês repararem no eletro a gente está diante de um quadro que se for reparar há um supra desnivelamento difuso de todas as paredes você consegue ver um supra ali em D2 AVL D1 você consegue ver um pouquinho também em V4 V5 V6 V3 V2 D3 também tem um pouquinho então é um supra difuso que não respeita uma parede ou um trajeto coronariano num paciente jovem com uma dor torácica atípica um histórico de infecção respiratória e que se a gente for ver no AVR tem um infradesnivelamento do segmento ACT então a gente está diante de um quadro bem característico de pericardite aguda tá e nas alternativas ele queria saber qual que é o tratamento em si ele fala que foi feito um ecocardiograma beira-leito que identificou uma discreta lâmina de derrame pericárdico e qual que vai ser o tratamento se a gente vai fazer analgésico anti-inflamatório ou xicina se vai precisar seguir puncionar ou uso do glicocorticoide então a pericardite aguda no diagnóstico a gente precisa dois dos quatro critérios abáticos uma dor típica né então o paciente tem uma dor torácica para-external retroexternal tá bom não faz aquele padrão em aperto característico tem uma queixo que os pacientes apresentam né que seria aquela posição da pressa imalmetana para a melhora dos sintomas pode ter a presença do atrito pericárdico alterações eletrocardiográficas típicas então o paciente tinha dor torácica e alteração e um derrame pericárdico novo que ele também apresentava né ou uma piora de um derrame prévio tá bom então ele tinha três dos quatro critérios frechado no eletro a gente vai ver um supra de ECT difuso um infra do segmento PR também difuso e uma imagem oposta no AVR às vezes vai ver um né então um supra do PR com um infra do ECT naqueles pacientes como que a gente vai fazer o tratamento tá indicado o uso de analgésico né para o controle da dor torácica uso de anti-inflamatório por 14 dias tá bom mais a colchicina por três meses tá isso é foi retirado do guideline da Sociedade Brasileira de Cárdio da parte de pericardites e miocardites tá bom a corticoterapia só deve ser indicada para os pacientes com ausência de resposta anti-inflamatória e colchicina e na ausência de vírus ou outro urgente na biópsia pericárdica devido a possibilidade de você aumentar a probabilidade de recidiva nesses pacientes quando expostos ao glicocorticoide tá então a única alternativa que falava para a gente fazer analgesia anti-inflamatória e a colchicina é a letra A tá bom na letra B ele falava da necessidade de você repetir o eco durante o acompanhamento então não tem necessidade tá bom você pode fazer no máximo retorno ambulatorial para ver como ficou a evolução desse paciente tá bom na C ele falava sobre a possibilidade de pericardocentese mas esse paciente tinha um derrame pericárdico discreto sem sinais de instabilidade hemodinâmica sem sinais alterações no eco que sugeram tamponamento ou tamponamento iminente tá então não tinha necessidade de fazer a punção daquele líquido além de ser extremamente discreto e na AD ele falava sobre a possibilidade de usar corticoterapia a predinizona 60mg e a gente como eu comentei não está indicado nos pacientes devido ao aumento da probabilidade recidiva da pericardite e o espessamento do pericárdio também nesses pacientes quando são expostos a corticoterapia tá bom então a gente vai nesse paciente com a pericardite sem complicações analgésico anti-inflamatório a colchicina e um abraço tá bom e essa foi a parte da cardiologia da prova do Albert Einstein espero que vocês tenham indo bem até mais e aí Tchau, tchau.